Sejam todos bem-vindos a PokéSquad 3, uma série com mais de 20 Youtubers. E o meu objetivo nessa série é derrotar o Ash Ketchum, o campeão mundial da Liga Pokémon. Só que esse servidor de Pixelmon é um pouco perigoso. Até porque se você perder uma batalha Pokémon, você é obrigado a dar um Pokémon para seu adversário. Sim, se você perder a batalha, você perde o Pokémon. E se você ganhar a batalha, você ganha o Pokémon do seu rival. E assim se inicia a PokéSquad 3. Sim, rapaziada, eu estou na PokéSquad, a maior série de Pixelmon do Brasil. E eu estou muito feliz, até porque sempre foi um sonho para mim estar participando dessa série. Então é uma oportunidade nova e que eu vou me divertir muito e fazer muito conteúdo para vocês, beleza? Mas antes de tudo, eu quero mostrar para vocês o meu Pokémon inicial. Acho que vocês já viram aí no início, mas o meu Pokémon inicial é o Eevee Shine. E uma coisa que vai ser bem divertido, galera, é porque eu não sei para qual Pokémon o Eevee vai evoluir. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o Eevee tem várias evoluções. Evoluções de todos os tipos. Então vai ficar meio que uma incógnita, uma dúvida para saber qual esse bichinho aqui vai virar. E eu quero que vocês comentem aí qual evolução você quer que o meu Eevee vire. Mas para começar da melhor forma, né? Vamos ver aqui a Nature do meu Eevee. Que no caso ele é Modeste. Ele tem alguns ataques, tipo esse covete aqui. O Tail Whip. Sun de ataque e o Creak de ataque, que é o ataque rápido. E outra coisa que eu tenho também é essa minha câmera digital aqui. Que eu já vou aproveitar e vou tirar uma fotinha aqui do meu Eevee, galera. É, e eu não tenho material para tirar a foto do Eevee, cara. Eu ainda estou pobre. Oh, mas eu já acabei avistando algo bem interessante por aqui, ó. Logo no começo eu achei aqui uma Bitblock. Nem sei para que serve. Eu não vou perder tempo e já vou explorar uma... É, já foi explorado. Já foi explorado. Eu tenho que tomar muito cuidado, rapaziada. Porque se alguém me desafiar para uma batalha Pokémon, eu não posso correr. E se eu perder essa batalha, eu posso perder um Pokémon. Porém, o inicial não entra nessa regra. Então, é impossível eu perder meu inicial. Ele vai ficar comigo do início ao fim. E como o meu objetivo é derrotar nada mais a da menos que o campeão, o Ash Ketchum. É bom já me preparar para começar a ficar forte, cara. Até porque, meus amigos, tempo é dinheiro. É nada, é nada, Crazy. Ah, mano. Até você está aqui, cara. Para mim é uma surpresa você estar aqui. Você não estava no último. É verdade, né? Eu sou participante novo, meu parceiro. Mas que feliz que você está aqui, cara. Ó, antes de tudo, eu posso ver seu inicial, mano? Pode, ó. Vou passar ele aqui, ó. Toma, o Cardate. Não, ele é da nova geração, não é? Sim, sim. E, mano, acabei de descobrir que eu vou ter que fazer uns negócios para evoluir ele muito difícil, mano. Ah, ele tem duas formas para evoluir, não é? Aham. Cara, o meu Pokémon também tem várias formas para evoluir, sabia? Deixa eu ver qual que é o teu. Toma aqui a lenda. Ah, o Eevee. Ah, eu sabia que era então, porque tinha várias formas. Você curtiu, né, canária? Curti. Mas, tipo assim, você vai escolher qual forma dele, mano? Cara, é que, tipo assim, eu não sei. Eu vou deixar como uma incógnita, ele vai escolher qual evolução ele vai ser. Hum, entendi. Entendeu? Então, tipo, ele vai ter a escolha própria. Mas assim, ô, Golden, o que você acha de a gente fazer uma batalhinha de início? Só porque eu sou novo, quero conhecer tudo, mano. Pode ser, pode ser. Então demorou. Ó, então demorou. Vou jogar aqui meu Pokémon, só jogar por cima. Vixe, Golden, seu Pokémon é de fogo, né, cara? Então é normal, né? Ah, o meu é normal, mas você já deixou ele num burnage, cara. Ah, mano, eu acho que eu vou perder, velho. Eu não sei se... Cara, eu sei que pelo menos o meu é mais rápido. Tá, isso é verdade. Mas, então, eu não sei se eu vou ganhar ou não. Eu acho que vai, eu só tô com 12 de vida. Nossa, eu também tô com um pouco de vida, tá? Eu tô com 5 só. Eu tô com 7. Ah, cara, eu só ganhei porque o meu Pokémon é mais rápido, Golden. É, pois é. Ó, mas é o seguinte, ó. Pode falar. Já que você é novo aqui, ó, eu vou te dar isso daqui que eu peguei ali, ó. Pra fazer o trabalho já. Uh, que isso, mano. Muito obrigado. Quando eu carregar aqui a minha energia, eu vou tirar uma foto sua, então, beleza? Beleza. Olha aqui, é síndrome de Peter Parker, né, mano? Agora eu tenho que curar meu Pokémon. Valeu, Golden. Pô, muito massa, galera. Até o Golden tá aqui na nossa série de Poké Squad, mano. E é verdade, mano. Eu sou um novato, né? Até porque o Golden já participou das outras Poké Squad e eu não participei de nenhuma. Mas, beleza, galera. Agora que eu já curei meu Pokémon, tem um mini problema. Até porque o meu Eevee, ele é nível 5. Mas, eu não sei se vocês sabem disso, o Eevee só evolui no nível 50. E, meu Deus, eu achei outra pessoa conhecida, cara. Ele tá batalhando, meu Deus do céu. Cara, eu sabia que você ia pegar o Hewler, velho. Mano, qual foi isso? Você tá me espionando, cara? Não, eu não tô te espionando. Tipo, eu tava passando e eu vi você. Mas, eu desafio você acertar meu Pokémon inicial. Deixa eu ver... Você tá olhando? Você tá olhando? Não, não tô, não. Você tá olhando? Ah, eu não sei. Conta aí, vai, mostra teu Pokémon aí. Mano, meu Pokémon inicial é o Eevee, cara. Uma Eevee. Nossa, mãe, qual das evoluções você vai pegar dela? Você até em mente já? Não, eu vou deixar ela evoluir, tipo, por querer, tá ligado? Cara, o que ela quiser virar, ela vai virar. Bacana. Ô, aproveitando, já que eu te encontrei, a gente já é parceiro. Vem que me segue, me segue rapidão. Cara, eu tô vendo que coisa boa não vai vir, né, velho? Vem cá, sussua, sussua pra eles escutarem. Eu tenho um plano pra gente fazer. Um plano? Será que é o mesmo que eu tô pensando, cara? Mano, você tá ligado que, tipo assim, se a gente batalhar com o pessoal, a gente pode roubar um Pokémon deles, né? Sim, sim. Eu já tô querendo criar um time de pessoas pra gente sair roubando um Pokémon de geral. Cara, você acredita que eu tive a ideia de fazer a Equipe Rocket? Tipo, até fazer uma base secreta? Então, só que não pode ser a Equipe Rocket, tem que ser outro nome, o nome mais legal. Sei lá, a gente acha o nome mais da hora, mano. Tá, vamos, 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 vamos então deixar esse time já meio que formado, eu e você? Vamos, vamos, roubar o Pokémon de todo mundo. Fechou, fechou, fechou. Eu tô pensando em recrutar uma pessoa que eu vi ali atrás ali passando, olha lá, ó. Olha o amelhante ali, ó. Cadê? Eu não tô vendo. É o Rigops ali, ó. Vem ali atrás. Ah, o Rig. Caraca, pode ser, né? A parceria aqui tá a mil então, hein, cara? Então, fechou. Vamos deixar isso aí no segredo, ele não conta pra ninguém. Cara, eu só não vou registrar isso porque eu tô sempre nada pra tirar foto, senão eu tiraria uma selfie da nossa parceria, cara. Relaxa, cara. A gente faz isso aqui agora, aqui, ó. Relaxa. Pum. Aí, ó. Não, seja por isso, já bora começar a registrar o nosso time porque isso vai ser uma coisa muito da hora. Nossa, sério? Papel. É só eu colocar papel na câmera? Não, agora é só você tirar foto já. Ah, que da hora, cara. Deixa eu ver. Aí, tira uma foto minha aqui, pra ficar de recordação. Mano. Tira aí, tira aí, tira aí. Olha aqui. Olha aí, que lenda, mano. Ai, beleza. Primeira pessoa da equipe, hein? O fundador da equipe. Agora eu vou ter que tirar uma turma pra essa câmera aí. Demorou, vou te prestar aqui e toma o papel. Valeu, vou começar já a formar aqui a nossa equipe porque isso vai ser interessante. Faz uma pose legal aí. Aqui, ó. É assim, ó. Aê, aqui, ó. Pega. Vê se você achou que a foto ficou boa. Deixa eu ver. Nossa, ficou muito mídia, cara. Beleza. Mas deixa comigo essa foto aí só pra eu já ir deixando os membros salvos aqui pra gente. Excelente. Aí você fica com todos os membros aí na sua mão e vai mostrando. Olha o tanto de pessoas que tem na nossa equipe. Então, por enquanto, vai ser eu, você e o Rigopso. Eu vou tentar recrutar agora, tá? Demorou, então vai lá falar com o Rig. Tamo junto, Alexei. Por que socorro, cara? Ô, ô, ô. O Alexei quer falar com você, mano. Ih, ele tá te seguindo? Corre, corre, corre. Não deu tempo de você correr, né, cara? Não deu, velho. Ele tá vindo atrás de um pokémon desde o spawn. Cara, esse pokémon é um Froakim, velho. Ele é muito visado, cara. Não, ele tá me atacando toda hora. Nossa. Ô, Rig, a gente tem assuntos delicados, cara. Como assim, assuntos delicados? Calma. Deixa você se batalhar, que a gente tem que até entrar em um lugar pra ninguém ouvir essa conversa e falar bem baixinho. Eu fui derrotado. Agora dá pra falar. Tá, vem aqui, vem aqui, ó. Vamos nessa caverninha aqui, ó. Nessa daqui, ó. Tá, mano, olha esse ratatá. Calma aí. Aí, Rig, ninguém tá olhando pra nós, não? Não acredito que não. A gente vai se dar pra lá. Ó, isso. Fica no shift pra falar baixinho assim. Aí, Rig, fica até assim pra falar baixinho, cara. Tá. Não tem ninguém observando. Relaxa. Não, então, o Alexei tá com o plano... É só eu. Tô aqui, eu sorrindo. Olha quem chegou. É só falar, né? É só falar. Já falou pra ele, Perdição, da ideia? Não, eu ia falar nesse exato momento, mas já que você chegou, pode fazer as honras. Rig, você tá ligado que se a gente batalhar e conseguir ganhar, a gente pode roubar um Pokémon do pessoal, né? Eu não sabia disso, agora que eu tô sabendo. Então, eu tô formando um timezinho aqui pra gente meio que fazer isso aí com mais eficácia, né? Pra gente se juntar e atacar o pessoal. E até agora, os membros aí, eu e o Crazy. A gente ficar roubando Pokémon? É, exatamente. É tipo uma equipe Rocket, mas não... É, exatamente. Vamos ser melhor, vamos ser melhor, cara. Vamos muito melhor, muito melhor que a equipe Rocket. Eu já vou estrear, sei no marco. Você vai aceitar isso aí, sua proposta? Eu aceito. Posso fazer a boa então, né? Que isso aí. Já faz, já faz aí, pra deixar a gente... Faz uma pose aí, parceiro. Faz uma pose, Rigon. É, Fê, é a foto dos membros agora, do nosso time. Só que não tem nome ainda. A gente vai rolar. Nossa, calma aí. Ficou mídia, olha isso. Pega aí. Nossa, ficou da hora, hein? Ó, ficou bonita, ficou bonita. Aí, deixa comigo aqui, tá essa foto aí. Por enquanto, não tem nada construído, não, tá, galera? Mas vamos deixar assim. É, digamos que a gente tem um time até então. Mas não vamos contar pra pessoa, não, tá? Deixando o segredo. Não, é segredo. Já vamos fazer o preparo, tá ligado? Fechou, vou sair aqui no fininho. É isso aí, o Rig. Oi, oi, oi. Você curtiu isso? Eu gostei, velho. Que pior que tinha ação. Ô, como vai ser o nome? A gente nem viu. Então, a gente tem que ver o nome depois, tá ligado? Mas eu acho que você vai recrutar só mais uma pessoa, cara. Ah, tá, beleza. Então a gente vai vendo o nome e eu já vou preparando pra lá na parceira do mal. É, eu também vou preparar. Vai até fazer uma base secreta pra nós, cara. Boa, boa. Então, ô, oi, oi, só que não é bom a gente ficar, tipo, muito perto assim. Eu vou sair de fininho, como se nada tivesse acontecido. É verdade. Fiz que você nunca me viu. Demorou, tamo junto. Isso daqui é a Poké Squad, cara. Estamos começando da melhor forma, já cometendo peripécias, fazendo time e armando tudo, cara. O único problema é que eu só tenho um Pokémon level 5 e ainda não tenho Pokébola. Então, hoje, a gente tem dois objetivos a ser concluídos. Que o primeiro deles é conseguir Pokébola. E o segundo é capturar um Pokémon com as Pokébolas que a gente conseguiu. Tá, então eu só preciso realmente encontrar uma vila pra estar encontrando alguma Pokébola, cara. Porque até o craftar, eu precisaria de ferro. As apricornes eu já tenho, mas eu ia precisar muito de ferro, cara. E eu não tô muito afim de ir atrás de ferro agora, não, mano. Eu acho que é mais lucrativo eu encontrar alguma vila NPC por aí e encontrar Pokébola do que eu sair buscando ferro. Bom, galera, aqui na frente eu acabei de avistar algumas coisas bem interessantes. Tipo, essa casa aqui que eu não sei o que é, um ginásio Pokémon e uma vila NPC. Ou seja, aqui só tem coisa boa. E é por isso que eu vou estar dando uma explorada, primeiramente, pra ver que casa é essa daqui, cara. Eu nunca vi uma casa dessa, então é tudo bem interessante pra mim. Beleza, vamos entrar aqui. Tem um... Uou, deve ser de missão. Uma casa do Pixelmon, cara. Tá, interessante. Vou ver se tem mais algumas coisas, né? Ah, tem negócio pra procurar meu Pokémon. Tem um PC aqui também. Ó, tem algumas molduras, comida. É, e mais nada de tão interessante. Só essas headstones aqui que eu vou pegar, porque vai saber que vai ser útil, né? Bom, mas de resto não tem nada de tão interessante, não. E é um quarto bem bonitinho, cara. Caraca, tem um PC, gostei. Ó, e aqui em cima ainda tem um andar de cima, que eu nem tinha visto. E tem muitos baús aqui. É, mas eu acho que não vai ter nada... Uh, tem esse Repel aqui, que é muito bom. E eu acho que não tem mais nada de tão útil, não. Ó, esse Essenso também é bom. É, é bom pegar bastante coisa assim, galera. Tem bastante coisas boas, cara. Mas agora eu acho que eu já lutei tudo. Só pra ter certeza, é, lutei tudo. E graças a essa casa aqui, eu consegui bastante loot. Em apenas uma casa, eu lutei bastante. Pra vocês verem como tá boa a nova atualização do Pixelmon. Beleza, mas vamos continuar explorando, né? Até porque aqui tem bastante casa. E aqui embaixo já tem até uma escadinha pra uma casa NPC. Diferente com o ginásio. Pô, vai ser a casa que eu vou entrar, mano. Já tá até aberta. Oxi, oxi! Simplesmente a porta aberta e sete fastball, cara. Que isso, mano? Eu acho que a pessoa que entrou nessa casa aqui tinha algo melhor do que sete fastball. Porque, meu Deus do céu, deixou o Pokébola pra trás. Então, dos nossos dois desafios, eu já consegui cumprir o primeiro. Que é conseguir Pokébolas. Mas peraí, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o likeão agora. E assiste o vídeo até o final, porque eu vou tá pegando um Pokémon muito bom. É sério. Vocês tem que ver o Pokémon que eu vou capturar ainda hoje. Mas beleza, vamos continuar então aqui explorando essa vila, né? Vai saber ter mais coisas pra lutear. E aqui já tem um shopping Pokémon. Talvez eu possa vender alguma coisa. Ó, vende Pokébola. E eu consigo vender Apricórnios? Ah, não. É só pra comprar. Será que essa é a de vender? Não, aqui é realmente, ó. Pra comprar e aqui pra vender. Cara, eu vou ver se eu consigo dinheiro vendendo Apricórnios, velho. Ó, quatro Apricórnios eu já ganho 40. Sete aqui eu ganho 70. E isso daqui vale muito. Será que eu já consigo comprar uma Pokébola? Não consigo comprar uma Pokébola, cara. As coisas é realmente muito caro, então eu tenho que juntar mais dinheiro. Então por isso que vai ser bom continuar luteando. Aqui tem um Poké Center, né? Mas, pô, não vai ter nada no Poké Center. Só essa mulher que é a mais maravilhosa do mundo. E aí, meu mano, como você tá? Cara, boa tarde. Ai, deixa eu te falar uma parada. Eu tô fotografando a galera com o seu inicial do lado. Eu queria saber se eu podia fotografar o teu também. Pô, cara, com certeza. Um trabalho nobre desse. Obrigado, mano. Faz uma pose aí bonitona com ele e vamos lá. Demorou. Assim tá bom? Olha, eu acho que ficou perfeito. Olha aqui. Deixa eu ver. Que isso, mano. Você é o melhor fotógrafo do mundo, cara. Que isso, que modéstia. Eu te amo, cara. Muito obrigado. Ô, tamo junto, mano. Quer uma duplicada dela? Ô, por favor, cara. Tá na mão, meu mano. Muito obrigado, tá? Ô, que isso. Vou até te dar um presente, ó. Esse daqui, ó, serve pra quando tiver Pokémon te encher no saco, ó. Ah, pô, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Tamo junto. Ô, Grace, muito obrigado, mano. É nóis, velho. Valeu. Caraca, mano, tem pessoas muito gente boa aqui no Poké Squad. Que isso? Vem uma fotografia do meu inicial, cara. A gente ficou muito linda. Tá, gostei. Gostei dele, mano. Agora vamos só continuar lutando aqui nessa vila, né? Caraca, velho. Ô, tô feliz, mano. Que isso. Os caras mó humildes. Tá, mas pelo que eu vi, não tem nada aqui nessa vila, cara. Então acho que chegou a hora de eu capturar o meu Pokémon, né? Mas beleza, eu tenho que encontrar um Pokémon muito bom, cara. Até porque ele vai ser meu segundo Pokémon do time. Então ele tem que ser um Pokémon maravilhoso. E pra você que tá assistindo o vídeo, eu desafio você, que tá assistindo, a comentar o Pokémon que eu tô indo atrás nesse exato momento. E é exatamente nesse bioma aqui que o Pokémon que eu quero capturar se localiza. E é sério, mano. Vocês não fazem ideia do Pokémon que eu tô atrás. Eu tenho certeza disso. Já entrei em batalha aqui com o Pokémon que eu quero capturar. Então vou tentar soltar um ataque. Como é level bem mais alto que o meu, com certeza eu vou conseguir capturar, né? Até porque o Pokémon que eu quero é o Magikarp. O Magikarp até o nível 21 não tem ataque. Então eu consigo ficar... O quê? Esse Magikarp tem ataque. Tá, então quer dizer que é até melhor do que eu tava pensando. É, eu vou ter que jogar. Vou ter que jogar a Pokébola, galera. Vou jogar a Pokébola, mano. E que eu capture, por favor, cara. Beleza, eu não consigo ver a Pokébola. Tá girando. Ah, cara. Tá, vai ter que ser na sorte, galera. Vai ter que ser na sorte, mano. Eu tenho que ver se eu lembro qual é também. Achei. É essa pilantrinha aqui, ó. Beleza, joguei a Pokébola. Espero que eu capture. Ih, capturei! Ih, capturei, cara! Caraca, eu não botava fé. Eu não botava fé, de verdade, mano. Eu não botava fé, cara. Que isso? Capturei aqui, mano. Uma Magikarp, cara. Nível 18. Deixa eu ver aqui a Nature's Status. Ô, Jolie. Aumenta o Speed. E que isso? É uma boa. É uma boa. Até porque dá pra usar bastante ataque físico ao invés de esse pré-ataque. Porra, muito boa, cara. E ela realmente tinha o Tackle, velho. Que da hora, mano. E agora, com a minha Magikarp, eu consegui capturar o meu primeiro Pokémon. E agora eu tenho dois. Mas vocês devem estar se perguntando. Por que eu capturei uma Magikarp? E a resposta é bem simples. Pra quem não sabe, o Magikarp vira Gyarados. Um dos Pokémon mais fortes de todos. E é apenas no nível 21. Ou seja, o meu Magikarp tá no nível 18. O pano 3 níveis, eu já consigo um Gyarados. Aí eu vou conseguir colocar os meus planos em ação. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Poké Squad. E hoje é o dia que nós vamos fazer peripécias, galera. Hoje é o dia que eu quero roubar algum participante. Até porque eu não sei se vocês sabem disso. Mas se eu chamar algum Youtuber pra fazer uma batalha Pokémon, ele não pode recusar. E se eu ganhar dele, eu posso estar roubando com o Pokémon dele pra mim. E é por isso que a gente vai atrás de fazer isso hoje. Até porque aqui na Poké Squad tem mais de 20 Youtubers. É sério, tem muitos Youtubers. O único problema é que eu tenho, tipo, uma Magikarp. Uma Eevee. E o sonho de roubar algum Pokémon, cara. Bom, mas eu posso falar pra vocês que essa Magikarp vai ficar muito forte. Até porque ela tá no nível 20. Ou seja, se eu ganhar mais um level com ela, ela já consegue evoluir. Eu vou até aproveitar que eu tô aqui no mar, que tem bastante Magikarp. Eu vou tentar encontrar alguma Magikarp. Que isso? Olha o tamanho desse Pokémon aqui, cara. Meu Deus do céu. Tá, mas eu vou tentar encontrar uma Magikarp que seja um level um pouco alto. Tipo essa daqui que é level 15. E vou derrotar ela. Que aí desse jeito, pelo menos eu consigo pegar um pouquinho de XP. E como ela não ataca, né? Vou até derrotar ela com a Eevee. Talvez minha Eevee dê até um pouco mais de dano com o ataque rápido. E agora eu vou ter que ficar repetindo esse processo. De ficar derrotando a Magikarp. Nossa, galera. Eu achei logo uma maçã dourada, cara. Talvez pra vender eu ganhe mó grana, velho. Ah, deixa eu continuar explorando aqui que também tem alguma coisinha. E eu quero ver o que que... Ah, é uma Raid. Uou, calma aí que eu tô tomando dano. Eu acho que isso daqui é uma Raid, galera. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa Raid. Eu não sei se dá pra pegar... Dá pra entrar na Raid. Dá pra entrar na Raid, mano. Eu vou tentar entrar com a Magikarp. É uma Raid nível 2. Se eu derrotar, eu vou conseguir muitos itens que possam me ajudar a evoluir meu Pokémon. O difícil vai ser eu derrotar, né? Nossa, já tomei um ataque hit. Nossa, galera. Que minha equipe seja boa pra derrotar esse Pokémon, cara. Nossa, a gente não vai conseguir. Todos perderam. É, impossível fazer uma Raid agora. Pô, mas já tem gente construindo coisas aqui, galera. Pô, que da hora, mano. Olha o tanto de Apricorne. Será que já tem aqui uma casa onde eu posso estar vendo se tem item? Galera, aqui em um dia já tá evoluindo bastante no servidor, ó. Já tem aqui um PC. Tá, mas no PC não tem nada de tão interessante. Tem aqui alguns baús. Ô, ô, ô. Oi, galera. Tem fotos. Raid? Que isso? Ai, que susto, mano. Eu tava aqui só querendo saber quem mora aqui, cara. Foi mal essa casa? Ah, não, pô. É a casa do Dun. Deixa eu pegar uma foto. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Não, não acho, mas é o Dun que mora aqui, pô. Ah, que da... Mano, eu tava aqui perdido no mapa e só encontrei essa casa. Falei, de quem será que seja? Eu achei que era sua, cara. Não, não é minha não, pô. Tô aqui só de passagem mesmo. Ah, já que não é sua, eu vou voltar a roubar aqui os itens, mano. É zoeiro, eu não tô roubando nada não. Tá certo, né, pô. Você deve tá roubando mais que eu aqui as coisas, mano. Eu não. Eu faço esse tipo de coisa não. Ah, já que você não faz, eu faço menos ainda, cara. Você já tem quantos pokémons? Mano, eu tenho no total, eu tenho seis. Nossa, eu só tenho dois, mano. É um Magikarp e uma Eevee, olha isso. Ah, o bom da Eevee é que você pode transformar qualquer pokémon, né? É. Qualquer elemento. Só que eu vou deixar ela evoluir no natural. Se ela quiser virar, ela vai virar. Ah, tá certo. Bom, mas assim, eu tenho que evoluir minha Magikarp? Minha Magikarp não tá nem com vida. Eu vou atrasar um cento pokémon pra curar ele, cara. Vai lá. Ó, se eu não me engano, tem um pra lá, naquela direção. Ah, beleza então, mano. Valeu, desculpa aí qualquer coisa, cara. Nada, pô, tamo junto, Crazy. É, nóis. Caraca, galera, eu fui pego no flagra roubando, mano. Que absurdo, velho, que absurdo. Beleza, curei aqui meu pokémon. Agora eu posso estar voltando a evoluir minha Magikarp. Até porque só falta um nível pra ela evoluir. Mas o difícil é conseguir esse um nível. Então começou o meu processo. O caminho mais difícil e demorado, porém eu sabia que não tem erro. Que no caso é ficar lutando contra pokémons level mais baixo do que o meu, até evoluir a Magikarp. Galera, tá evoluindo, rapaziada. Minha Magikarp começou a evoluir, mano. Passou de nível. Nossa, olha o tamanho que ela tá ficando, velho. Que isso? Pua, virou um Gairadus, velho. Se liga. Agora será que eu consigo nadar no Gairadus? Eu consigo, ó, nadando no Gairadus, cara. Eu sabia que a Magikarp ia ser um pokémon muito útil, galera. Até porque, olha aqui o tamanho dela. Agora que ela virou Gairadus, né? Ou Guiaradus. E vamos ver se ela ganhou alguns ataques aqui, ó. Moves, Bite. Ah, Waterfall, Takeon, Splash. Ou seja, a Magikarp já conseguiu evoluir e ganhar alguns ataques. Então o nosso primeiro objetivo do dia foi concluído. Porém, temos mais uma missão difícil. Que no caso é capturar um pokémon forte. E eu posso aproveitar que tá de noite, né? Porém, eu tenho aqui 7 Gratibol e 5 Vestibol. Ou seja, eu tenho um total de 12 pokébolas e um sonho, cara. Que é capturar um pokémon forte. Mas assim que tá de noite, se eu vim aqui no bioma de Plains, eu consigo encontrar um pokémon que ele é bem de boa, cara. E a raridade desse pokémon é apenas 40%. Ou seja, ele tem 60% de chance de tá spawnando durante a noite. Vai ser só procurar ele, então. E galera, eu já tô vendo ele aqui pelo mapa, mano. Como eu falei, ele é bem de boa de spawnar. E você que tá assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual pokémon tá atrás, cara. Ele já tá aqui na minha frente. Que no caso é o Mr. Mime, mano. Ele é um pokémon do tipo psíquico e fada no nível 34. Ou seja, um nível bem de boa pra capturar, até porque eu tenho o meu Gyarados. Só que eu acho que mesmo assim vai ser difícil. E eu acho que ele vai ser um pokémon bem útil, assim, pra início, cara. E ele também é um pokémon bem comum. Ele é um pokémon que nasce bastante no Pixelmon. Tanto que aí na tela tá mostrando a raridade dele. É uma raridade bem tranquila. Eu vou tentar tá capturando ele, cara. Eu vou tentar capturar ele aqui, ó. Talvez soltando um Bite aqui nele que vai dar um dano. Boa, dei aquele dano legal, favorável nele. Vou usar um Waterfall agora. Beleza, tá com a vida aqui amarela. Cara, vamos jogar essa Gratit Ball aqui nele, mano. Tentar capturar o meu Mr. Mime com a Gratit Ball. E se eu capturar meus amigos, eu vou tá muito feito, velho. Ai, tenso. Tirou mais uma. Peguei de primeira! De primeira! Nossa, consegui capturar, galera. Capturei o Mr. Mime de primeira. Cara, eu tô impressionado, mano. Eu tô impressionado. E é por dois motivos. Um dele, que spawnou muito rápido, mesmo sendo um Pokémon comum. E o segundo motivo é que eu consegui capturar de primeira, cara. Deixa eu ver aqui os ataques desse Mr. Mime. Ó, ele é dócil, então é uma natural até que legal. Ele tem muito SP ataque. E o move dele, Skrip Guard... É, ele não tem uns ataques tão bons, cara. Na real, ele não tem nenhum ataque ainda aqui, cara. Beleza, tô aqui curando meus Pokémon. E agora, eu posso tá indo de encontro de tentar ganhar um ataque com o Mr. Mime. Aproveitar que tem muitos treinadores por aqui. Ó, mano. Um Forfet de Galar, cara. É o de Galar, é o de Galar. Eu vou tentar pegar ele, mano. Cara, eu vou tentar pegar esse bicho, mano. Eu vou tentar pegar um Forfet de Galar. Que agora, quanto mais Pokémon tiver, vai ser mais fácil de eu roubar. Peguei de primeira? Peguei de primeira. Ah, seria um sonho, né, pegar de primeira. Tá, vou tentar ir tobatalhar com ele. Usa um Bite aqui. Acho que vai... Não deu dano. Então, vamos Waterfall 1. Ele tá com pouquíssima vida. Pouquíssima vida. Vamos jogar aqui a Fast Ball, que é a Pokébola rápida, né? E vamos tentar pegar ele. Ah, esse daqui vai ser um Pokémon um pouco mais difícil, galera. Um Pokémon mais enjoado, mano. Mas espero que esse daqui, pelo menos, tenha ataque, né? Tá usando o Detect. Cara, se ele não atacar, eu tô começando a ficar com medo dos meus Pokémon nenhum que ataque esse cartão dele. Ó lá. O Re-Culture, mas não é efetivo. Tá, pelo menos esse daqui tem ataque, cara. Forfet de Galar. Pokémon bem interessante pra início. Peguei. Pô, peguei aqui o Forfet de Galar. Que eu não me decepcione, por favor. Calme. Nossa, um tipo lutador já é horrível essa nature. Detect, Free Couch. É, ele tem uns ataques interessantes até. Tá, vamos curar ele. Vamos tentar derrotar um treinador pra já ir atrás de roubar um Pokémon, cara. Só espero que por aqui tenha os treinadores ainda, ó. Aqui eu acho que é um treinador. Não, não é um treinador. Sei que pra lá tinha. Então eu vou seguir em sentido pra lá. Se eu conseguir lutar pelo menos contra um treinador aqui do mod, eu já consigo ver o meu nível de força. Cara, eu acho que esse treinador desespawnou, mas por aqui na vila tem alguns treinadores, né? Tem até esse ginásio aqui. Eu vou tentar até enfrentar um treinador daqui, ó. Level 50, level 40 e level 30. Cara, pé no level 30, mano. Vamos tentar então derrotar esse daqui do level 30. Vou estar usando aqui o copy. Nossa, vai ser difícil. Mr. Marm sem ataque vai ser um pouco complicado. O que o Mimic faz? É, o Mimic eu não sei o que ele faz. Eu vou até tirar o Mr. Marm do jogo, galera, pra ver se ele ganha pelo menos um XP pra liberar um ataque novo. Vamos lá, Guiarados. Carrega nóis aí. Carrega nóis aí, pai. Boa. Se eu aguentar mais um ataque. Lendário. 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 Boa. Muito XP. Veio uma Ekans aqui agora. Mas aqui se ele ganhasse da Ekans também ia se pedir demais. Vamos lá, Forfetch. Mano, o ataque do tipo voador vai dar muito dano na Ekans. É, iria dar muito dano. Eu não consigo enfrentar eles ainda não. Porém, eu vou aproveitar e vou curar meu Pokémon e já vejo aqui na loja se tem algum TM pra eu estar aprendendo. Ah, meu amorzinho. Ah, eu amo a Enfermeira Joy, cara. Ela é a personagem, mano, mais linda de todo Pokémon. Cura eu aí, por favor. Roubaram o Healer dela. Nossa, roubaram o Healer dela, mano. Que isso, cara. Tá, mas vamos ver se aqui pelo menos eu consigo comprar um TM, né? Olha, eu posso vender uns itens bem interessantes, mas pra comprar aqui não tem nada. Vamos ver se aqui tem alguma coisa pra comprar. Nada de tão interessante também. Mas, galera, o que eu achei é um Move Tutor, mano. Será que ele coloca ataque aqui no meu Mr. Ah, ele coloca ataque, mas é bem difícil dele colocar ataque, né? As coisas aqui que ele cobra é bem impossível de se conseguir. Deixa eu ver se eu consegui mudar. Não mudou, né? Não muda. Caraca, eu tô com os ataques bem ruins pro Mr. Mime, galera. Pô, vai ser uma missão praticamente impossível de roubar um Pokémon, mas eu tenho fé. Vou tentar roubar, cara. Vou tentar roubar. O problema é que nesse momento aqui no servidor só tem pessoas perigosas, cara. Olha isso. O droide é que eu não faço ideia de como ele esteja. Então vai ser arriscado eu roubar ele. O Alexei e o Rigopes são meus parceiros, então eu não posso roubar eles. O Zaniral tem um canal só de Pixelmon, então seria doido eu tentar roubar um Pokémon dele agora. E o Rafa, pelo que eu conversei, já tem seis Pokémon, então eu também não teria chance. Então sobrou uma alternativa, que no caso é esperar alguns novatos tipo eu e tentar roubar eles. É isso que eu vou fazer, cara. Rapaziada, eu tô vendo uma coisa ali bem intrigante, mano. Ele é um dos novatos. Ele é um dos novatos, mano. Ele tá evoluindo Pokémon. Já pensou roubar um Pokémon bem na hora que ele tá evoluindo, mano? Tá evoluindo Pokémon aí, meu parceiro. E aí, Crazy, de boa? Deixa eu ver ele. Calma aí, traz ele pra cá. Olha esse aqui, mano. Nossa, tá lindão, hein, meu parceiro. É, mano, esse aqui é da hora, viu? Cara... Eu tô com uma zona navalha, parece, sei lá. Você tem quantos Pokémon aí? Mano, eu tô com quatro atualmente. Cara, eu tô com quatro também. Level baixo, é arriscado. Mas o que você acha de nós fazer uma batalha? Uma batalha pra ver quem roubar o Pokémon do outro? É isso aí mesmo, mano. Ah, interessante, hein? É que Crazy, já roubaram o Pokémon já, velho. Já te roubaram o Pokémon? Já me roubaram já. Quem roubou? Alexei. Ah, que pilantra, cara. Mas aí, você aceita essa batalha? É, não tem como não aceitar. Vamos fazer essa batalha? É, vamos logo, bora. Calma aí, deixa eu só fazer aqui um teste. Nossa, eu ia falar assim, deixa eu só pegar outro Pokémon aqui por desencargo, mas eu vi que era um Pokémon nível 5, mano. Aí nem vale a pena. É, e já pensou que eu pego isso daqui, cara? Se eu pegar, é porque ele que vai me trazer a vitória. Uma Great Ball ainda? Não, não peguei. Eu não tenho nem Pokémon, eu tô muito pobre, cara. Mas beleza. Ó, vou jogar aqui. Olha, eu tenho um pouco pra você aqui, ó. Mano, eu tô querendo te roubar e você tá querendo me ajudar, cara. É, é a vida, né, velho? Beleza, ó, vou colocar então meu primeiro Pokémon. Tá, pô, João Garadus. É, então, mas ele é level baixo. Eu vou ler ele agora. Ah, beleza, então. Nossa, arriscado. O pior é que eu nem conheço esse seu Pokémon. Sem o elemento dele, eu não sei nada. E eu também não vou falar, não. É, pé e confia. Total ataque... Ixi, mano. Beleza. Ah, ataque de água pegou. Achei que eu não tinha pego. Tá confiante na sua batalha, cara? Pior que não, velho. Porque o Pokémon acabou de evoluir. Eu não tô nem um pouco confiante no meu também. Nem golpe ele tem direito ainda. Vai, Magikarp. Faz alguma coisa. Nossa, Magikarp. Mas tem ataque só, Magikarp? Você acha que tem? Tem nada. Caraca, mano. Você tá pior que eu, cara. É que esse Pokémon foi trocado. Porque o Alexei roubou, né? Ele trocou. Nossa, Alexei pilantrinha, cara. Por isso que eu não fecho com ele. Que isso? Ai. Tá, esse Pokémon eu sei que é bom. Esse aqui é meu último Pokémon. Esse é o último? Mano, eu não tenho ataque com esse. Mas eu vou tentar dar uma sorte. Caraca, Mr. Mime. É, eu copiei seu ataque. Só que meu Mr. Mime nem tem ataque, mano. Então eu vou ter que só atacar o seu mesmo, tá ligado? Aí, ó. Você vai levar ele. Eu acho que eu não levo você na próxima. Ai, fui. Perdi. Não, não, não. Você perdeu? Perdi, mano. Ah, cara. Eu não queria fazer isso, mano. Eu gostei muito de você, né? Mas infelizmente eu fui contratado pra roubar Pokémon, cara. Contratado? Como assim? Mano, tem uma pessoa aí, tá ligado? Que falou que ia me dar algo se eu roubasse um Pokémon. E, meu amigo, eu vi que você tem um Pokémon da nova geração aí. Tá afim de passar ali pra mim, não? Ô, foi mal? Qual deles você tá falando? O meu inicial não pode dar, não. Esse novo aqui. O gafanhotão, tá ligado? Tá, pode ser o outro, então. Uma florzinha aqui? Aham, a florzinha mesmo. Joga ela aí. Só pra ver se é essa mesmo que eu tava pensando. Que eu não conhecia. É que ela morreu, né, véi? Ah, é verdade. Mano, então vamos no centro Pokémon ou lá no spawn? Ó, minha casa aqui perto. Então é que eu vou entrar Pokémon. Vamos aqui, a gente já faz essa troca. É, que é uma vila. E eu vou ter que capturar um Pokémon pra pegar o seu, né, mano? Que tristeza. Não, mas sei lá, que depois eu vou fazer o contra-ataque. Você vai querer me roubar um Pokémon também? Eu vou, eu vou, lógico. Você é desse jeito. Você gosta de agir na vingança. Com certeza. Tá ligado, então. Cadê? Onde tem um lugar pra trocar? Ó, fica ligado que em breve você vai ver o carinha diferenciado aqui na série, tá? O carinha diferenciado? É, fica ligeiro. Mano, você mora embaixo... Por que você me falou onde é a sua casa, cara? Agora eu posso vir aqui e te roubar tudo, mano. Mas se você fazer isso, você vai ter que aguentar as consequências. Nossa, eu não vou roubar não, depois desse ameaça aí. É, fica ligeiro, filho. E é verdade, né? Eu sou todo herói aqui, pá. Eu não posso fazer essas coisas. Mano, você é a terceira pessoa que já me zoa nessa série. É sério? E tá no começo ainda. Nossa, cara, é verdade. Bom, curei aqui meus Pokémon. Vamos pra trade aí. Aqui, ó, o Pokémonzinho. Ó, tô te dando um Pokémon bom. O Pokémon é bom, mano? Ele é bom. Onde? Por que você tem uma foto sua aqui, cara? Quero de mim essa foto aqui. Invadiram minha casa e chegaram a foto. Você nem... Mano, eu vou fazer algo melhor, cara. Aê, pronto. Ah, não, não. Sai pra lá, ô. Aí, desce. Ai, calma lá. Aqui. Eu vou um Pokémon pra você ainda. Ó, tá aí, ó. Cadê uma fotinha? Caraca, o que quer dizer que tá todo mundo vindo aqui te roubando, cara? Tá, o seu vídeo tá contra mim. Mas relaxa, daqui a pouco eu vou dar uma foto por cima. Cara, mano, eu te desejo boa sorte. Eu peço desculpa aí por ter te roubado, tá ligado? Mas é aquelas. Pagando o bem que mal tem. Caso você queira me contratar pra fazer algum serviço, eu vou me esforçar e vou fazer isso, tá? Beleza. Mas deixa eu te perguntar. Você pode falar quem contratou você? Cara, eu não posso, cara. Aí é contra os meus princípios. Beleza. Mas dependendo, eu descubro a qualquer hora. Então, tente descobrir, meu parceiro. E fique avisado que uma revolução pelo servidor vai vir, tá? Ah, pode ter certeza que eu tô no meio dela. Você vai fazer uma revolução também? Ah, eu vou, filho. Dependendo do que acontecer, eu vou. Cara, demorou então. Eu vou embora. Valeu aí pelo seu Pokébolo. Tá bom, valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Mano, que carinha gente boa, velho. Eu tô com dó de ter roubado ele. Ele tá mais ferrado que eu. E eu roubei, mano, de Pokébolo. Eu roubei desse cara. Ele ainda falou onde é a casa dele. Tá, mas eu consegui pegar esse Glimit, né? Que é da nova geração. E ele é bem pequenininho, mano. Eu acho que ele é do tipo planta. Não, ele é do tipo poison. Oi, pedra. Que? Ancete Power? Rocket Troll? Nossa! Esse Pokémon tem uns ataques muito cabulosos, cara. É, galera. Como vocês viram, né? Combinado, não é caro. Falei pro Alex e eu ir pro Rick que eu ia roubar um Pokémon. E eu realmente roubei um Pokémon. Eu acho que estamos começando a... Caraca, que aleatório. Eu te encontrei do nada no deserto. Cara, você acredita que era você que eu queria estar falando? Você tá brincando. Oi, eu tô andando pra caçar um treinador e você tá aqui aleatório. Ô, ô. Que armadura maneira, viu? Gostou? Lembra aqui pra você, se você quiser. Então, vamos lá. Lembra do nosso esqueminha? Lembro. Eu já comecei roubando todo mundo, cara. Mano, eu também já roubei um, cara. Eu roubei 30 Pokébolas e um Pokémon da nova geração muito boa. Tipo, ele é bem pequenininho, mas ele é bom, tá ligado? Mano, então você tá fazendo a juíza. Porque o Rick, ao invés dele roubar, ele perdeu o Poké, tá perdido? Nossa, sério? Não, mas a gente vai ter que ajudar ele depois a recuperar. Não, a gente recupera. O Pokémon que roubou. A gente recupera. Cara, eu tô com um plano. Qual que é o plano? Eu vou fazer uma base secreta pra nós, porque eu acho que a gente vai ser visado já, hein, mano. Então, a gente já tem uma base, Crazy. Já tem uma base que... Você não chegou lá ainda? Não, ainda não vi. Me segue, eu vou levar o celular. Beleza, cara. E falando nisso, eu vou tirar algumas Pokébolas, tá? Beleza. Como eu roubei bastante, ó, toma aí, ó, 18 Pokébolas pra você, cara. O cara fala que a boca é cheia. Como eu roubei bastante, eu tô ficando aqui, ó. Mano, você acha que vai parar por aqui, cara? Vai roubar muito mais. Não vai parar nada. Tá, me segue, eu vou te levar na base. Demorou. Aqui, ó, me segue. Tem que subir por aqui, ó, esse elevador. Fazer por lá que você sobe. Beleza. Ah, vai aí. Uh, o que é isso? Caraca, foi você que fez? Foi eu e o Rigopes. Por enquanto, só tem a minha base e a dele. Já que é só nós três aqui. Uhum. A do Rigopes é ali e a minha aqui. Aí você tem que decidir qual que vai ser a tua. Cara, eu vou puxar, acho que, pra algum lugar que tem espaço. É só levantar pra cima mesmo? É, ou aqui pra baixo, ó. Tem aqui pra baixo também, pode ficar bacana. Ah, vou fazer aqui embaixo, então. Sabe qual que é a ideia? Porque aqui nesse centro, vai ser tipo uma sala, uma sala de reuniões, sabe? O centro da nossa base. Aham, e onde vai ter a sala de roubos? Onde ainda vai deixar tudo? Tipo isso, entendeu? Aham, vai ser... Nossa, cara, nós tá muito sujeira aqui, né, velho? Falando nisso, a gente tem que pensar em recrutar mais players também, tá? Porque só três, eu acho que dá pouco, tem que ser mais. Então, você já tem algum em mente? Mano, eu não sei. O Rig falou que tinha uma pessoa aí, sabe? Ele não me contou nada. Cara, a gente pode, então, fazer essa reunião. Chegar os três já encurralando esse cara. Ele vai ter que aceitar, eu vou aceitar, mano. Beleza, então. Vamos fazer isso daí. Você acha perfeito isso? Eu acho da hora. Só vai falar com o Rigopes primeiro. Demorou, então. Eu já vou começar a construir minhas coisas e é isso. Qualquer coisa que você precisar, é só me chamar, mano. Eu vou fazer qualquer... É serviço pra nós. Também, meu herói. Caraca, nós temos uma base secreta. A gente tá roubando Pokémon e Pokébola. Eu vou nem precisar te levantar e ir embora, porque começou a Poké Squad de verdade. Estamos em mais um dia aqui na Poké Squad, rapaziada. Sim, a nossa série de Pixelmon que vocês tanto amam. Como vocês sabem, aqui no servidor eu só estou fazendo peripécias. E hoje não vai ser um dia diferente. Hoje eu tenho o objetivo de fazer mais peripécias. Quero mostrar pra vocês que a nossa base tá evoluindo. Tanto que já tem bastante apricornis aqui. Tem uns baús com algumas coisas e... Opa, equipe plasma, né? Com certeza já tô aqui com o meu peitoral da equipe plasma, que estava guardado. E aqui, se eu não me engano, é a parte do Rig, que ele construiu mais coisas. Até porque o Rigopes também faz parte da nossa equipe. E olha, ele já tá bem evoluído com algumas máquinas, com alguns baús. E tem até alguns itens interessantes. E ali na frente é a área do Alexei, né? Até porque tem um Creeper ali. Deixa eu mostrar pra vocês. A parte do Alexei é a mais avançada, a maior. E tem o Mr. Mime. Eu sei o que você fez. Pô, acho que tem gente atrás do Alexei, né, mano? Caraca. Mas olha o tanto de baú que esse cara tem, mano. Eu só não sei se tem muitos itens nos baús deles, né? É, mas tem alguns itens aqui bem interessantes. Ou seja, a nossa equipe plasma está evoluindo. A única parte que não tem é a minha parte ainda. Eu não construí nada. Eu tô bem preguiçoso. Porém, eu penso sim em fazer a minha parte. Eu penso em construir, vindo pra cá, uma ponte vindo pra cá, interligando com essa árvore. Mas isso não vem ao caso. Porque hoje eu vou fazer uma base secreta. Sim, uma base totalmente secreta pra tá ajudando a minha equipe. E eu também tenho o objetivo de roubar mais uma pessoa. Pra mostrar que a nossa equipe manda no servidor. Então, pra fortalecer a nossa equipe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar roubar uma pessoa. E hoje é o dia que tem muitas pessoas aqui no servidor. Então, eu acho que chegando ao spawn, indo até o spawn, eu consigo tá roubando alguma pessoa. Sempre tem gente ali pelo spawn. Mas, por enquanto, que eu não encontro ninguém, né? Eu acho que não custa nada dar uma olhada nessas coisas. Porque tem uns robôs. Ajude no evento. Olá, Crazy. Esses são os pokémons que você pode derrotar. Ah, então eu tenho que ir atrás desses pokémons aqui. Tá tendo um evento, cara. Que legal, mano. Mas isso não me interessa. O que me interessa é roubar pessoas. Aqui tem a loja do Wolf e do Trevor. Eles devem vender algumas coisinhas. Caraca. Até Master Ball, mano. Esse cara tá bom. Tem uma casa. Será que tem alguma coisa pra eu pegar nessa casa? Só tem que tomar cuidado pra ninguém me ver, galera. Toma muito cuidado. Tá, aqui não tem nada. Toma cuidado. Tá aqui. Opa. Pega esse metal. E pega a Safari Ball. Boa. Vou pegar alguns ferros também. E aqui embaixo não tem mais nada. Porém, aqui, galera, acho que tem algo. Não. É só esse lado aqui. Beleza. Vamos subir. Toma muito cuidado. Ai, a casa do Wolf e do Trevor, galera. Será que eles têm alguma coisa? Opa. Tá, eles não têm nada. Tem que sair sem deixar rastros. Quarto do Wolf. Também não tem nada. Beleza. Agora é bom sair fora. Já peguei Pokébola mesmo. Que é o que importa. Ah, essa é a Shulker aqui. Eu acho que não tem nada de tão importante. Vou pegar mais algumas Pokébola. E eu acho que tá perfeito por enquanto. Primeira parte do roubo já foi concluída. Meu Deus. Fiquei até tenso, cara. Mas por enquanto que eu não vi ninguém aqui no spawn, mesmo tendo muitas pessoas aqui no servidor, eu acho que eu vou testar a minha força. Aqui na frente tem um ginásio, onde tem três treinadores de Pokémon. E eu acho que seria um ótimo treino eu conseguir batalhar com eles. Porque desse jeito eu vou conseguir testar a minha força e os meus Pokémon. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Mas eu já tentei lutar contra eles e não deu muito certo. Mas agora eu tenho mais Pokémon. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos começar aqui com o meu Mr. Mime. Vamos ver se eu já consigo lutar aqui. Tá, ele soltou um Raticate. Vamos soltar esse ataque aqui. E boa, consegui levar o Raticate. Vamos tentar levar esse Pokémon aqui agora também. Tá, meu Mr. Mime tá bem, galera. Mr. Mime tá bem. Vamos testar aqui esse ataque do tipo Dark. Ele foi derrotado pelo Meowth. Que vergonha. Ah, Gairos. Então eu uso aqui um Waterfall. Derrotei o Meowth. E agora tem uma Fluffy, cara. Que isso? É, a Fluffy tem vantagem de tipo, né? Vamos trocar aqui um Kick Off. E derrotado. Tem mais Pokémon? Que isso? Será que eu ainda não consigo derrotar, mano? Tá? Nossa, nada de dano. É, galera. Eu acho que não vai dar muito bom, não. Porque só sobrou a minha Ivy. É, eu perdi a luta. Eu ainda não tô pronto pra enfrentar esses treinadores, não. Mas beleza, vamos voltar pro spawn, né? Talvez treinadores reais eu consiga roubar. E aqui no spawn eu já tô vendo uma movimentação, cara. Peraí, tem muitos treinadores por aqui? Deixa eu curar mais Pokémon primeiro. Mano, eles tão conversando ali. Eu acabei de roubar eles, cara. Eu tô... É, vou colocar lá em casa. Vou ficar meio afastado. Boa, passei despercebido. Parada aí, meu amigo. E aí, Coinsmissete? É, sumida, hein, cara. Você vai me dar presente também, mano? Não, vou te dar um belo presente, mano. Um belo presente. O que que você acha? O que que foi? Vai, fala, Coinsmissete. Agora você já tá me deixando em pânico. Por que pânico, meu mano, Bruno? Porque você tá falando todo com voz de destemida aí, falando que você fosse um vilão maléfico. É que eu fui contratado, Bruno, pra pegar um Pokémon seu. Então, o que que você acha da gente fazer uma batalha valendo um Pokémon? Cara, você vai... Como é que eu não vou para o meu Pokémon? Cara, é que, tipo, você sabe que eu não sou de fazer essas coisas, mas pagando bem que mal tem, né? Ah, era essa frase que eu tava com medo de escutar de novo. Não, não. Então, Bruno. Eu fui contratado... Esse cara não. E eu preciso de um Pokémon seu, cara. Eu até sei quem te contratou. Quem me contratou? Eu não posso revelar nomes, mas vamos ver se você realmente sabe. Não, essa frase eu conheço, Coins. Tudo bem, Crazy, a gente vai fazer uma batalha, mas vai usar todos os Pokémons? Cara, o que que você acha de uma batalha com apenas dois Pokémons? Pode ser. Tá bom, então. Eu concordo com você. Agora você vai me colocar em uma enrascada, né, Crazy? Não vou, cara. Com certeza eu não vou. Vamos. Beleza, quando você falar, eu jogo o meu Pokémon. Já joguei o meu. Uh, esse é seu inicial? Ai, Bruno, eu tô um pouco nervoso. Ai, vai, 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 vai! Cara, vamos, Mr. Mime, faz a sua graça. Ah, não, Crazy, seu pilantra. Por que, pilantra? Eu não tô fazendo nada de errado. Você quer roubar meu Pokémon? Como você não tá fazendo nada de errado, seu ladrão? É porque eu fui contratado pra isso, Bruno. Ô, você tem mal sorte. Meu Flare aqui não tem nenhum ataque que dá dano, tá? É sério? É sério. Nossa, então já vou aproveitar aqui, né? Muito obrigado por essa informação, Bruno. Você tem sorte, cara, você tem sorte. Você não deixou meus ataques antes. Ô, a culpa não foi minha. Dança da chuva e agora eu acho que vai, hein? Bicho é um level 50, não consegue dar dano, cara. Eu nunca vi isso. Ai, Bruno, você sabe o que acontece agora, né, meu rei? Ah, Crazy, o que acontece agora? Eu quero um Pokémon seu, mano. Que Pokémon você quer, Crazy? Quais você tem? Olha, honestamente, eu tenho um Flareon, eu tenho um Sizer, um Tyranitar, um Gyarados, um Growlite e um Umbron. E esse Umbron aí, eu acho que ele tá legal, hein? Pilantra. Eu acho que... Só porque você viu na minha cabeça, nesse aqui, não entra. Sabe por quê, mano? Se liga, é o bom que eu já posso testar, porque... Olha meu inicial. Ah, cara, eu fiz tudo daquilo pra evoluir o meu... E ele vai vir aqui fora. Ô, Bruno, eu vou aproveitar aqui agora, vou até pegar aqui um Pokémon pra gente fazer essa troca, mas já era esse... Beleza, galera, consegui vencer mais uma batalha. Já capturei um Pokémon. Eu vou te entrevistar aqui pra saber o que você achou, mano. Você acabou de ser roubado. Que isso? Você é jornalista? É, sou sim, sou sim. Não vaza isso daí. Não, mano. Não vaza aquilo. Não, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Ah, ele não viu nada. Ô, Crazy, vamos fazer logo a troca. Eu vou confiar em você, então. Deixa eu só pegar o Pokémon aqui desse cara aqui, né? Ai, seu pilantra. E eu lá vou querer fazer o quê com o Centrite? Cara, como você é meu amigo, eu posso te dar um desconto. Que desconto? Se você conseguir dois itens pra mim, eu devolvo. Crazy. O quê? Foi, meu mano, Bruno. Segue a cabecinha, ó. Eu entendi, mano. Mas assim, eu quero te dar um desconto, como eu falei. Eu posso devolver o seu Pokémon. Devolver meu Pokémon? Aham. Você vai devolver meu Pokémon? Sim, só que aí eu vou ter que te... Devolver o Pokémon? Ele é do mal. Olha aqui. Ele é pilantra. E ele finge que a gente não tá vendo ele ali, né, mano? A gente tá te vendo, tu? Eu não tô aqui, não. É a ilusão de vocês. É meu gêmeo. Você acha que ele pode participar dessa conversa, Bruno? Já que ele é um jornalista? Pode, pode. Aparece aí, Leandro. Vem aqui. Vem aqui pra você ficar escondido, não. Fala aí, fala aí, Cris. O que você quer falar? Bruno, se você conseguir dois itens pra mim, eu devolvo o seu Pokémon. Uai. Você vai devolver meu um, meu? Devolvo, mas você tem que conseguir dois itens. Que item? Mano, um XPAL que você consegue em Lucky Egg. Chantagista! Para com isso. Tá tudo gravado, tô vendo tudo. Você quer ser um Pokémon, não quer? Chantagista! Ah, fala. Então, se encontrar aquelas Ultra Ballzinhas aí pelo mapa, tem 30% de chance de vir. Ou seja, é fácil. E o outro item é um Lucky Egg, que se você derrotar a Chancin, que fica Extreme Hills, tem 40% de chance de vir, cara. Tá bom, cara. Tá bom, eu entendi. Ou então, ele pode comprar na loja do Ofão, que a gente patrocina aqui no canal, hein? Porque a loja do Ofão está aberta. Viu? Você pode comprar esse item, cara. É sério? É sério. Então demorou, eu vou comprar. Eu vou ter que comprar um ombro novo lá, em vez de fazer o Samsung Galaxy. E uma coisa, ninguém pode saber que eu tô roubando o seu Pokémon, cara. É um dos combinados, senão eu não devolvo. É, ninguém pode saber. Eu não vou falar pra ninguém, mas eu não digo nada. Ninguém pode saber. Você tá ouvindo? Cara, eu não sou uma pessoa do mal. Vou até mostrar minha roupa. Eu sou um herói, cara. Só que... Eu sou um herói? O cara me roubando? É que coisas aconteceram. Eu fui obrigado a fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso. Olha aqui, ó, minha roupa. É, infelizmente, Luninho. Às vezes acontece, cara. É o jogo. Eu tô começando a entender a situação. Ô, todo mundo, gente boa comigo. Aí veio o Chris e me rouba. Mas tá bom, Chris. A culpa não foi minha, cara. Ele ainda é gente boa, ele ainda é gente boa. Ele só rouba as pessoas. Ele rouba e fala que vai me devolver se eu der item pra ele. É humilde. É um ladrão humilde. Então, agora eu tenho que ir embora porque eu não posso ser visto por aqui. Opa, peraí, antes do senhor ir, eu posso entrevistar o senhor aqui? Deixa eu te perguntar aqui, pra pauta aqui. Pra quem você trabalha? Eu não posso responder essa pergunta. Droga. É confidencial. Eu posso te comprar? Não, mano. Só se você pagar uma fortuna. Ué, e o preço certo? Mano, o preço certo, pra eu passar essa informação? Qual é o preço? 30 Master Ball. Tá fico, bolinho! Foi o Joker Squad League hoje, hein? É com você, Dan, aí no estúdio. Temos um mercenário. Ele não só rouba, ele é mercenário também. Jantajista. Fiquem bem aí, é com você, Dan. Rapaz, você sabe, hein? Você sabe levar uma lora, hein? Rapaz. Eu finge que eu não gravei nada aqui, hein? Eu tô... Somos amigos. Beleza, então, meu parceiro. Tudo bem, tudo bem. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein? O bom é desse jeito, facilita meu trabalho, hein, mano? Tamo junto. Sabia onde é que eu moro, rapaz. Eu te amo. É nóis. Crazy, vamos falar do nosso acordo aqui. O que você quer mesmo? Você quer um... Lucky Egg. XP Al. Aham. Que tá exatamente aqui na minha mão, só que tá invisível. Eita, você tem XP Al? Tenho. E você quer o Lucky Egg, certo? Isso. Tá, o Lucky Egg eu encontro onde? Extreme Hills, derrotando chance, sim. Tá, e com isso você vai me devolver o meu Umbro. Mas e o que mais eu ganho com isso? Eu tô fazendo o maior trabalhão, né? Cara, talvez você possa ser útil no futuro. Então a gente pode negociar depois, pode ser? Ai, Crazy. Você só não vai ser pilantra comigo, senão eu vou te dar uma muquetada na cabeça. Não, mano, eu confia, tá? Então tá bom, mano. Eu vou tentar confiar em você, mas... Eu vou atrás desse seu Lucky Egg. Extreme Hills, né? Isso mesmo. Tudo que eu queria era pra um bioma de mesa. Ai, bom, galera. Como vocês viram, Crazy 2007 está agindo. Mas agora eu preciso ficar em espreita, né? Até porque um jornalista me viu. Então acho que chegou a hora de eu fazer um esconderijo pra mim. Uma base secreta. Beleza, já estou chegando aqui na nossa base, né? E agora eu preciso dar uma estudada pra ver aonde eu posso fazer essa coisa secreta. Eu acho que aqui é um lugar perfeito. Então eu tenho que fazer isso e cavar pra cá, sem que ninguém me perceba. E agora eu vou fazer um corredor. Acho que desse tamanho já tá bom. E vamos começar a descer, né, meus amigos? Até porque o Nick não pode mostrar, então tem que descer pelo menos uns 30 blocos. Eu acho que essa distância aqui já tá legal. O problema são esses sílics. Mas eu vou tentar resolver esse problema rapidinho. Na real, qualquer coisa boa, galera, eu posso fazer um elevador. Oi, isso me deu uma baita ideia. Vou fazer aqui dois elevadores. Na real, só preciso de um elevador, né? Mas eu vou fazer dois por garantia. Vou colocar o elevador aqui, literalmente, nesse bloco. E agora eu desço, galera. E coloco o elevador aqui. Ou seja, a base vai começar a partir desse bloco. Beleza? O elevador já tá funcionando. Como vocês podem ver, eu acho que só não tem como eu descer, né? Então como eu descer, na hora de descer, eu vou ter que fazer um esqueminha. E esse esqueminha eu vou precisar de um balde. Bom, é só deixar água aqui nesse buraco. E a pessoa pula e cai direto. Então começou o meu trabalho para a equipe Plasma. Que nem eu que o nome vai ser esse, né? E eu precisava fazer uma base secreta. Mas pra fazer uma base secreta, primeiro eu tinha que ter espaço. E a primeira parte da nossa base secreta está pronta. Então esse daqui vai ser o QG dos Crias. E já tá funcionando tudo bem certinho. Até porque se eu vim aqui e pular, eu consigo sair fora, galera. Tá num lugar tão baixo, mas tão baixo, que literalmente ninguém consegue ver o Nick. Então eu fui bem inteligente nessa parte. Só falta arrumar algumas coisas. Tipo, pra não fazer mais bater a cabeça. Colocar uma escadinha certinho. E pra descer direito. Até porque você desce e toma um mini dano. Mas tá bem tranquilo. Então a nossa base secreta vai começar por aqui. Depois eu só tenho que passar essas informações pra galera da minha equipe, né? Que no caso é o Alexei e o Rigopes. Porém não acaba por aí, rapaziada. Eu vou aproveitar essa área aqui e vou puxar a minha parte. Que no caso vai ser aqui. E vocês devem estar se perguntando. Tá, mas o que vai ter em cima dessa árvore? Bom, galera. Aqui vai ter nada mais, nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos. Pra quem é novo aqui no canal, não sabe como funciona o cantinho dos inscritos. Então é pra isso que eu vou explicar nesse exato momento. O cantinho dos inscritos é um lugar onde eu coloco a plaquinha com o nome dos inscritos. E tem duas maneiras de você estar aparecendo no cantinho dos inscritos do canal Crazy M7. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de ganhar vários outros benefícios. E aproveita que o modo membro tá no precinho, hein? Então já pode pedir de Natal aí pro seu papai, pra sua mamãe, tio, vó, avô. Pra quem cuida de você. Mas caso você não consiga se tornar membro, tem um modo que é mais fácil ainda. E no caso é você me seguir no Instagram, que tá aparecendo o nome aí na tela. E me mandar um desenho. Mandando qualquer tipo de desenho sobre Pokémon, vocês vão aparecer aqui no cantinho dos inscritos da Poké Squad 3. Pode ser desenho digital, feito no celular, desenho feito à mão, pixel art, tudo. Qualquer coisa que referente... Ô, Crazy! Ai, cara. Cadê você? Você tá me escutando? Tô aqui em cima. Vem aqui. Opa. Mano, eu quero te mostrar uma boa que eu fiz, cara. Vem aqui, corre aqui pra cá. Beleza. Já errei. E aí, Sumido, como é que você tá? Mano, eu tô muito bem, tanto que eu acabei de roubar esse Pokémon aqui, cara, pra nós. Caraca, o Crazy, ele tá realmente focado nos roubos, velho. Mano, eu roubei todo mundo já, mano. É, eu acho que pra você continuar fazendo isso, você teria que evoluir com os Pokémons, não? Não, com certeza. Eu já tô te pegando uns Pokémons meio que fortes aqui, evoluindo, tá ligado? Cara, eu tenho uma forma de você evoluir Pokémon mais rápido, só que você teria que me ajudar. Qual forma? Fala aí. É um trabalhaninho bem, bem, bem chato. Vem aqui, ó. Pega aqui essas berries, das árvores. Pega aí, pega 10. Essas berries? É, pega 10 aí. Tem muitas árvores pra você pegar lá um tanto. Beleza, eu vou pegando aqui tudo. Aí, peguei 10. Vem cá, eu acho que talvez você não saiba disso, mas você vai aprender agora. Cara, eu não sei nem o que você tá fazendo, pra ser sincero. Ó, eu acabei de criar isso. Pega esse item que eu criei e clica no seu Pokémon. No meu Pokémon? Qualquer um? Qualquer um que você queira evoluir, no caso. Ah, tá. Eu vou no Gairos. Nossa, ele é muito bom. Vai no Gairos. Pega nele. Pronto. Olha aí o chat. Ele ganhou 1894 de XP. Nossa, e se faz com essas coisas aqui, essas berries? Exato, ó. Você pega aqui, ó. Vem cá, você coloca 10 nesse caldeirão. Certo. Ó, pei, aí ele vai começar a criar os Curry. E eu não sei se tu viu, eu tenho uma farm gigantesca disso. Em resumo, dá pra você fazer Curry infinito. Nossa, gostei da ideia. Mas o que eu preciso fazer, Crazy, é criar uns 5 packs de Curry. E é por isso que eu preciso da tua ajuda, mano. Porque a gente se ajuda, tá ligado? Eu crio muito Curry e você cria junto. Pode ser, eu te ajudo. Mas, assim, tem uma coisa que eu fiz também pra nossa equipe. Ai, ai, ai. O que você fez mais? Já ouviu falar do QG dos Cria? Já. Me segue aqui que eu vou te mostrar. Ai, ai, ai. Pegamos o lugar. Mas não tem nada. Vem aqui. Então, no meio da floresta. Vem aqui. Tinha que ter, né? Uma batalha secreta. Tinha que ter. Ainda não tá pronto. Eu comecei agora, tá ligado? Então, tipo, tem nada. Entendi, cara. Mas o que seria isso? É uma base secreta da secreta? É, tipo, é uma base secreta da secreta. Porque a nossa base tá muito à mostra. Você vê... O que você achou? Beleza. Isso aqui é perfeito pra colocar os baús, tá? Então, é isso mesmo que eu tive a ideia. Colocar os melhores itens, os mais secretos aqui. Tanto que eu já fiz elevador, fiz tudo. Nossa, eu vou trazer isso aqui agora. Pode trazer pra cá já, não pode? Pode, com certeza, mano. Vamos aumentar isso, fazer sala de reuniões, tudo, cara. Então, agora, vamos colocar a mão na massa, Crazy? Bora, bora. Cara, vamos fazer o seguinte. Você fica pegando as frutas e me dropando aqui. E eu vou colocando as frutas no caldeirão e ativando com o caldeirão. Pode ser? Pode ser. Então, o projeto Evoluir Pokémon começou. Eu comecei a pegar frutas e entregar pro meu parceiro Alexei. Desse jeito, todo mundo ia ficar forte. Ó, mais aí, ó. Nossa, o Crazy, eu acho que tá bom, cara. Tem zoeira. Você acha? O inventário tá lotado de cur, cara. De verdade, ainda tem mais frutinha pra colocar, acho que tá ótimo. Você quer separar aqui as barras que a gente fez aqui? Pode ser, você quer que eu guarde isso aqui no inventário, no baú ou coloque em algum lugar? Porque eu tô com dois packs, mano. Vamos fazer um baú. Vou pegar aqui no meu item, aí eu faço o baú e deixo aqui no canto pra gente, entendeu? Quando a gente quiser, a gente pega e faz. Perfeito, cara. Pode ser. Aqui, ó. Já tem o baú pronto aqui, ó. Só colocar aqui pra gente, já era. Ó, eu vou deixar bem aqui atrás, ó. Tá, vou colocar tudo aqui, então. Pode colocar aí. Aí já era. Aí quando a gente precisar, já tem o totão aqui. Mano, nossa equipe tá fluindo, hein, cara. Tô falando pra você, só faltou igual, mano. Se ele tivesse aqui, a gente conseguiria muito mais curry. Então, é verdade. Mas assim já tá ótimo, né, cara? Já, ué. Ó, eu vou separar aqui igualmente pra você. Um, dois, três, quatro, cinco packs de curry. Nossa, crazy. Cinco packs? Eu não tenho mais nem inventário pra isso. Meu inventário tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Tem muito mais aqui ainda. Nossa, meu doido. Que isso? Pera aí, eu te dei cinco packs, né? Seis, sete, oito, nove. Beleza. Aí, pra dar certinho, agora eu tenho que te dar mais um pack. Um pack e meio. Aí, agora tá certo. Eu tô com uma hotbar, mais um pack e meio, entendeu? Aí tá certinho. O meu tá certinho aqui também. Tá certinho? É, meu caro. Depois, quando ele aparecer, a gente se junta e faz isso de novo. Só que mais três agora. Pode ser, perfeito. A gente vai ser a equipe mais forte do servidor, cara. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vou dar uma boleida aqui. Já volto aí, crazy. Demorou, falou. É, galera. A equipe plasma está começando a fluir. Meus amigos, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia na nossa série de Pokémon, a Poké Squad. Como vocês estão vendo, a nossa base está crescendo cada vez mais e ficando mais bonita. Como vocês viram aí, a nossa base tá evoluindo cada vez mais. Até porque o nosso novo recruta, nosso novo aliado, o Bruninho, já se mudou. E essa daqui é a casa dele. Como prometido, eu também já fiz a nossa casa. Que, no caso, é a casa-aranha. Não poderia faltar, mas aqui é a nossa casa, que é a cabeça do Homem-Aranha. E entrando aqui, a gente tem o nosso PC, que eu peguei de um Poké Center aleatório. E a máquina de cura que a gente eu alexei. Então ele só me deu essa máquina de cura. Aqui também tem uma fornalha, que vai esquentar algumas coisas e alguns baús. Onde aqui vai ficar material de construção, aqui vai ficar alguns itens e talvez debaixo o Poké Bolas. E também pra facilitar muito, eu fiz uma backpack, onde eu posso estar guardando os meus itens. Então tá tudo bem tranquilo. E olha o nosso aviso aqui. E é, Bruno. E aí, Crazy. Ô, amigão. Pode falar, meu rei. Tem um presente pra você. Um presente pra mim? Uh, isso daqui é do PC, mano. Eu fiz o PC lá embaixo, Crazy. Coloquei lá na nossa base secreta. Agora, a gente pode, cada um tem um controle e todo mundo usar o mesmo baú. Eu acho a melhor estratégia. Caraca, bom, isso daí foi bem genial, mandando bem a real. Não esperava disso, cara. Abrem ele pra você ver. Deixa eu abrir. Eu coloquei os meus lá, né? Uh, então agora é só eu chegar lá e colocar... Caraca, Bruno. Não chega lá não, né? Você pode colocar daqui, se você quiser. Isso que é bom. Eu posso colocar daqui? Se você tem aí, já coloca aí. Ah, é verdade. Dá pra... Caraca, Bruno. Mas você... Ô, você desenrolou nessa? É, tá ligado. Ó, vou até tirar Poké Bola aí, ó. É pouco, mas é o que eu tenho. Vou ficar dentro do mal. Boa, cara, boa. Bruno, agora eu vou sair uma missão muito difícil, cara. Não, não. Eu vou pegar um Pokémon proibido, mano. Ih, olha lá, já vai ser banido. Não vou, mano, não vou. Bom, galera, não sei se vocês sabem disso, mas o que o Bruno me deu é algo muito útil. Até porque a gente tem uma base secreta. Então a gente pode esconder os nossos itens na base secreta e pegar eles daqui, ó. Da nossa base mesmo. Porque a gente tem agora o controle remoto. Onde tem acesso a todos os baús da nossa base secreta. Cara, o Bruninho desenrolou muito nessa. E bom, como eu já falei pro Bruno, hoje eu vou pegar um Pokémon proibido. Um Pokémon totalmente proibido que talvez eu possa até ser banido da Poké Squad. Mas não tem problema não. Eu tenho fé porque a equipe Plasma vai reinar. A gente tem o nosso Pokémon secreto, né? O nosso Pokémon proibido. Eu quero falar alguma coisa pra vocês. Aqui na nossa base também vai ser o nosso cantinho dos inscritos. Zé, pra quem tava com saudade do que eu tinha dos inscritos. Mano creio. Eita, e aí é Rig. De boa. Você viu o nosso novo companheiro que eu recrutei, mano? Quem? Aqui, ó. A base dele tá ali, ó. É o nosso amigo Bruno, velho. Ah, que era dali a base dele? Então, e ele só tava te esperando pra você passar uma missão pra ele. Nossa, então, eu pensei que aquela era a sua base que eu tinha visto. O Alex até falou que era a sua. Não, a base tá aqui, ó. A cabeça do menino aranha. Ficou bonita essa base, hein? Você curtiu? Mas ele tá me esperando? É, até porque, bom, o Alexei falou que você ia passar uma missão pra eles. Ah, entendi. Então eu vou atrás de falar com ele sobre isso, tá? Beleza, passa aquela missão, mano, pra nós roubar o máximo de Pokémon possível, cara. Bom, galera, nossa equipe está quase completa. Falta só o Alexei entrar que as peripétrias vai começar. Mas voltando aqui ao assunto, né, aqui desse lado aqui eu vou deixar todo esse espaço aqui aberto, pois aqui vai ser o nosso cantinho dos inscritos. E também vai ter outra homenagem pros inscritos, mas dessa vez vai ser pros membros. Todo mundo que for membro aqui no canal, eu vou colocar o nome em um Pokémon meu. Tipo aqui o Guiarados. O Guiarados foi o nosso primeiro Pokémon que a gente capturou. Então agora ele vai ter um nome especial, que no caso vai ser Tio Mahoraga, que é o nome de um dos membros do canal. Caso você queira que algum Pokémon do meu time, da Poké Squad, tenha o seu nome, basta você se tornar membro aqui do canal. Até porque você ganha muitos benefícios que estão aparecendo aí na tela. E aproveita, pede de Natal pro papai e pra mamãe, porque tá na promoçãozinha, hein, galera? E desse jeito você vai estar ajudando muito o crescimento do canal. E pra aparecer no cantinho dos inscritos é algo mais simples ainda. Basta você me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Vocês me enviando um desenho pro canal, vocês vão estar aparecendo no cantinho dos inscritos. Mas chega de enrolação que eu já demorei muito e vamos colocar o nosso plano em ação. Que vocês vão entender o que eu quero fazer. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no nosso spawn da Poké Squad. Até porque aqui no spawn tem umas coisas bem importantes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma das regras da Poké Squad é que você não pode roubar o inicial de algum participante. Ou seja, não tem como roubar o inicial. Porém, ninguém falou que não pode capturar o inicial de algum participante. Eu tô vendo que isso daqui vai me dar um problemão aqui no futuro, né? Mas vamos lá mostrar pra vocês. Aqui no spawn mostra o inicial de todos os participantes. Que nem o Alexei aqui tem o Riolo. O Cegara tem esse Pokémon que eu não sei o nome. O Kevin Z tem o Chinchar. Aqui tem o Kumi. E etc. Como vocês podem ver, mostra realmente o inicial de todos os participantes. Inclusive o meu. Olha o meu inicial aqui. É o Eevee, né? Só tá vendo, eu ainda tenho o Eevee. Porém, um desses participantes aqui da Poké Squad tem um Pokémon que me interessa muito. Um Pokémon muito forte. E ele só nasce de noite. E infelizmente ainda está de dia. Então eu vou capturar o inicial de uma pessoa, já que eu não posso roubar. E por isso que é totalmente proibido. É um Pokémon proibido. Porque os iniciais se tornam Pokémon proibidos da Poké Squad. E o desafio a você que tá assistindo esse vídeo é comentar qual desses iniciais aqui eu vou pegar. Até porque vai ser um inicial muito forte e que muitas pessoas gostam. Só que pelo que eu vi, conseguiram prender aqui na cerca o Movitutor, cara. Pô, conseguiram mesmo, mano. Eu posso vir aqui no meu Mr. Mime. Meu Deus, cara. Nossa, ele vai ficar muito forte agora, o meu Mr. Mime, mano. Vou usar um Confusing nele aqui, no lugar de Mímica. Caraca, agora eu posso vir aqui e só mudar, mano, os ataques. Que coisa boa. Pronto, coloquei aqui dois ataques no meu Mr. Mime. Que vai ajudar muito, cara. Aqui tem mais Pokémon meu que pode aprender ataque, tipo o Farfetch. É, o Farfetch, eu vou colocar aqui mais alguns ataques nele também. Na real, eu vou mudar os ataques de todos os meus Pokémon, galera. Olha isso aqui. Tem muito ataque aqui que eu posso estar mudando e melhorando a minha equipe. E falando em melhorar a equipe, né? Eu posso deixar mais forte ainda a minha equipe. Até porque todos os meus Pokémon, como vocês podem estar vendo, são levels bem baixos, ó. O meu level mais alto é o Mr. Mime, que nem muito ataque tem. Mas tirando o Mr. Mime, o resto dos meus Pokémons todos são levels baixos. E talvez isso daqui vai me prejudicar um pouco, né? Mas eu não sei se vocês lembram, então caso vocês não lembrem, eu vou refrescar a memória de vocês. Eu e o Alexei fez uma mega colheita. E com essa mega colheita, a gente simplesmente fez comida ou curry, não sei como se fala. Mas a gente fez uma berry pra evoluir os Pokémon. Então você abre aqui minha backpack, olha os tantos de packs que eu tenho de curry, cara. E eu vou tentar evoluir os meus Pokémons um pouquinho. Tipo aqui, ó. O Tio Mahoraga, que é a nossa Gairados, vai ganhar aqui um XPzinho maroto. Vou tentar deixar ela aqui no level mais alto possível, galera. Tipo um 50. Prontinho, chegou no nível 50. E eu gastei quase nada de curry. E eu também vou deixar esse daqui, ó. O meu Mr. Mime, no nível 50. Já que ele já tá no 47, acho que falta pouco. Oh, a P.J. tá muito boa, hein, cara? Vou tirar pro Saibinho. Prontinho, mais um nível 50. Esse daqui, eu acho que eu não vou evoluir ele. Até porque eu não sei se eu vou usar ele na minha equipe. Na real, eu tenho quase certeza que eu não vou usar. E o Farfetch'd, eu acho que eu vou evoluir, galera. Só pra ele pegar um pouco de nível. Ele também não é um Pokémon que eu penso, assim, em manter na minha equipe. Mas nível 35 é muito baixo, cara. Eu vou tentar deixar ele pelo menos no 40. Que ele se torna um pouquinho mais útil. E agora que já tá ficando de noite, eu posso colocar o nosso plano em ação. Então bora ir atrás desse Pokémon, galera. E se eu não me engano, rapaziada. Os Pokémon do tipo fantasma nascem por aqui. E de uma quantidade maior do que o normal. E eu vou explicar o porquê. Isso daqui é um bioma próprio do Pixelmon. Onde tem várias construções, ginásios, masmorras. Até mesmo algumas igrejas abandonadas. Sempre o Pokémon. E também uma loja Pokémon. Ou seja, é um bioma total do Pixelmon. Onde nasce e acontecem muitas coisas aqui. E pelo que eu estudei aqui no nosso servidor da Poké Squad. Tudo indica que durante a noite, nasci muitos Pokémon fantasmas por aqui. Mas até eu chegar, já ficou de dia. Então acho que eu vou explorar um pouco até ficar de noite. Beleza, espero que eu consiga cair na água. Boa! Como eu falei, galera. Aqui tem vários treinadores. Aqui, ó. O nível 18. Eu acho que eu consigo derrotar ele. Antes eu só vou aqui, ó. Ativar meu XP All. Agora todos os meus Pokémon ganham XP. E eu já posso fazer minha batalha aqui com o treinador, cara. Vamos ver se eu consigo ganhar nesse treinador. Mas acho que eu consigo sim. Até porque os Pokémon level baixo. Aí, ó. Nível 19. Agora um nível 17. E ganhei. Ganhei do treinador. Caraca, foi fácil até. Mas vamos continuar explorando. Porque aqui tem muitas coisas mesmo. Esse carinha aqui que eu não sei o que ele vende. Tem esse doido aqui também que tava me olhando. O que é isso aqui, cara? E olha que tanto de treinador que tem aqui. O que é isso? Parece até que são players, mano. Os caras pulando e pá. Cara, eu vou tentar enfrentar esse daqui que é nível 32, galera. Vamos ver se eu consigo derrotar ele. Nossa, era só um Pokémon e eu já derrotei. Aqui tem uma loja. Eu acho que isso aqui é uma loja. Deixa eu ver o que é. Hum, é um trocador. Como eu falei, galera. Tem muitas coisas esquisitas, mano. Olha isso, cara. Eu espero mesmo que de noite nasça muito Pokémon fantasma, mano. Tá, mas agora que já está no interesse. Acontecendo é pegar aqui as Pokébolas que eu tenho. Que no caso são poucas Pokébolas boas, né? E torcer pra nascer esse Pokémon, cara. Baseada nesse lugar, nasce muito Pokémon fantasma, cara. Por aqui eu sei que nasce Pokémon fantasma, mano. É só eu ter a sorte. Vou até abrir os baús pra ver se eu encontro mais algumas coisinhas de útil, né? Mas eu tô em busca de Pokémon fantasma, cara. A chance desse Pokémon spawnar também é bem pequena, galera. É só 3%, cara. Mas, ó, eu já tô encontrando aqui um Pokémon fantasma. Só tem que saber onde ele tá. Mas eu sei que aqui realmente tá vindo fantasma porque eu já tô vendo pelo mapa, mano. Caraca, eu nunca sabia que era tão difícil assim pegar Pokémon fantasma, mano. Então, aqui, ó. Pokémon fantasma, mano. Cara, e talvez eu até pegue esse Pokémon porque ele possa ser útil. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Mas ele não é o Pokémon que eu quero. Peguei o Pokémon, galera. Consegui capturar esse Pokémon. Cadê? Vamos ver se ele vai vir aqui pra mim. Veio. Boa. Ele é fantasma e fogo. Um ótimo Pokémon. Tem uns ataques legais. E ele só não tem nível mesmo, galera. Eu acho que eu consigo até melhorar o nível dele. Mas olha aqui, ó. Igreja abandonada. Vou continuar procurando, mano. Eu espero que eu consiga encontrar esse Pokémon. Era pra ir na igreja abandonada tá nascendo muito Pokémon fantasma. Até agora eu só encontrei dois. E, galera, eu acho que eu não tive a sorte, cara. Eu esperei a noite toda... Nossa senhora. Não consigo mais nem falar que eu caí na água. Mas, então. Voltando ao assunto aqui, rapaziada. Eu esperei a noite toda. Já tá até amanhecendo. E eu só vi três Pokémon fantasma, cara. Só três Pokémon fantasma. Ou seja, eu não tive muita sorte, não. Eu vou ter que esperar a segunda noite. E vou ver se eu tenho sorte. Tipo, nem o Ghastly, que é um dos Pokémon mais tranquilos de encontrar, eu consegui encontrar, cara. Se eu não conseguir encontrar na segunda noite, eu vou trocar de bioma, mano. Eu não vou ficar aqui nesse bioma do Pixelmon, não. Eu já achei bem esquisito não nascer nem Ghastly aqui, cara. Mas não tem muita coisa que eu posso estar fazendo, não. Eu vou ter que só esperar mesmo mais uma noite. Já porque ficou de dia, né? E por enquanto que está de dia, eu já vou aproveitar e vou ficar dando curry aqui pro meu Pokémon. Vou ficar dando curry aqui pro meu Pokémon. Bom, eu achei que era um Pokémon interessante, mas não é não. Eu acho que pelo menos eu vou passando ele de nível e ele vai ganhando mais ataques. Aí, galera, já está evoluindo. Se eu não me engano, ele tem mais uma evolução, tá? Depois dessa. Não sei, eu posso estar errado. Mas esse Pokémon, ele é muito bom, cara. Aê, não, acho que essa é a última. Eu quase de certeza que essa é a última evolução dele. Lampet, tá? Ele já está aqui no nível 40 e ele já está com uns ataques bem interessantes também. Bom, galera, está ficando de noite. Eu consegui deixar aqui o meu Lampet. Lampet, né? Não sei nem falar o nome dele. No nível 55. E ainda sobrou até que bastante curry, galera. Olha aqui, sobrou bastante packs. Mas eu vou guardar pra quando eu capturar mais Pokémon. E vocês que são Pro Players em Pokémon, peço a ajuda de vocês. Até porque eu não sou um Pro Player, galera. Eu sou iniciante aqui no Pixelmon. Tudo bem que eu tenho Nintendos, já zerei alguns jogos. Tipo, Pokémon Sword Shield. Já zerei o Pokémon Red. O Platina, né? O Diamond. Mas eu não entendo muito do Pixelmon em si. A única coisa que eu sei de Pokémon são as natures, tá ligado? Então, eu peço que vocês comentem Pokémons que seja bom pra eu estar capturando. E aconteceu uma coisa que vai me ajudar. Porque começou a chover e o spawn de Pokémon aumenta na chuva de noite. Já está nascendo muito Pokémon e só pelo mapa. Olha o tanto de Pokémon. Caraca, galera. Tá, dessa vez eu vou explorar aqui pela floresta mesmo. E quando eu for ficando de noite, eu vou me aproximando lá do bioma do Pixelmon. Mas eu espero que eu consiga capturar esse Pokémon aqui, cara. Esse daqui vai ser um Pokémon bem útil. Então, o Crazy M7 estava sendo muito beneficiado agora. Pois estava chovendo e de noite. Ou seja, o spawn do Pokémon Fantasma aumentou. Até que isso aconteceu. Galera, estou vendo ele no mapa. Estou vendo ele no mapa. Calma aí. Ele deve estar por aqui porque eu estou vendo ele no mapa, mano. Achei. Achei. Nível 28. Ele é nível baixo. Tá, eu vou ter que tomar cuidado. Já que ele é nível 28, eu acho que eu vou jogar esse meu Pokémon aqui. Ai, mano. Pior que meus ataques, tudo vai dar muito dano nele. Vamos lá. É, esse aqui deu pouquinho. Boa. Vou tentar só dar um pouquinho aqui de dano nele. Aê. 40% de vida. Já dá pra jogar Pokébola, galera. Já dá pra jogar Pokébola, mano. Cadê? Eu tenho o Ultra Ball? Se eu não me engano, eu tenho. Eu tenho 19 Ultra Ball. Vou tentar jogar até o Ultra Ball aqui. E eu quero ver, mano. Eu quero ver eu capturando ele. Aqui, ó. O Ultra Ball caiu. Vamos. Pegar de primeira. Pegar de primeira. Ah, é óbvio que não seria de primeira, né? Mas beleza. Vamos continuar aqui jogando a Ultra Ball. Eu vou capturar esse Pokémon, galera. Esse Pokémon vai ser meu. Não tem como não ser meu. Já estou aqui mais de uma hora no servidor esperando só pra esse Pokémon ser meu, cara. Vai ser uma longa batalha, mas eu vou ter que capturar ele. Eu fiquei duas noites aqui esperando, mano. Peguei! Peguei, moleque! Peguei, moleque! É óbvio que eu ia pegar, mano. Não tem como eu não pegar esse Pokémon, mano. Meu Deus, eu não tenho nem PC aqui pra ver ele, cara. Nossa, cara, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz. Eu vou ir pro spawn, galera, e vou até explicar o motivo desse Pokémon ser proibido, cara. Meu Deus do céu, mano. Consegui pegar um Mimikill, cara. Eu simplesmente peguei um Mimikill, mano. Beleza, rapaziada. Vamos conferir esse Pokémon aqui no spawn, cara. Eu quero muito conferir ele e também ver se os ataques dele são interessantes. É, ele não tem tantos ataques interessantes assim, mas eu vou aproveitar e curar. E sorte que eu guardei muitos Curries, mano. Vou usar esses 56 Curries aqui nesse meu Pokémon, cara. E também vou aproveitar pra explicar o porquê esse Pokémon é proibido, galera. O Mimikill é simplesmente o Pokémon inicial do Wolf. Então tinha uma regra que eu não poderia roubar o Pokémon inicial do Wolf. Mas ninguém falou que tinha uma regra se eu posso ou não capturar. Então eu joguei no ar. Eu não sei se tem essa regra que eu não possa capturar o Pokémon inicial dos outros. Mas eu já capturei, galera. Eu já capturei e nada me tira esse Mimikill, mano. Nada vai me tirar esse Mimikill. Tanto que eu vou gastar todos os Curries que eu tenho aqui na minha mão pra fazer esse Mimikill pegar mais level, galera. E assim que ele tiver mais level, eu vou mudar os ataques dele ali no Move Realineer, né? Que os caras conseguiu prender. Então eu só vou continuar aqui, ó, fazendo esse Pokémon evoluir, mano. Seria bom se eu conseguisse deixar ele parado, né? Mas ele não fica parado, já que ele quer andar, né? Então deixa ele andando aí. E meu Mimikill acabou de chegar no nível 50. Ou seja, ele já tá no mesmo nível que toda a minha equipe. Agora vamos só mudar alguns ataques ali no Move Realineer que tá parado, né? E espero que esse Mimikill tenha alguns ataques bons. Então eu simplesmente me pego, galera. Calma aí. Vamos ver aqui os ataques. Rodhammer é um bom ataque, só que é físico. E ele também tira dano do Pokémon. Tirando, acho que o Rodhammer, talvez o Charming seja útil, né? Até porque o meu Pokémon é fêmea. Mas até agora meu Mimikill não tem tantos ataques interessantes, não. Acho que só o Rodhammer mesmo. Mas pelo que eu vi, galera, aqui tem uma coisa que eu não tenho ainda. Que no caso são essas bikes, mano. Nada me impede de eu pegar uma bike vermelha. É, pedido de encomenda. Ah. Cara, eu acho que eu também vou deixar um pedido aqui, mano. Eu acho que eu vou deixar um pedido. Vou vir aqui na própria casa deles pra ver se eu consigo pegar um livro, né? Eles têm que ter algum livro, mano. Os caras fazem tudo. É, se bem que é bem fácil fazer um livro, né, cara? Mas eles devem ter, né? Os caras têm uma loja e eles devem ter um livro. Então eu vou continuar conferindo aqui pra ver se na casa deles tem algum livro. Ah, aqui, ó. Tem livro. Eu falei que ia ter livro, cara. Acho que agora eu só preciso fazer um baú. Eu espero que eles achem que eu não tô roubando eles, né? Mesmo que eu esteja roubando eles. Eu só queria achar uma crafting table, mano. Cara, é mentira que na casa dos caras não vai ter uma crafting table, mano. E o Wolf ainda não continua colocando nada aqui pra roubar. Sério que esses caras não têm uma crafting... Ah, tem crafting table sim, pô. Vou fazer aqui um baú. E já vou aproveitar também... É só que os caras não têm nem madeira. Meu Deus do céu, cara. Vou escrever aqui o meu livro. Pronto, galera. Escrevi aqui o meu livro, ó. Prazer, sou o Crazy 1007. E eu faço serviços em troca de pagamentos. Vi que vocês têm uma loja. E isso me interessa muito. O que acham de eu fazer serviços sujos para vocês. E em troca disso eu ganho alguns itens. Até porque esses caras vendem tudo. Inclusive Master Ball. E talvez isso seja bem útil para mim. É por esse motivo que eu vou estar deixando meu baúzinho aqui, ó. Meu baú com o meu serviço aqui. E vou deixar até aqui uma placa. E vou colocar Urgente. Pra ver se desse jeito eles conseguem ver a placa mais rápido ainda. Prontinho. Tudo pronto. Mas antes de tudo, eu acho que chegou a hora da minha vingança, né, galera? Peguei o Mimikill. E ainda não mostrei o poder dele. É óbvio que não ia acabar desse jeito, né? Que no caso é lutar contra esse ginásio aqui que eu já perdi duas vezes. Cara, se eu perder a terceira eu vou ficar muito triste, mano. Não aguento mais perder nos ginásios, não. Tá, aqui os treinadores são níveis 30, 40 e 50. Bom, vamos começar aqui com o Mimikill, né? Pra testar já. Haticate. Ataque do tipo fantasma não vai pegar. E eu esqueci de mudar todos os ataques. Meu Deus do céu. Ai, Mimikill. Derrote esse Haticate, vai. Beleza, derrotei aqui o Haticate. Eu não sei se esse pokémon era tipo normal. Então vamos dar um ataque do tipo fantasma que vai dar mais dano. E que isso? Que isso? Esse pokémon aqui deu muito dano no meu Mimikill, cara. Mas beleza, consegui derrotar ele também. E agora veio um Ekans que era tipo normal. Tá, e meu Mimikill foi derrotado. Então vamos de Mr. Mime agora pra testar os novos ataques. Tem esse ataque do tipo fada, que é um absurdo. Mas vamos dar um ataque do tipo dark aqui também. Vem um Minhal. Já tomou o Minhal também do tipo fada. Nossa, mano. Já tomou também. E meu Deus, uma Fluffy, cara. Já tomou mais uma. Beleza, consegui derrotar. Agora tem do nível 40. Mas eu vou curar meu Mimikill antes de fazer esse do nível 40. Beleza, vamos fazer a batalha do nível 40. Começando com o Mimikill. Tá, eu não conheço esse pokémon aqui. Então vamos ver se o ataque de Shadow vai... Meu Deus, o ataque de Shadow não deu nada de dano. Então vai ter que ser um ataque do tipo normal, galera. Tá, ataque do tipo normal já deu dano. Que isso? Esse pokémon deve ser super efetivo contra o Mimikill. Pior que eu não conheço esse pokémon. Tá, mas vamos testar então o tio Mahuraga agora. Vamos usar a mudança da chuva, mesmo que já esteja chovendo, né? E agora vamos aqui. Aquateio. Boa. Nossa, vem um Arbok. Vai tomar Aquateio também. Tomou o Aquateio. Boa. Liberei o Bite aqui pra minha nível. Ó, Banette. Vai tomar também. Esse pokémon tá tipo fantasma. Tomou o Banette aqui também. Esse pokémon vai tomar também. E o que? Ele derrotou. Conseguiu derrotar. Vamos testar então aqui o Farfetch'd. Lá os ataques do Farfetch'd. Que isso? Tá, ele é tipo normal. Eu sou super efetivo contra ele. Que isso? Que isso? Tá, então vamos testar aqui o Lampage então. Shadow Ball. Ah, ele era tipo normal, cara. Eu esqueci disso. Eu esqueci disso, galera. Tá, então a chance de eu ganhar vai ser aqui com o Mr. Mime. Já vou usar um confiozinho nele pra ele ficar confuso. E boa, derrotei. Tá. Ai. O Mr. Mime. Boa, Mr. Mime. Meu Deus do céu, vai dar muito ruim. Vamos... Ah, não vou conseguir derrotar. Sobrou só a Eevee. Ah, eu joguei mal, galera. Mas sobrou só a Eevee. É, a Eevee não vai derrotar. Minha Eevee não vai derrotar, galera. Nem adianta. Caraca. Bom, mas eu tô evoluindo. Consegui derrotar aqui de nível 30. E por pouco eu não derrotei ela, que é nível 40, cara. Mas eu acho que no meu próximo dia eu já consigo derrotar. Mas eu peguei o Pokémon proibido. E espero que eu não seja banido da Poké Squad, cara. É torcer pra eu não ser banido. Vamos ver no que vai dar. E aí, vocês acham que eu vou ser banido ou não? Comenta aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo bonito e que acompanha a nossa série da Poké Squad. Sim, estamos em mais um dia aqui na Poké Squad. E se eu não me engano, hoje é o quinto dia que eu estou aqui no nosso muro da Poké Squad. Bom, como vocês viram, eu não fui banido. Continuo aqui no servidor. Até agora não aconteceu nada, então eu vou simplesmente esperar e aguardar o resultado. Mas eu continuo aqui com o Mimikill, que é um Pokémon muito poderoso. Foi o Pokémon que a gente pegou no último episódio. Que até então é um Pokémon proibido da Poké Squad, pois ele é o inicial do Wolf. Mas não tem problema. Como não deu B.O., vou continuar usando o Mimikill. E eu também capturei esse Lampent. Que eu andei estudando, ele vira um Pokémon chamado Chandelure. E é um Pokémon muito bom. Mas pra começar bem o dia de hoje, temos alguns objetivos pra estar fazendo. Sim, galera. E são objetivos até que tranquilo, eu diria. Meu primeiro objetivo é evoluir o meu Lamped. Porque desse jeito ele vai virar o Chandelure. E o meu segundo objetivo é eu conseguir fazer o evento que tá lá no Spawn. Até porque no Spawn tá acontecendo um evento que até agora eu ainda não fiz. Então eu acho que seria bom eu já fazê-lo agora antes que acabe. E o nosso terceiro e objetivo mais difícil de todos é conseguir um Pokémon que não é dessa dimensão. Sim, galera, esse Pokémon não nasce no mundo normal. E por ironia do destino, hoje eu não vou roubar. É, eu sei que vocês estavam esperando eu fazer mais um roubo. Eu vi, mano, o servidor tá realmente evoluindo. Até porque esse daqui é totalmente novo, ó. Hum, saboroso. Compre curry. Caraca, mano. Os caras tão fazendo até divulgação, estratégia de marketing e tudo, né? Mas a minha equipe tá vendendo aqui curries. Como vocês podem estar vendo, eu tenho uma lojinha de curry. E aqui tem o caixa onde vai guardar dinheiro. O PC pra fazer algumas anotações. E acho que, creio eu, que aqui vai ser o estoque de curry. Pelo que eu vi aqui no servidor, tem várias pessoas tendo uma profissão, né? Tipo, o Alexei e o Higgy tá vendendo curry. O Wolf e o Trevor tem uma lojinha. O Maninho Dan tem um jornal. E eu sou simplesmente um ladrão. Então eu também quero arrumar uma profissão pra mim, cara. Eu realmente quero arrumar uma profissão que eu posso estar fazendo e ganhando dinheiro aqui na Poké Squad. Até porque eu não sei como tá funcionando o sistema de economia aqui, mano. Como eu já tenho uma bike, eu acho que eu vou levar essa bike, né, cara? Nem é minha essa bike? Eu devo ter uma bike no meu inventário? Ou não tem? Eu não sei. É, eu realmente não tenho uma bike no meu inventário. Então nada impede de eu pegar aqui uma bike emprestada, né? Mas eu jurava que eu tinha uma bike azul, cara. Ela me deve ter roubado de mim. E se liga, rapaziada. Tá realmente tá evoluindo o servidor, cara. Até porque o que que tem aqui, ó? Poké Squad News. Será que aqui é o jornal da Poké Squad? Droid Deck House. Hum, é a casa do Droid. O que o Droid tem, será? O Droid não tem nada de tão importante pra nós, não? É, o Droid não tem nada de tão importante. Tem, tem um Focus 7. Aí, bom. Peguei isso daqui. Galera, esse Focus 7 vai ser o mais importante pra mim. Vocês vão entender o porquê. Mas beleza, vamos ver o que que mais tem aqui. Mas eu acho que não vai ter mais nada, não, cara. Eu acho que, é, realmente não vai ter nada. Então a casa do Droid tá bem vazia. Pelo menos eu vi que agora o Droid Deck tem uma casa. Vou fechar a porta pra não deixar a pista. Pelo que eu tô vendo, aqui no Spau tem várias coisas. Ahn? Coitada, isso daqui é novo. Desde quando você tá aqui? É... Hoje cedo. Ah, entendi, mano. O que você tá achando aí da Poké Squad, meu parceiro? Primeira vez que eu tô no mapa. Só que tem um problema. Qual o problema? A pessoa que o Pokémon morria se eu batia nele, mano. Ele morreu. É, acontece isso. Cara, como você entrou aqui hoje, pela primeira vez de toda a Poké Squad, eu vou fazer uma bondade. Que isso? Por quê? Você é maldoso? Não, não, não sou não. Não, mas é porque, tipo... Tá, isso também é novo pra mim, cara. Faz trabalho sonhos e mingos? Cara, isso... Isso é novo pra mim, porque não foi eu que coloquei isso. Ué? Ué, digo eu. Tá bom, né? Então, cara. Ó, vou te dar uma ajuda aí, ó. Safari Ball. Serve pra você pegar Pokémons do mundo, tá ligado? Você que eu pego Pokémon só na savana, mano? Sim, mano. Tá bom. Lá você pode explorar alguns Pokémons bem interessantes. Me dá Pokémon aí, mano. Cara, não tem Pokémon, mano. Não, eu tenho assim. Eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu preciso de algum lugar pra curar ele. Aqui, pô? Tem aqui? Aí, ó, olha aí, ó. Ah, olha aí, ele é... É que você não vai... Eu não sei se você conhece muito de Pokémon. Cara, mais ou menos, cara. Isso aí é o básico. Aí, ó. Poxa, que bicho esquisito, mano. Ele é de qual geração? Nossa, eu não vou lembrar. Mas é de umas novas. Não é tão antigo, não. Ô... Ele vira um cogumelo gigante. Putz, eu sei qual é. Que ele é branco e... Nossa, cabeçudo. Ah, ele é branco e rosa. Aqui, ó. Só que a gente tá pertinho um do outro, sabia? É sério? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, a gente tá na frente um do outro. Ah, você tá... Caraca, é verdade, mano. Eu nem tinha visto. Se liga no meu. Ah, se liga no meu. Se liga no meu. É, nem dá pra ver, mas olha aí. Você evoluiu ele? Ah, não. Não, ainda não, cara. É que, tipo assim... Ana, eu vou deixar ele mesmo escolher. Ele vai evoluir porque ele sentiu vontade. É. Você precisa dar pedra pra ele, né? Pra ele evoluir. Ou no nível 50. Como assim? Cara, se ele chegar no nível 50, ele pode simplesmente evoluir pra evolução que ele quer. Pra qualquer um? Aham. Caraca, que maneiro. É por isso que ele é meu único Pokémon que ainda não tá no nível 50. Porque, tipo, eu quero deixar ele uma incógnita. Tipo, que ele evoluir, eu não sei. Eu quero me surpreender. Ah, que maneiro. Pra mim, ele só podia evoluir com pedra. Eu não sabia que... Não, mano. No nível 50, ele evoluiu também. Mas, ó. Ô, Khan. Qualquer serviço. Não foi eu que coloquei ali, né? Mas qualquer serviço, ó. Tá ligado, né? Entre sujo ou limpo, né? Entre sujo ou limpo. Seja espionagem, seja... Eu faço trabalho meio sujo. O que é o meio sujo pra você? Ah, metade do meio do sujo. Cara, eu faço tudo, cara. Pagando bem, não tem mal, tá ligado? Entendi. Por que você é mercelário, mano? Você quer dinheiro pra quê? Bom, é porque eu tenho um plano, cara. Só que, infelizmente, eu não posso revelar. Pois... Bom, minha roupa já fala tudo. Eu faço parte de uma equipe. É da equipe... Sei lá que roubada. Plasma. A nossa equipe vai ser muito falada, cara. Nossa, tem mais gente? Cara, aí eu não posso revelar. Mas nós vamos dominar o servidor. Então... Não rouba minha bike, não, cara. Eu que sou ladrão aqui. Mano, que safado. Ele desenvolveu minha bike. Sim, galera. Ultimamente, mano, tá tendo umas coisas muito absurdas falando de mim. Eu estou sendo procurado. E colocaram. Agora tem até um merchan no outdoor. Prazer, eu sou o Crazy N7. Sou um mercenário. Então faço trabalhos sujos ou limpos. Por dinheiro ou trocas. Me contrate. Cara, sim. Eu realmente faço isso. Mas não. Não foi eu que me coloquei no outdoor. Então... Isso é uma equipe, tá ligado? Mas agora, pelo menos, todo mundo sabe do que eu trabalho. E pessoas vão tentar me contratar ou vão querer vir atrás de mim, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas eu já vou aproveitar. E aqui é o homem do evento. Olá, Terrak. Eu andei observando os seus amigos e vi que vocês não têm nenhuma tecnologia. Quero ajudar vocês nisso. Dentro da minha nave, eu tenho os melhores computadores pra você guardar seus itens. Em troca da minha tecnologia, eu preciso que você derrote alguns pokémons do tipo metal. Foto deles estão dentro da nave. Além de computadores, eu posso te ajudar a evoluir mais rápido. Procure bem. Bom, os pokémons que eu tenho que derrotar é um Iron, se eu não me engano, um Iron. E um... Nossa, mano. Por que esse pokémon aqui, cara? Mas aqui também tem bastante desse pokémon... Sai daqui pra te falar comigo. Mas aqui tem bastante desse pokémon aqui. E eu sei de onde esse pokémon nasce. E um dos meus objetivos é ir pro local de onde esse pokémon nasce. Então, por esse motivo, eu vou ter que vir no Nether. Eu não consigo vir no Nether sem bike. Eu esqueci disso. Mas beleza. Vamos pro Nether. Beleza? Entrei pro Nether pela primeira vez. E como vocês podem ver, o Nether não tem nada. É zoeira, que os pokémons demoram um pouco pra nascer. Mas aqui no Nether também tem outros pokémons que me chamam a atenção, cara. Só tem que esperar, porque, tipo, tem um pokémon que eu quero capturar no Nether. Um pokémon... Ai! Dois pokémons no caso. E também tem esse pokémon que eu posso derrotar. E um deles que eu quero capturar já está aqui. Que no caso é o Ghast. O problema é que eu acho que os pokémons que eu tenho aqui, eu só derroto ele, cara. Mas vamos ver se jogando a minha Eevee, soltando o Bite... É, ele já me colocou pra dormir. Então eu já vi que é um Ghast. Ele é muito bom pra ter me colocado pra dormir. Então a minha única alternativa agora é jogar pokébola. Porque, bom... Meu Eevee não vai atacar porque ele está dormindo. E meus outros pokémons, tudo derrota ele. Então eu tenho que ter a sorte de conseguir capturar esse pokémon aqui mesmo na Grat. E eu acho que eu peguei. Caraca! Tá difícil. Tá soltando um Confuse Ray. Ele tem uns ataques interessantes. Faz dormir. Tem Confuse Ray. Só que... Olha... Só que eu acho que ele só tem ataques nenhum que dá dano. Então talvez isso me ajude. E eu posso mudar os ataques dele depois do Wolverine Alinear. O problema é que ele vai deixar o meu pokémon confuso até amanhã, né, cara? E ele também... Ah, ele tem ataque sim. Ele tem ataque sim. Tem ataque muito bom ainda também. Bom, talvez uma Ultra Ball eu consiga pegar ele. Apesar que tá sendo um pokémon mais chato. Eu acho que ele quer ficar na Ultra. É, eu conheço o pokémon, galera. Com certeza ele queria ficar na Ultra Ball. Mas beleza, eu tô aqui no primeiro pokémon. Porém, não é esse pokémon que eu tô atrás, galera. E aí, aqui tinha evolução dele. Mas não tem problema não, cara. Eu fiquei atrás de um pokémon que vira B-Sharp, mano. E eu sei que aqui no Nether nascem muitos desse pokémon, cara. Eu acho que não são poucos deles. São um absurdo. Eu não sei se o Excadrill ali, eu não lembro se ele conta no evento, mas eu acho que não conta. Beleza, galera. Olha o tanto que tem aqui no Nether. Tá, como ele é do tipo metal, um ataque do tipo fogo vai dar muito dano. Então vamos vir aqui e usar ataques do tipo fogo. Derrotei um. Beleza. Eu tenho que derrotar cinco, se eu não me engano. Só vai dois. Tá, eu sei que aqui tá lotado deles, galera. Três. Vamos, falta dois. Mais um derrotado. Pera, eu não tenho que derrotar apenas cinco, galera. Eu tenho que derrotar todos que dropam esse daqui, cara. Então vai demorar um pouco. Eu vou ter que derrotar um monte. Nossa, eu tava viajando aqui, cara. Então eu vou ter que ficar derrotando esse pokémon até pegar todas essas pedras. Ah, mas não tem problema não. Como eu já achei aqui o spawn deles, é só esperar que logo, logo eles vão estar na cena. Vira uma grande quantidade. Então como eu não tinha tempo pra perder, eu comecei a derrotar todos os pokémons do elemento ferro que eu encontrava. Até porque eu precisava urgentemente concluir o evento. Pois já estava acabando o tempo que esse evento ia durar. Então eu estava lutando contra pokémons e também contra o tempo. Prontinho, galera. Consegui todas as pedras. Se eu não me engano, são cinco. Agora a única coisa que me resta é voltar pro spawn. Beleza, agora que eu já voltei pro spawn, vamos completar o nosso evento. E é realmente apenas cinco, galera. Então vamos pegar aqui tudo. O controle eu já tinha, mas eu vou ficar com uma mais. E esse bloco agora? Agora eu vou guardar todos esses itens aqui, né? Porque depois eu tenho que colocar lá na minha base secreta. O nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje foi concluído. Que no caso é conseguir completar o evento. Agora eu vou pegar esses meus curry aqui. E agora vamos colocar em ação o segundo objetivo do vídeo de hoje. Que no caso era evoluir o meu pokémon pra ele ficar mais forte. Então eu comecei a dar todos os curries que eu tinha no meu inventário até ele evoluir. Galera, ele chegou no nível 70 e ainda não evoluiu. Então eu acho que ele deve evoluir por troca, cara. Não é possível. Eu não consegui evoluir ele não, mano. Caraca, que tristeza. Mas vamos pro nosso terceiro objetivo, então, cara. Que talvez eu possa concluir dois em um. Mas pra ir pra esse objetivo, galera, vai ser uma longa caminhada. Pois eu tenho que achar um bioma chamado Dark Flores. Porque lá tem o pokémon que eu estou querendo capturar. Eu fiquei um bom tempo no Nether e não vi nenhum dele. E eu jurava que ele nascia no Nether. Mas já que ele não vai nascer no Nether, né? Vamos procurar outro lugar que talvez ele possa estar nascendo. E eu acabei de encontrar esse bioma. Ô, coisa boa. Felicidade. Tá, agora só espero que eu encontre esse pokémon também. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual pokémon eu estou indo atrás. Então, beleza. Só esperar aqui, como tá de dia. Eu acho que esse pokémon só nasce de noite. Eu vou ficar aqui... Calma aí. Nasceu o inicial, cara. Mano, eu vou tentar pegar o inicial, mano. Tortwig. Ele tá por aqui. Ele é um pokémon que o Ash já teve. Calma aí que eu tenho que achar ele. Eu tenho que achar o Tortwig agora. Caraca, que da hora, mano. Eu vou ter um pokémon do tipo grama. Pode ser bem útil pra minha equipe. Tá, Tortwig level 10. Ai, cara. Eu acho que vai ser muito difícil pegar porque ele é inicial, mano. Pokémon inicial é chato pra pegar, galera. Vou até abrir o meu baú daqui, galera. Pra pegar as pokébolas normal, ó. Porque daqui eu consigo abrir o baú e eu quero pegar a pokébola normal. Será que eu vim tirar as pokébolas normal daqui, galera? Me deu ruim. Eu tô sem pokébola normal, cara. Tá, então vamos se encapturar com essas pokébolas aqui mesmo. Será que ele sumiu? Ele desespaulou? Ah, não. Tá aqui. Como eu não encontrei o pokémon que eu quero pegar, né, galera? Vamos tentar pegar esse Tortwig aqui. Nossa senhora. Ufa, finalmente peguei o Tortwig. Bom, demorou, mas eu peguei. E até agora o pokémon que eu quero não nasceu. Até porque continua de dia. Então vocês sabem que a estrada é longa. Porém, enquanto não fica de dia, né, eu posso vir aqui pegar o PC. Ah, isso não é o PC, cara. Eu confundi. Espero que tenha um PC, mano. Deixa eu guardar de novo aqui. E eu acho que não vai ter PC, galera. Sério? Que não vai ter um PC do Pixel? Nossa, não tem. Estou realmente com azar. Então eu só vou ter que esperar realmente ficar de noite, galera. Já que eu não tenho PC, né? Vamos ficar andando até ficar de noite. Bom, rapaziada. A noite já caiu. Como vocês estão vendo, já está de noite. E o pokémon que eu quero ainda não apareceu ali no mapinha. Porém, tem um pokémon por aqui que eu achei bem interessante. Que eu estou até pensando em pegar ele, cara. Que no caso é esse... Calma, apareceu no mapa. Apareceu no mapa o pokémon que eu quero. Muda o foco. Muda o foco. E o pokémon que eu quero é o Impidimp, galera. Esse pokémon, ele é literalmente fada e dark. Ou seja, a tipagem dele é muito roubada, cara. E ele está no nível 23. Cara, será que eu consigo batalhar com a minha Eevee, velho? Mano, eu vou tentar. E eu vou tentar só no Quick Attack. Deu. Deu. Beleza. Caraca, mano. E esse pokémon fica rindo da cara dos outros, mano. Que pokémon da hora, velho. Tá, Ratchet Ball. Tá, espero que eu consiga capturar ele numa boa, galera. Espero que eu consiga capturar ele numa boa. Peguei ele de primeira. Peguei de primeira. Cara, chega a ser esquisito eu pegar um pokémon de primeira. Mas eu já vou aproveitar que deu pra eu pegar ele de primeira. E vou capturar esse daqui, cara. Esse pokémon aqui, eu acho que ele é novo. Eu nunca vi ele. E ele tá me chamando bastante atenção, cara. Ele tá me chamando bastante atenção. Jogar meu Mimikill aqui nele. Soltar um Shadow Claw. É, não deu nada de dano no Shadow Claw. E ele também não me deu nada de dano. Eu quero saber de qual elemento é esse pokémon aqui, cara. Bom, por enquanto que ele não vai me dando dano, eu vou continuar soltando aqui ataque nele, né? Tá, eu acho que ele aguenta mais um ataque. Assim como meu Mimikill também aguenta. 5% de vida. E vamos lá, vamos tentar pegar ele aqui na Repeat Ball, né, cara? Nem sei se essa pokébola aqui é boa. Mas como ele tá com pouquíssima vida, acho que dá pra pegar na Repeat Ball, mano. Vamos ver. Peguei. Peguei na Repeat Ball, cara. Dois pokémon que eu consegui pegar de primeira chega a ser até esquisito, mano. Mas como foi muito fácil eu pegar esse pokémon. E se eu ver a checagem de pokémons aqui. Esse que eu peguei, que é o Impidimpy, tá com 3% de chance de nascer. Até que tá uma porcentagem alta, cara. 3% de chance pra ele. Acho que é porque tá chovendo e também tá de noite. E eu dei muita sorte de encontrar realmente um bem rápido, mano. Pô, eu tô até confuso, mano. Não sei se eu fico mais um pouquinho de tempo, eu tento achar outro. Porque eu não sei se é na Tourie, o meu deve ser a melhor. Mas se bem que eu posso mudar na Tourie. Ou se eu já vou conferir os 3 pokémon que eu peguei. Até porque hoje eu peguei 3 pokémon, cara. O dia foi bem lucrativo. Mas eu tô feliz, mano. Tô feliz porque até agora eu não roubei ninguém. Não roubei nada. E tô pegando os pokémon com o meu puro esforço e suor, cara. Eu acho que eu estou evoluindo, né? Mas eu acho que eu vou ficar só mais um tempinho aqui, mano. Pra ver se eu consigo achar outro Imped... Achei outro Impedimp, falei, mano. Cara, tô com muita sorte, mano. É muita sorte. Cadê esse Impedimp aqui? Aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Muita sorte, velho. Level 30. Aqui eu então vou conseguir soltar meus ataques do Eevee tranquilo. Talvez um Bite dê muito dano nele. Não deu nada de dano. Então vamos dar um Freak Attack. Vamos soltar outro ataque rápido. Tá, e como ele já tá batendo, eu já vou soltar a Pokébola, cara. Já vou soltar a Pokébola porque eu não quero perder esse pokémon. Ele é um pokémon muito útil. Ele é um pokémon muito poderoso. E peguei mais um de primeira. Cara, tô impressionado com a minha sorte, mano. Nada me assustaria se nascesse tipo um Lendário aqui na minha frente. Nascesse outro Impedimp. Não sei. Eu realmente não sei, cara. Como eu já peguei dois, eu acho que eu já tô mais tranquilo. Eu acho que eu já posso voltar pro spawn e conferir as Nathrys, os ataques e os status do pokémon, cara. Eu vou até voltar andando pra ver se eu acho outro, cara. Não iria me surpreender eu achar outro Impedimp. Mesmo tendo só 3% de chance, como eu já achei dois, minha sorte tá bem alta, cara. Então eu não iria estranhar se nascesse outro. Mas até então eu vou ficar andando e se não nascer eu volto pro spawn. Já tô feliz, já tô tranquilo, né, mano. Já tô bem tranquilo com isso. Beleza, daqui eu já consigo ouvir o spawn. Andar de bike é muito rápido, cara. Que coisa útil. Vamos curar aqui meus pokémon. Bora dar uma conferida, né. Aqui eu tenho aqui, ó, um Impedimp. Vamos ver status modéstico. Meu Deus, se eu não me engano, pra tipo, o fado é a melhor Nathryl. Eu falei que eu tô muito sortudo. Vamos ver o outro. Meu Deus, eu tô muito sortudo, cara. Acho que eu vou até trocar aqui, vou tirar o Farfetch'd da minha equipe e vou ficar com esse por enquanto. E vamos conferir aqui esse meu novo pokémon. Tipo Dark, do tipo Gentil, cara. Ele tem muito ataque físico, mano. Mas eu vou continuar com o Impedimp. Já vou aproveitar aqui que eu tenho bastante Curves ainda. E vou evoluir aqui meu Impedimp, cara. Vou evoluir meu Impedimp, meu pokémon novo. Eu sei que ele tem duas evolução, mas eu tenho que pegar ataque special, galera. Eu espero que eu não confunda, mano. Espero que ele seja ataque special e não ataque físico, mano. Mas se for ataque físico, depois é só eu mudar a Nathryl, porque eu vi que os status tá bem legal. É, já tá evoluindo aqui pela primeira vez. Boa, evoluiu antes do que eu pensei. Ele tá chegando na sua última forma no nível 40. Ô, cara, GG, mano. Da hora. Se liga no monstrão que ele tá virando. Meu Deus, esse pokémon, cara. Ele é muito forte. Eu vou deixar ele no nível 50 só pra acompanhar meus outros pokémons. Eu tô com medo desse cara, mano. Curtiu, curtiu? Eita, é forte? Cara, eu não sei se ele é forte. Eu acabei de pegar ele, mano. Eu vou testar ainda. Pior que esse dele também tá nos planos do meu time. Eu não vou te falar se ele é forte, não. Você vai ter que descobrir sozinho. Ah, mano, eu tenho medo de você. Cara, você era a pessoa que eu mais tinha medo de falar isso, velho. É, fica esperto com ele. Se você fazer os ataques certinho, todo mundo vai ter medo de você. Mano, olha aqui. Eu posso te dar uma boa ajuda. Vem cá. Eu não sei qual Nathryl é melhor, mas se liga. Eu peguei dois por desencargo, mano. Esse daqui é qual? Ele vira Kelly, velho. Não, mas a natureza dele. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é milde e o outro é modeste. E o que você pegou é qual? O que eu peguei? Depende. Depende da resposta. O que você vai falar? Nada. Eu só quero saber. Tô analisando. Ah, tá. O outro? Ele é gentil. Ah, tá. Normalmente o que eu disse não é melhor ser no tanque. Então, só isso que eu te digo. Ô, muito obrigado, mano. Ó, e só pra falar pra ti também, né, que... Meu Deus do céu, colocaram meu cartaz e tiraram. Já nem foi que eu coloquei ali meu cartaz, mas eu faço serviços, mano. Seja sujo, limpo, qualquer coisa. Espionagem, se quiser me contratar... Combinado, mas eu fiquei sabendo que você tá roubando um pouco o mundo do pessoal. Sei lá se vale a pena, eu confio em você. Cara, é que tipo assim, não é porque eu roubei porque eu quis, é porque me pagaram, mano. Entendi. Então, como eu falei, pagando bem que mal tem. Qualquer pessoa que me pagar, eu faço o que falam, tá ligado? Tá, vou ficar de olho. Precisando, eu vou te chamar sim. Demorou, então. Tamo junto. Falou. Nossa, que susto, cara, que susto. Mano, se esse cara me rouba, eu tô lascado, galera. Se esse cara me rouba, mano. Pra vocês que não tão entendendo o meu medo, esse cara é o mais viciado no mundo do Pixelmall. Tipo, mano, ele joga competitivo do Pokémon, tá ligado? E ele entende de todos os Pokémon e de tudo. Então, eu não quero ter inimizade com ele. Eu acho que eu vou colocar em prática pra ver se meu Pokémon realmente é forte ou não, cara. Yuri me deu uma dica, o cara foi gente boa, então eu quero só ver se o meu Pokémon é forte ou não. Então, eu vou aproveitar essas Curries aqui, eu vou deixar ele no nível 60. Já peguei aqui meu primeiro ataque, tipo fada, mas é um ataque físico, então não é um ataque que me importa. Pô, ele já tá no nível 58, eu acho que tá no nível legal. Tenho muita preguiça de ficar dando Curry, galera. Então, pra vocês que ficam comentando, pra eu pra minha equipe, mano, fica tranquila, tá? Eu tenho uma fábrica de Curry ao meu lado. O único problema é a preguiça mesmo de ficar dando Curry. Pior que eu tô vendo, logo, logo, vai ter o Teventa ali, cara. Meu Deus do céu. E a tropa tá toda ali reunida, cara. Meu Deus, vou mudar meus ataques rapidão e vou pular fora daqui, cara. Pode ter um ataque de tipo gelo, galera. Pô, uma boa. Mas os ataques dele já tá bem arrumadinho até, mano. Vou colocar um ataque de tipo gelo e também vou colocar um ataque de tipo normal aqui, mais forte. Vamos dar os ataques aqui dele. É, a maioria dos ataques é tudo físico, galera. Então, eu teria que mudar a nature dele pra ser físico, né? Ataques físicos. Mas, beleza. Dá pra eu ir lá testar meus pokémons com os treinadores. Beleza, como esse daqui eu já derrotei, vamos aceitar derrotar o nível 40. Eu já vou começar com meus pokémons novos, né? Tá, jogou esse pokémon aqui. Eu acho que um tipo gelo vai dar muito dano. Não deu nada de... Não, deu um dano até que razoável. O problema é que esse pokémon sempre regenera a vida. Ele deve ter... Ele deve estar usando algum item, tá? Mas vamos testar esse daqui já, então. Eu nem sei qual é o elemento desse pokémon. Vou usar um ataque do tipo fada, só pra ver. Meu Deus do céu. Tá, um tapa. Deve ter sido super efetivo. Agora, contra um arbok, eu vou usar do tipo dark. Que que é isso? Um arbok, cara? Que arbok é esse, mano? Boa, meu lampo de conseguir derrotar. Outro pokémon do tipo normal. Ele deve ser... Todos eles têm um speed mais rápido que o meu. E ela é com o pokémon de 20 levels acima. Mimikill. Vamos lá. Mimikill, Shadow Claw não vai dar muito dano, né? E eu me arrependi um pouco de ter colocado a Mimikill, cara. Bom que ele também nem dá dano no meu Mimikill. Boa, derrotei. Outro do tipo normal. Então eu não vou poder usar ataque do tipo fantasma, que não vai pegar. Vou ter que só usar ataque do tipo normal. Mas o Mimikill é muito bom, né, galera? O Mimikill é muito feijão com arroz, cara. Olha isso. Ele vai tankar ainda e não duvida do Mimikill derrotar. Não duvida. Foi o que eu falei. Não duvidaria. Tá, esse, se eu não me engano, ele era do tipo elétrico, né? Então eu posso usar um ataque do tipo... É, não deu em nada. Então vamos de Mr. Mime. Hum... Um Confuse Ray. Pra ele ficar confuso. Errou o ataque. Não errou. Tá, mas eu vi que o meu ataque é primeiro. Vamos usar agora um do tipo fada, que vai derrotar. Ah, cara. Ele deve ter uma liftovers, mano. Que isso daí ajuda muito ele. Crunch. Boa, derrotei. Esse é o último pokémon? Banette. Aquatail. Boa, consegui. Derrotei. Boa. Ai, sobrou só um pokémon. Mas pela primeira vez passei aqui no nível 40. Então logo, logo já tô no nível 50. Mas esse foi o meu dia de hoje aqui na Poké Squad, cara. Eu assumo que eu estou começando a ficar com medo, pois o meu nome está sendo falado. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia da nossa série de Poké Squad. Sim, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de pokémon. E hoje eu tenho simplesmente o objetivo de fazer um pokémon invencível. Sim, um pokémon tão poderoso que pode derrotar qualquer outro em apenas um tapa. Sim, hit e kill. Então o desafio de hoje vai ser um desafio bem difícil. Até porque, pra eu conseguir fazer esse pokémon, eu preciso pegar mais ou menos uns 10 abras. Pois o Abra tem uma habilidade especial que vai ajudar muito no meu pokémon. Pra depois ir atrás de capturar esse pokémon. Pra vocês que estão assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual pokémon vocês acham que eu vou fazer. Pokémon tão poderoso que pode derrotar qualquer outro. Mas beleza, sem enrolação aqui. Primeira coisa, eu tenho que achar uma floresta. Pois o Abra só vem em bioma de floresta. Tipo, esse bioma aqui. Esse bioma aqui já é floresta. E aqui eu consegui encontrar alguns abras. Antes de tudo, eu vou dar uma olhada aqui no spawn, né? Até porque eu sei que tá acontecendo algumas coisas diferentes. Primeiro tem o meu cartaz aqui, bem bonitinho. Aqui é totalmente novo pra mim, cara. Depois eu vou explorar isso. Mas uma coisa que eu preciso, rapaziada, é de um PC, cara. Eu acho que por aqui eu não vou encontrar um PC, não. Então eu vou seguir... Ah, mentira que tem uma chupurita aqui, cara. Foi mal, mano. Vou ter que gastar a pokebola, mas inicial eu sempre pego. Não tem como deixar passar o inicial. Vamos dar um absorver aqui. Beleza, derrotou meu Tortwig e agora deu ruim, galera. Mas não tem problema não. Vou jogar a pokebola e vou tentar capturar só da pokebola mesmo, mano. Vai ser difícil, mas eu tenho fé. Na real tá sendo muito difícil. Tô com medo dela até conseguir derrotar a minha Eevee, cara. Porque nem na Ultra Ball tá ficando. Cara, esse pokémon vai derrotar meu Eevee. Boa, dei um Quick Attack. Vamos tentar capturar agora. Tá com menos vida. Cara, nunca imaginei que capturar uma chupurita fosse tão difícil assim. A pokebola nem gira. Eu gastei mais de 20 pokebolas e a chupurita não fica, galera. Eu acho que eu vou desistir. Que isso? Mano, essa é a décima Ultra Ball que eu jogo. Vamos, ficou. Ficou. Ufa, ufa. Nossa, foi difícil, cara. Foi difícil, mas peguei uma chupurita. E a chupurita é a da Mantu, galera. É uma na Tree bem boa. Esse daqui é haste, não é tão bom? Vou ficar com a chupurita, então. Pra dar aquela opada nela. Mas vamos voltar ao nosso objetivo de tentar capturar a Abra. Aqui nessa floresta, talvez eu consiga encontrar alguns Abra. Ou talvez não, né? Até porque é uma floresta pequena. E cara, tem um Pikachu aqui na frente, mano. Ai, mano. Eu queria muito pegar esse Pikachu. Eu só não vou pegar o Pikachu, porque eu já gastei muita pokebola na Eevee, né? Mas o Pikachu tá ali na frente, ó. Caraca, velho. Que bonitinho. Mas quem sabe outro dia eu pego um Pikachu. E aqui também tem um baú. Vou pegar esses Curves, mesmo. Sendo só dois Curves, eu vou pegar. E eu não faço a mínima ideia de quem fica aqui, cara. Quem fica aqui, eu não sei. Mas... Nossa, tem muitos Curves, mano. Se eu precisar de Curves, talvez eu venha pra cá. A pessoa que tá ficando aqui tem muitos itens, mano. Muitos itens. O único problema é que essa floresta é pequena. Não tá nascendo um Abra. Talvez na floresta da frente nasce a Abra. O bom é que o Abra nasce tanto de noite quanto de dia. Então a qualquer momento eu posso estar encontrando o Abra. E ele também é um Pokémon muito comum. Só que o único ruim, rapaziada, é que eu vou ter que pegar vários e vários Abras. Porque eu tenho que pegar um Abra com uma habilidade especial. Mas nesse bioma aqui é pra vir a Abra, mano. Até porque são duas florestas. Uma na frente da outra. Tem que ter Abra. Não é possível não ter. É, como eu falei, rapaziada, não tem como não ter Abra. Eu tô vendo ele aqui no mapinha. Só não sei onde ele tá. Vou tentar jogar a Quick Ball. Mas eu tenho que achar ele primeiro. Achei. Achei. Boa, entre batalha. Tem que ficar de primeira. Ele vai ter que ficar de primeira. Quick Ball. Boa, consegui capturar. Com a Quick Ball eu consigo capturar a Abra bem fácil. Porém, eu vou ter que repetir esse processo várias e várias vezes. Então agora começa a minha primeira missão de sair capturando vários Abras. Até porque eu preciso de um Abra que seja razoavelmente bom. Beleza, rapaziada. Agora que eu já capturei bastante Abra, eu vou voltar pra minha casa. Até porque aqui na minha casa tem um PC. E eu preciso ver no PC os Abras que eu capturei. E aqui na frente tá a casa mais bonita do servidor, né? Até porque não tem como ser mais bonito do que... Bom, a cabeça do Homem-Aranha aí tem uma caça aqui. O que é sua casa? É o Deadpool. Cã? Mano, esse que eu tô pedindo, cara. Ele tá pedindo pra eu pegar algum Pokémon dele, mano. Isso daqui é muito óbvio. Dá pra ver que é um Homem-Aranha, cara. Não é um Deadpool. Mas beleza, vamos curar aqui meus Pokémon. E vamos dar uma conferida aqui nos Abras. Até porque eu capturei bastante Abras. E vocês devem estar se perguntando por que eu capturei tudo isso de Abra. Mas a resposta é simples. Os Abras tem uma habilidade especial. Que nem isso aqui, ó. Abilite Inner Focus. Não é a que eu quero. Eu tenho que ter capturado pelo menos um Abra que tem essa habilidade especial. Aqui, ó. Synchronize. Essa é a habilidade. E a nature dele é Docile. E vocês sabem o que essa habilidade faz? Pra quem não sabe, eu vou explicar agora. Essa habilidade Synchronize faz o Pokémon que eu capturar ter a mesma nature do que o meu Abra. Ou seja, se o meu Abra tiver uma nature muito boa, eu posso fazer uma Farms de nature. Tipo, todos os meus Pokémon ser adamante. Todos os meus Pokémon ser modeste. E etc. Por isso que o Abra é um Pokémon tão útil aqui no Pixelmon. E eu vou continuar conferindo meus Abras aqui. Ó. Mais um com Inner Focus. Pelo menos todos que eu tô pegando tem habilidade. Synchronize. Status. E Calme. Tá. Calme. Vamos ver isso aqui. Synchronize. Status. Lex. Não é tão boa. Vamos ver isso aqui. Inner Focus e nada. Tá. Falta dois Abra. Synchronize e sério. E o último aqui. Synchronize e relaxado. Cara, eu não sei qual é a melhor. Mas eu vou até comparar aqui. Se é o sério. Se tem Speed 30. Tá. Ou se é o Dócio. Que tem Speed 26. Porém, o Dócio é level 11. E o sério é nível 12. Que tem 30 de Speed. E esse daqui tem 26. Se não é um nível a menos. Cara, eu acho que talvez o sério seja melhor. É, os status do sério tá bem melhor. O ataque é 11. Vamos ver o ataque desse daqui. E o ataque é 12. Cara, eu vou pegar aqui o sério então. Vou trocar aqui pela minha chicorita. E eu preciso colocar o Abra na minha primeira hotbar. Agora eu vou mostrar essa habilidade pra vocês. Aqui na frente tem o Prime Ape. Tá vendo? Eu vou tentar capturar esse Prime Ape. Aí, peguei o Prime Ape. E já vou conferir aqui no meu PC. Ó, olhando aqui no meu PC tem o Prime Ape. Se você vir aqui, ó. Status tímido. Ah, eu tenho que entrar em batalha. É verdade. Ou será? Ele não tá com a Synchronize? Somare, Synchronize. Então ele tá com a Synchronize. Ah, mas esse Big Team não é uma Naturi muito boa. Será que é porque eu tenho que entrar em batalha? Vamos ver aqui então, ó. Entrar em batalha aqui com o Mankin. E eu vou soltar a Pokébola Veloz. Que essa Pokébola aqui faz a chance de capturar a primeira jogada ser bem maior. Aí, peguei. E agora eu quero conferir pra ver se a Naturi foi, né? Se não for, eu vou ficar triste. Mankin, status e sérios. É, agora foi, ó. Tenho que entrar em batalha. Naturi sérios. Bom, agora que o primeiro passo já foi dado, falta eu capturar o Pokémon que eu quero. Antes de tudo, eu só vou levar o PC embora, né? Até porque eu preciso do PC. E partiu Extreme Hills. Que é lá que fica o Pokémon que eu quero. Beleza, já estou aqui na Extreme Hills. Que é o bioma de montanhas. E alguém mora aqui? O rei do TCG. Não é o rei. Tem suas cartas. Ué. Cara, eu vou pegar, ó. Vou pegar mais Pokébola. Não sou idiota. E aqui não tem mais nada que eu possa estar pegando de útil. É. Nossa, tem sim, Ultra Balls. Já era. Agora é só sair procurando os Pokémon que eu quero. Aqui no caso é esse maninho aqui, ó. Esse é o Pokémon que eu preciso capturar. Eu jogo o Abra e jogo a Quick Ball. Mas talvez não é só um que eu tenha que capturar. Porque eu também tenho que pegar um Pokémon que tenha habilidade. Aê, boa. Peguei. E vamos ver isso aqui no meu PC. A Naturi ficou séria. E habilidade Guts. Tá, ele tem habilidade. Então agora eu tenho que sair capturando esse Pokémon aqui várias vezes. Até eu pegar um que tenha uma habilidade que eu precise. Então esse é o momento que eu comecei a capturar o máximo de Machamp que eu via pela frente. Até porque eu precisava desse Machamp pra fazer o Pokémon invencível. Aquele que derrota todos com apenas um tapa. E beleza então, rapaziada. Um Pokémon meu ia evoluir e acabou travando o jogo. Legal. Mas pelo menos eu consegui capturar, se eu não me engano, um 7, 8 Machop. Bom, rapaziada. Estou de volta, né? Tivemos alguns problemas técnicos. Mas já estou aqui na minha casa. Vou colocar aqui meu PC. E eu capturei... Nossa, é muitos, muitos Machop, cara. Capturei o total de 10 Machops. E eu tenho que ver os Machops, ó. No guard. É essa a habilidade que eu preciso. No guard. Então já vamos colocar ele aqui na minha equipe. E agora a gente precisa evoluir esse Machop. Como eu tenho bastante Scurry, eu já vou chegar e vou dar os Scurries pra ele, né? Que aí ele vai evoluindo e vai ganhando XP bem rápido. E já evoluiu? Caraca, cara. Isso daí pra mim é novo, mano. Isso daí totalmente é novo. Não sabia que ele evoluía no nível 29 ou 30. Prontinho. Chegou no nível 50 e agora eu só preciso encontrar alguma pessoa. E como eu preciso encontrar alguém, eu tenho que ir pro Spawn, né? Porque eu acho que o lugar que mais tem pessoas andando pelo mapa é no Spawn. Kevin Z, meu parceiro, é a primeira vez que eu vejo você por aqui, cara. Oi, Crazizão. Você tá bem, mano? Cara, bem eu tô agora, né? Agora que eu vi você. O que aconteceu? Mano, eu preciso da sua ajuda aqui. Tipo, esse meu Pokémon só evolui trocando. Eu ia pedir uma ajuda pra ti. Caraca. Olha que ironia. O quê? Eu tenho esse Pokémon aqui que no futuro também vou precisar de uma troquinha. Uh, com certeza. A gente se ajuda, então. Ah, perfeito, cara. Vamos lá, então. Aqui, ó. Tem uma máquina de troca aqui, ó. Só trocar aqui. Ah, é? Bora. Aê. Pronto, ele tá evoluindo. Deixa eu cancelar. Tá, tá. Vou cancelar pra você. Vai, beleza. Valeu. Vai. Aê, agora ó o mini-monstro. O pior que o meu, ele é bombado em anão. Isso que é esquisito. É mesmo? Agora que eu... Ele parece o Toguro, cara. Caraca, verdade, ué. Mas, ó. Será que ele vai... Nossa, ele continua anão, Kevin. Que tristeza. É, é. Mas tem mais músculo agora. Não, é. Mas ele é menor que nós. Mas, assim, Kevin. Como é a primeira vez que eu vi você, eu quero te agradecer pela ajuda. E também, né, já aproveitar e falar algo pra ti. O quê? Eu faço trabalhos sujos ou limpos. Eu sou um mercenário. Então, caso você queira me contratar pra espionar, roubar alguém, fazer qualquer coisa, é só chamar, mano. Isso é interessante. Bom, quem sabe no futuro eu posso pedir uma envidinha pra você. Demorou. Muito obrigado. E toa, é um presente aí. É tudo que eu tenho. Caraca, brigadão, Chris. É nóis. Tamo junto. Coisa boa, galera. Consegui evoluir o meu Pokémon. Agora ele tá praticamente 50% formado. Mas vamos voltar aqui pra nossa base, né? Porque eu não quero que ninguém veja esse meu Pokémon. Porque se alguém vê esse meu Pokémon, deu ruim, galera. Talvez queiram roubar, né? Mas, enfim. Mas, peraí, peraí, peraí. Que agora chegou o momento do cantinho dos inscritos. Sim, o momento que vocês tanto gostam. E a primeira pessoa que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos é o Jean Nisse. Que é membro aqui do canal. E como prometido, todos os membros vão ter o nome dos Pokémon. Bom, acabei de mudar aqui o nome do meu Chris Malte e coloquei o nome do Jean Nisse. Então, muito obrigado, Jean Nisse, por ter se tornado membro. E agora, vamos pra parte do cantinho dos inscritos da placa. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Arthur Miguel. Que fez esse desenho muito lindo do Crazy 1007 com a calça de ouro, cara. Muito obrigado por ter mandado o seu desenho, maninho. Eu gostei muito. E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E o segundo inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Wesley Silva. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 ao lado do seu Mimikil. Muito obrigado, Wesley Silva. Eu gostei muito do seu desenho. E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E pra vocês que devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra entrar no cantinho dos inscritos? A resposta é simples. A primeira delas é se tornando membro aqui no canal. Se tornando membro aqui no canal, você vai ganhar vários benefícios. Como o meu Pokémon do Nativo ter o seu nome. Sim, os Pokémons da minha equipe vão ter o nome dos membros. Aproveita que tá chegando o Natal e já pede pro papai, pra mamãe ou pelo seu responsável. Pois o modo membro do Crazy tá no precinho. E a segunda forma é a mais fácil de todas. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E me mandar um desenho. Mandando qualquer tipo de desenho, você aparece no cantinho dos inscritos. Pode ser desenhado, pixel art, feito pelo celular, computador, Photoshop, tudo. Qualquer desenho, entra aqui. Então, muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho no meu Instagram. E agora chegou a hora de voltar pro vídeo. Agora que eu já estou em um lugar seguro, eu posso falar pra vocês. Esse meu Machamp aqui, ele tem uma habilidade chamada Noguard. Foi por isso que eu peguei ele. Essa habilidade Noguard faz ele aprender um ataque específico. Que no caso, é esse daqui que eu tenho o TM aqui, ó. O Fissery. Dando Fissery pra ele, eu coloco em qualquer ataque aqui, ó. Acho que eu vou colocar no Low Kick. E beleza, ele aprendeu o Fissery. E vocês vão entender o que esse Fissery faz. Se eu não me engano, só não peguem Pokémon tipo fada e Pokémon que fica voando, sabe? Pokémon que não fica com o pé no chão. Mas, esse ataque dá Hit Kill em qualquer outro Pokémon que seja level abaixo ou do mesmo nível. Só não vai funcionar se ele for nível 50, que ele tá aqui 50 e eu tentar enfrentar um Pokémon nível 70. Aí não vai funcionar. Mas, eu quero mostrar pra vocês que esse ataque, mano, é muito bom. Ainda mais se eu tiver isso daqui, ó. O Focosest e o Creaky Attack. Só que eu não tenho o Creaky Attack aqui, galera. Se eu tivesse o Creaky Attack, talvez ajudaria e facilitaria muito o meu lado. Mas, depois, é só eu ir atrás de um TM de Creaky Attack, que é um TM bem comum. Mas, vamos seguir em sentido aqui do Spaw, que tem aqueles treinadores lá. E eu quero ver se vai estar funcionando contra aqueles treinadores. Eu sei que contra a Player funciona. Agora, contra a NPC, eu não sei se vai funcionar, não. Mas, beleza. Aqui, ó. Tem um Pokémon aqui, ó. Treinador nível 50. Vamos jogar meu Machamp. Ah, o Pokémon tá voando, então acho que não vai pegar. É. Um Pokémon que voa, com certeza, não vai pegar, galera. Tem isso. E acabou estragando o meu negócio. Que tristeza. Vamos furar meus Pokémon aqui. Tá, mas eu tenho vários Focosest guardados. Então, vamos só treinar aqui, que você nem vai precisar. Fissery. Vamos lá. Tá no chão o Raticate. Derrotou. Derrotou o Raticate. Vocês viram que funcionou com o Raticate. Cara, eu vou mudar a estratégia, mano. Como eu sei que vem aquele Pokémon voador, eu vou jogar primeiro o Lampard, né? Aqui nessa treinadora. E... Oh, eu só posso batalhar uma vez por dia. Que tristeza. Vamos ver esse nível 50 aqui. Tá, o Pokémon dele tá no chão. Um Asperon. É, eu preciso do meu negócio. Vamos pegar aqui o meu crafting remoto e vamos pegar os Focosest. Então, eu escrevi aqui SESH e tem 7 Focosest. Caraca, tem bastante Focosest, hein? Vamos colocar. Talvez, eu acho que eu não vou conseguir batalhar com esse. Ah, eu tenho que parar o meu Pokémon. Meu Deus, vamos voltar pra sempre o Pokémon. Vamos ver se eu consigo batalhar. É, eu só consigo batalhar uma vez por dia com ele. Então, eu tenho que encontrar realmente o Pokémon nível alto pra fazer isso. Mostrar pra player agora, eu não tô com muita vontade. Até porque eles podem crescer o interesse nessa minha estratégia de querer roubar. Então, eu tenho que realmente achar um Pokémon nível alto ou até mesmo outro treinador. Ufa, vim pra esse bioma aqui porque eu lembrava que aqui tinha treinador, galera. Que eu posso estar enfrentando. Eu só não sei o nível desse treinador, mas eu sei que aqui em cima tem um treinador. Nível 36. Cara, eu não sei se 36 é tão bom, não. Eu vou tentar enfrentar outro. Vai saber o dali se você já leva o mais alto. Quero enfrentar um nível 50, um nível 40 pra mostrar pra vocês. Vamos subir aqui. E aqui, nível 36. Cara, será que todos são 36? Pô, se todos for 36, eu vou ficar um pouco magoado. Uh, aquele Pokémon aqui, ó. Deve ser level alto. Se não me engano, é o Ritmo Top. Ou Ritmo... Não, esse é o Top, né? Não é o Ritmo Lee, deixa eu ver. É o Ritmo Chan. Ah, 50, né? Tá, eu acho que vai funcionar. Fissure e... Tomou. Ai, que Pokémon roubado, cara. Que Pokémon roubado, mano. Vocês viram aí, rapaziada? Só tomou uma pra deixar de ser bobo. Pokémon nível 50. O mesmo nível do meu Pokémon, cara. E não deu pro cheiro, velho. Que isso, mano. Vamos tentar aqui, ó. 36. Vai, 36. É um Pokémon que voa. Putz, ele deve estar voando, mas tomou. Tomou Fissure na cara dele. Esse daqui eu acho que não vai tomar porque voa também. É, mas não vai tomar. Mas beleza, mano. O Fissure, é, não vai tomar. Ele não vai tomar o Fissure. Mas tá bem tranquilo, galera. Vocês viram que funciona, mano. E como eu sou da equipe Plasma, né? Eu acho que esse Pokémon vai ser essencial pra roubar outros participantes. Até porque se eu chamar pra uma batalha, ele não pode desistir e nem correr. E se eu ganhar a batalha, eu posso escolher um Pokémon dele. Então eu chamo pra uma batalha 1v1. Solto meu Machamp, Fissure e Pokémon pro time do pai. E aí, o que vocês acharam dessa minha estratégia? Bonjour, meus amigos da Poké Squad. Caraca, desse jeito até parecia um gringo. Meu Deus do céu. Estamos em mais um dia aqui na nossa série de Poké Squad. E hoje eu tenho um objetivo muito bom. E também muito difícil. Que no caso é montar a equipe mais forte do servidor. Tarefa pouco complicada, eu diria, né? Primeiramente, pra eu montar a melhor equipe do servidor, eu tenho que ir de encontro com uma pessoa, cara. E eu já até sei onde fica essa pessoa, mas eu preciso urgentemente falar com ele. Até porque eu quebrei uma das regras do Poké Squad. Que é capturar um Pokémon inicial de outra pessoa. E pra eu usar o Pokémon inicial dessa pessoa, eu preciso pedir uma autorização. Pra ver se essa pessoa deixa eu usar o Pokémon dela ou não. Então eu vou sair procurando, até porque eu não quero tirar esse Pokémon da minha equipe. E no momento que eu tô aqui na Poké Squad... Eita, meu Deus do céu. Estou voltando pra minha base porque algo ruim aconteceu. O que que é isso? Cara, eu não te encontro faz muito tempo. Por onde você tava? Opa, mano, eu tava fazendo alguns trabalhos, eu diria. E aí, como você tá? Tô bem, mas você não tá tão bem assim. Por que eu não tô tão bem assim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a roubar o Pokémon de um parceiro do Wolf? De um parceiro do Wolf? Depende. Quem é o parceiro do Wolf? O Trevor. Não, roubar o Pokémon dele eu não roubei. O que que você fez com ele, então? Cara, eu só usei ele um pouquinho a casa dele pra fazer uns Prats. E peguei algumas Pokébolas emprestadas. Certeza que você não fez mais nada pra ele? Cara, de ruim? Mano, depende, tá ligado? Porque, assim, o Wolf, ele tá forte demais. Certo. Então eu acho que não seria uma pessoa legal pra ir te mexer. Não, eu concordo. Tanto que eu ia ter que falar com ele agora. Eu tava procurando ele. Cara, você me falou pra mim que você não fez nada. É porque, olha aqui. Mano, você tem um mimiquinho no teu time. Acabei de ver aqui, ó. Então, eu tenho um mimiquinho no meu time. Mas por isso que eu preciso falar com o Wolf. Isso é o D... Mano, você tem que falar com ele logo? Eu tô falando. Eu tenho que falar com ele urgente. Sabe o que que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Moço aqui agora. Deixa eu apertar a U, ó. Que dá pra ver os Pokémons que você tem. Certo. E ele tá com um time muito bom. Não é uma pessoa legal pra ter como inimigo. Cara, é por esse motivo que eu já separei até alguns itens, mano. Pra negociar com ele. Em troca de eu ficar com esse mimiquinho, mano. Beleza. Então vai lá, vai lá. Fala com ele lá. Conversa com ele pra resolver isso logo. Fala o que eu falei com você também sobre isso. Demorou, mas ele falou que tá atrás de mim, alguma coisa assim. Não, eu nem converso com o Wolf, não. Ah, então tá tranquilo. Eu só fiquei com medo dos Pokémons dele. Então, mas sabe quem me ameaçou, cara? Por que ele falou que eu tava roubando o servidor? Eu vou falar bem baixinho aqui, tá? Vou te falar. O Yuri Dinamite, cara. Ai, ai, ai. Isso aí também é outro. Não é muito legal mexer, não? Então, ele tá me ameaçando, cara. Eu tô começando a ficar com medo de andar no servidor. Mas ele já sabe quem são os participantes da Kick Rocket? Não, não. Não, não revelei nada. Ah, então eu vou acabar com esse negócio pra saber, não. Não, não precisa. Então, vamos lá conversar com o Wolf e tal, Crazy, pra resolver isso logo. Pra gente deixar essa tendência aí. É nóis, tamo junto, meu rei. É, galera. Como vocês viram aí, mano, deu ruim, mano. Porque eu tô cometendo todas as infrações que não pode na Poké Squad. Tô roubando Pokémon, capturando inicial. Esse é o Crazy 17, galera. É assim que a vida rola, né? Porque, bom, eu vim de Osasco e eu tenho que honrar minhas raízes, cara. Tá, mas agora urgentemente, mais do que urgente, eu preciso encontrar o Wolf. Até porque, provavelmente, ele ameaçou a minha equipe, que no caso é o Hig e o Alexei. O Alexei vem falar comigo é porque, mano, coisa boa não é, tá ligado? Porém, eu preciso encontrar o Lobão, cara. Eu tenho que encontrar o Lobão urgente, mano. E, pelo que tudo indica, o Wolf tá aqui nesse bioma, cara. Eu só não sei o que ele tá fazendo aqui. Mas eu fiquei sabendo que ele tava vindo aqui pro bioma de mesa. Eu acho que ia pegar algum Pokémon, alguma coisa assim. Ih, meu Deus, eu tô vendo ele aqui. Ai, 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 ai. Eu vou falar com esse cara, mano. Eu assumo que eu tô com ele. Opa, e aí, como você tá? Eu tô bem, e você? Cara, eu tô bem, mas eu quero te deixar melhor ainda, mano. O que aconteceu? Não, eu quero só... Pô, calma aí. O que você acha, tipo, de ganhar alguns presentes meus assim? Tô fazendo, tipo, boas ações agora. Hum, boas ações. Que boas ações. Tipo, eu posso tirar aqui um Lucky Egg, que provavelmente você já tem, mas você pode ter mais do que um pra upar seus Pokémon. Por que isso do nada? Ó, tem aqui algumas Pokébolas aqui do Trevor. Calma aí, para de ir assim, eu tenho medo, eu tenho medo. É um presente do nada, por que? É, porque assim, a casa de vocês é perto do Spawn, e quando eu tava iniciando, eu peguei algumas Pokébolas emprestadas. Aí eu tô devolvendo. E com juros ainda, tanto que eu peguei, tipo, da Gratibol e tô devolvendo da Ultra. Ah, não, beleza. O Alex aí não falou com você ainda não? Não, ele falou, ele falou alguma coisinha assim. Ele não falou muita coisa, tá ligado? Mas assim, é... Bom, eu sou um pesquisador, né? Não sei se vocês sabem disso. E eu queria pedir a sua permissão aqui do Wolf pra pesquisar esse Pokémon aqui, ó. Mano, não vai ter... Você não vai deixar eu pesquisar esse Pokémon? Ah, vai ter... Por quê? Ah, porque ele é meu xodó, mano. Não, tudo bem, eu não uso ele na minha equipe, mas eu só quero, tipo, ficar com ele por algum tempinho, tá ligado? Ah, tipo, se você não usar em batalha, só usar pra, tipo, pesquisar ele, beleza, tá ligado? Mas em batalha, tipo, não vira, tá ligado? Não, com certeza, eu não uso ele em batalha. E assim, bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um mercenário, tá ligado? Eu vi lá no Spawn, tá ligado? E não foi eu que fiz aquilo, de verdade. Eu me pressionei. E como eu sou um mercenário, eu fico devendo um serviço pra cada um de vocês. Ah, beleza. Então eu tenho até que te revelar uma coisa, Cris. O quê? O que o Alex vai falar com você tem a ver comigo. Nossa, mas é o que ele falou, calma aí. É que, tipo assim, o Trevinho viu você usando o Mimikyu, tá ligado? Ah, sim, 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 sim. E aí, esse Mimikai abertou, e eu falei pra Alexei que, é, se ele não fosse cobrar tu, eu ia cobrar. Ah, entendi. Mas, tipo assim, como eu falei, eu não tô usando nem na maldade, é porque eu tô estudando alguns pokémons diferentes, entendeu? Ah, não, beleza, tá insuável. Eu achei que tava usando só pra, tipo, suar, tá ligado? Não, 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 tá de boa, tá tranquilaço. Então eu posso ficar com ele aqui por enquanto pra continuar fazendo minhas pesquisas? Pode, 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 pode. Pode, precisa, pode. Ó, e eu também vou falar um segredo, né? Que segredo? Ó, beleza, eu sou um mercenário, faço trabalho sujo e limpo. Eu tô devendo um serviço pra cada um. Se vocês quiserem que eu roube alguém, algum item, qualquer coisa, já sabe, né? Beleza. Vou roubar pokémons também? Posso roubar, já roubei três pokémons que me pagaram e eu roubei. Caraca, caraca. Mas você tá ligado que aqui na Poké Squad, Crazy? O quê? Eu coloco juros, né? Nossa, mas calma aí, calma aí. Calma aí. Já paguei com juros, eu tô comendo. Tá de boa, tá de boa. Então, bom. Precisando de serviço, já tô devendo. Pode passar que eu vou atrás, tá? Beleza. Não, beleza, então. Beleza, mano. Tamo junto. Tamo junto. Valeu aí. Desculpa qualquer coisa. E eu vou fazer bom proveito desse Mimikyu por esse tempo. Ah, beleza, beleza, mano. É nóis. Falou. Bom, galera. Crem eu que eu consegui resolver aqui esse BO, né? E é óbvio que eu vou continuar usando o Mimikyu. Não tem essa. Eu vou continuar usando o Mimikyu. Eu dei uma olhada no time do Wolf, pra caso ele queira fazer alguma coisa comigo. Eu estudei o time dele, mano. Mas, bom, vamos colocar o nosso plano em ação. Só que eu vou subir aqui, né? Até porque eu sou muito burro. Acabei caindo no buraco. Meu Deus do céu, cara. Como eu vou subir agora? Bom, consegui sair. E agora eu posso voltar à minha jornada. Que, no caso, vai fazer a equipe mais poderosa de todas. Sim, eu quero ter simplesmente o time mais forte do Poké Squad, pra ninguém encher o meu saco. Eu não precisar pedir permissão, eu poder roubar à vontade, ninguém me cobrar e etc. E é por esse motivo que eu tenho que montar o time mais forte da Poké Squad. Bom, agora que finalmente chegamos no spawn, né? Eu acho que chegou a hora de eu evoluir meus Pokémons. Que, no caso, eu evolui esse Pokémon aqui, ó. Meu Pokémon inicial. Que, no caso, é a Eevee. Tá no nível 30. E já passou da hora de ficar mais forte, né? Vamos dar aqui esse TM aqui pra ela. TM não, né? Dar esse Curry. Se eu não me engano, a Eevee evolui... Oxe, não era no 32? Cara, o que será que a minha Eevee vai virar? Eu acho que ela evoluía no 50, mano. Ela tá evoluindo no 32? Caraca, meu Deus. Que bicho lindo. Que coisa linda. Virou uma Sylvia, mano. Nossa, virou uma Sylvia, galera. Olha que Sylvia lindo. Eu consigo montar em cima da Sylvia. Ah, que coisa mais linda, cara. Mas, parando pra pensar, já tem a Sylvia, que é tipo fada. O Mimikyu e o Grisnau. Que são três Pokémon do tipo fada. Eu acho que, além de eu ser um mercenário e da equipe Rocket ou Plasma, eu acho que eu vou ser um especialista em tipo fada, galera. Eu já tava com essa ideia em mente, por isso que eu falei que eu ia pegar aqui o Mimikyu pra treinar. Mas agora que eu já tenho uma Sylvia, galera, tá bem legal, mano. Bem perfeito. E ainda mais com ela sendo tímide, que aumenta o speed e diminui o ataque, eu tenho muito SP ataque. Pelo fato dela ser tipo fada. Em meus ataques, a maioria vai ser tudo special. Bom, os Pokémon que eu quero manter na minha equipe é a Sylvia, que é a minha inicial, então eu já vou deixar até aqui na frente. A última horária que é o Guiarados, ele vai ter que continuar. O Machamp vai ter que continuar. Eu vou ter que tirar o Mimikyu e também o Lampent. Por quê? Porque o Lampent, ele é do tipo fantasma. Fantasma e fogo. O Mimikyu também é do tipo fantasma e fada. Talvez eu tire o Mimikyu e continue o Lampent. E eu posso continuar com esse tipo fantasma e noturno. E tá voltando pra minha equipe ter um Pokémon de fogo, eu acho, mano. Ou um Pokémon de fogo, se eu não for ter o Lampent, tá ligado? Mas a nature do Lampent não. É uma nature que me agrada, então eu acho que eu vou trocar. E um Pokémon de grama. No quesito grama, eu já tenho uma solução. Até porque eu tenho esse Tortuigue aqui e também tem a Chicorita. E a Chicorita é a Adamant, galera. Então eu posso continuar com a Chicorita. E tiro o Mimikyu por enquanto também. Eu acho que desse jeito eu vou ter uma equipe bem equilibrada. Ainda mais se eu evoluir mais os níveis do meu Pokémon. Tipo, deixar a Ivy pelo menos no nível 50. Que ela já vai ter nível pra aprender bastante. Tá, a Kiwi não, né? É Sílvio, ai, cara. Eu tô muito feliz porque ela evoluiu, cara. Ele, no caso, né? Porque o meu Sílvio, ele é homem, cara. Da cor azulzinha. Eu arrisco a dizer que é o Pokémon mais bonito de todos. E agora é só deixar ele no nível 50 que ele vai ficar ainda mais bonito. Prontinho, nível 50 e aprender o Moonblast. Com certeza eu vou colocar o Moonblast, que é o ataque principal do tipo Fada. Agora eu também preciso evoluir essa Chicorita. Pra já virar a última evolução da Chicorita. Talvez um Pokémon do tipo grama sendo a Chicorita. Que é mais ataque special sendo o Adamant e não vale a pena. Talvez um Venossaur seja bom. Um Venossaur que tenha bastante ataque físico ou special. Ou até mesmo um Torterra, que é a evolução do Tortuig. Mas beleza, eu já vou fazer aqui virar um Megânion mais de Caulife. A maioria dos ataques é tudo... Galera, é tudo special, cara. Esse é o problema, mano. Eu vou ter uma Megânion e um Adamant, mas ela só tem ataque special. Então eu vou ter que resolver o caso do meu Pokémon do tipo grama. Já tá virando aqui a última evolução. Ó, um ataque special também. É só ataque special, galera. Esse é o maior problema de todos. Um Pokémon do grama muito bom. Acho que é o Rookin. Que é um Pokémon novo. Ele não é tão antigo assim também. Não é da nova geração, mas ele é o inicial. Ele é um macaquinho que ele fica muito forte. Tem a Gigantamax muito boa. Talvez ele seja o Pokémon de grama que eu utilize. Eu vou subir em cima da minha Silvio. Porque eu vou ter que ir agora pra um Bioma, galera. Que eu tava ali próximo. Mas é um Bioma muito longe, cara. Vou até fazer aqui um item chamado Nature Compest. Que é bem fácil de se fazer. Eu preciso de uma bússola. Que eu já tenho tudo pra fazer a bússola. E algumas mudas de árvore. Cara, que tranquilo, cara. Vocês vão entender pra que serve esse Nature Compest, galera. Vou fazer aqui a minha bússola. E agora eu só preciso pegar as mudas. E pra pegar a muda, eu só preciso quebrar a árvore. E fazer as mudas cair na árvore, cara. Só vai ser só esperar. E agora que eu já peguei todas as mudas. É só eu fazer esse Nature Compest. Que se eu não me engano é assim. E perfeito. Nature Compest feito. E vocês devem estar se perguntando por que serve esse Nature Compest. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso escolher qualquer bioma. Tipo, literalmente qualquer bioma. E o bioma que eu quero é o bioma da savana. Então eu vim aqui em Start. E a bússola aponta onde fica o bioma da savana. Então é só eu vim aqui, ó. E seguir essa bússola. Que logo, logo eu vou estar chegando no bioma de savana. O problema é que eu estou a 1.600 blocos de distância, né. Mas isso não acaba sendo um problema, não. Até porque eu estou indo montado com um Pokémon. E eu finalmente encontrei o bioma de savanas, galera. Ou savanas, sim. O Pokémon que eu quero nasce aqui nesse bioma. Cara, eu estou com sorte. Achei mais um desse daqui, ó. Boa. Só não sei para que serve, mas eu vou aguardar. E agora vai ser a parte mais difícil, né. Ficar esperando esse Pokémon nascer. Pelo que eu saiba, ele nasce de dia. Então, como está de dia, eu acho que não vai ser tão difícil não, cara. E ele não é também um Pokémon tão raro. Ele é um Pokémon inicial. Então eu tenho quase certeza que eu vou conseguir encontrar algum deles. Comecei só a ter paciência e esperar começar a nascer Pokémon aqui. Apareceu no mapa, rapaziada. Apareceu no mapa. Demorou uma hora do Minecraft, né. Até porque eu cheguei aqui, era 8 horas e agora já é 9. E encontrei. Uh, quase perto de evoluir ainda, amigão. Deixa eu até pegar meu PC aqui. Até porque eu tenho várias Abra que tem a habilidade Synchronizing, né. Que faz ter a Naturi. E eu vou pegar o meu Abra que tem a Naturi que eu quero do meu Pokémon. Beleza, peguei aqui o Abra que tem a Naturi certa. Jogo ele. E vamos tentar capturar esse Tórtice. Na melhor Naturi dele, da minha opinião, mano. Qualquer coisa, só muda depois. Beleza. Eu acho que eu vou conseguir capturar de primeira. E peguei o Tórtice, galera. E olha só que coisinha mais fofinha, cara. Ele vai evoluir e vai virar um monstro. Eu ainda não vou deixar a Naturi dele aqui, tá. Vou deixar como segredo. Mas logo, logo eu revelo. Mas vamos parar de enrolação e já vamos evoluir esse meu amiguinho aqui, né, mano. Esse meu amigão aqui vai ter que evoluir. Ele já tá chegando a sua primeira evolução. Mas eu vou ter que fazer ele virar um Blaziken, galera. Porque talvez eu use um Mega Blaziken. Ao invés de eu usar uma Giganta Max, eu posso estar usando o Mega Blaziken, que é muito bom. Mas só o Blaziken normal ter ele na equipe já é perfeito também. Agora eu vou continuar aqui evoluindo esse Kobuskin, né. Ele tá ganhando 2 de XP por Curry, mano. Então isso é muito bom, ó. Tá subindo de nível quase todos os Currys que eu dou. Então só esperar ele chegar mais ou menos no nível 30 pra evoluir. Acho que é 32. Mas eu vou deixar ele já no nível 50, porque ele vai ser um Pokémon que eu vou usar. E já está virando o Blaziken e o nosso Kobuskin, cara. Ô, coisa boa. Hoje é o dia de coisa boa. Minha Eevee virou Sylveon. Que é uma das formas que eu mais gosto da Eevee. Eu acho que é a forma que eu mais gosto, pra ser sincero. É a Sylveon e a Ombreon. Então, tipo, pô, Sylveon tá muito bom. Já consegui pegar um Tórtico e fazer ele virar Blaziken. Só falta só ter o meu sexto Pokémon da minha equipe, galera. Que eu tô meio perdido, cara. Eu não sei se eu deixo um tipo grama ou um tipo normal. Mas também eu posso pegar um tipo voador, tá ligado? Um voador normal, não sei. Vou fazer aqui esse Blaziken chegar no nível 50. Que vai ser bem útil pra ele liberar mais ataques. Já que eu tô sem Move Tutor. Pronto, Blaziken no nível 50. E agora eu quero falar pra vocês que eu tô com uma equipe bem equilibrada, né. Até porque eu tenho um Pokémon de fogo. Vou até só dar mais dois aqui, só pra gastar esse Scurry. Tenho também um Pokémon do tipo água. Ou seja, um fogo com água. Um do tipo lutador, que também vai ser bem útil. Esse daqui eu ainda não sei. Eu tô querendo pegar, galera. Talvez um Snorlax, tá ligado? Ou até mesmo um Ursaring, pra ter um do tipo normal. Mas eu tô entre o tipo grama, que é bem útil. Eu posso pegar aquele macaquinho inicial, que é muito bom. Ou até mesmo um tipo gelo, um Momo Slime. Ou um tipo normal, como Snorlax. Pra tá usando a Gigantamax. Eu acho que esse meu sexto Pokémon vai ser o Pokémon que vai ter a Gigantamax. Então, se vocês conhecem um Pokémon aí que seja ótimo. A Gigantamax, vocês comentam. Pra também dar uma variedade no meu time, né? Mas eu acho que o tipo grama também é bem útil. Eu tenho esse daqui, que é do tipo Dark Fada. E também tem a Silvion, que é meio inicial, que é do tipo Fada. Ou seja, eu tô com uma equipe bem balanceada. Como eu falei que eu arrisca dizer, que esse daqui é o time mais forte do servidor. Tá na hora de colocar em prática esse time. Mas antes de tudo, eu vou utilizar esses Curries aqui que eu tenho. Tanto que eu tenho bastante Curries ainda. E eu vou deixar meu Machamp, que é o Pokémon até então principal. No nível 70, que eu acho que vai ser bom. Na real não, vou gastar só esse um pack aqui. Vamos ver o nível que ele vai ficar. Gastei um pack de Currie e ele ficou no nível 62. E como eu ainda tenho mais um pack, eu acho que eu vou dividir 10 pra cada Pokémon, cara. Que é uma divisão boa. E como eu ainda não sei o meu sexto Pokémon, eu vou tá deixando a Megane um pouco de lado. E vou tá usando um Lampage. Até porque um Pokémon do tipo Fantasma é bem útil, cara. É tipo, literalmente muito útil mesmo. Porém, eu ainda tô em dúvida entre meus três pokémons. Pode ser até Gengar. Pode ser muitos pokémons, cara. Porque eu lembrei agora que eu também um tipo Fantasma faria muita diferença. Mas beleza, vamos dar então 10 Curries pra cada. Beleza, rapaziada. Minha equipe ficou bem equilibrada. Sendo quase todos os pokémons do nível 60. Aí eu tenho três pokémons nível 60 e três abaixo. Mas chegou a hora de eu estar testando essa equipe, cara. Então eu vou ter que voltar pro Spawn. E é uma caminhada, hein. Porque eu tô mais ou menos aqui. Nossa, olha onde eu tô no mapa. E o Spawn fica muito longe. Meu Deus do céu. Bom, não temos tempos a perder e partiu pra nossa longa jornada. E o lugar que eu queria estar frequentando não era o Spawn. E sim, essa vilazinha que fica próxima do Spawn. Tá aqui, ó. Eu já consigo ver o Spawn que tá ali na frente. E o porquê eu queria vir pra cá? Porque, galera, aqui simplesmente tem meus maiores inimigos, cara. O nível 30 eu já consigo vencer. Porém, eu quero estar testando aqui no nível 40. Que eu acho que eu só venci uma vez. Então vai ser bom pra testar aqui a minha Silvia. Vamos soltar o Moonblast. Que que é isso? Que que é isso, mano? O Moonblast, cara. Ele é roubado num ponto que eu não vou saber explicar. Vamos soltar o Moonblast aqui, derrotado. Vamos soltar esse Sand Attack. Ih, ó, o Warbock derrubou. Eu nem sei da que serve o Sand Attack. Mas agora como tá o Warbock aqui, irei soltar o meu Blaziken pra testar ele. E vamos com o Blaze Kick. E toma, o Blaze Kick é muito roubado. Esse Furret aqui e não... É, meu Blaziken tá sem Speed. Eu vou ter que treinar o Speed do meu Blaziken. Mas melhorando o Speed aqui, já era, mano. Será que ele aguenta o Tapa? Vou fazer o Dança da Chuva. Boa. E agora a Aqua Tail. Creio eu que eu vou levar em um Tapa. Eu acho que eu vou levar quase todos os Pokémon agora em um Tapa. Por conta desse Aqua Tail, é. O Bayonet tomou também. Esse aqui... Nossa, vai todo mundo levar pro Tio Mahoraga. É, todo mundo levou. Depois, é. Depois do Dança da Chuva, não tem como. Mas falta derrotar esse nível 50. Porém, pra isso, eu vou ter que curar meus Pokémon aqui no Poké 100. Bora lá, então. Enfrentar o meu maior desafio. E ver se a Sylvia tá pronta ou não. Acho que ela é um Pokémon que tá com SP Attack. Meu Deus, é um tipo psíquico. Usei o ataque errado ainda, beleza. E agora vamos de Moonblast. Tá se bufando. Medo. Medo porque tá se bufando demais. Tá, vamos jogar esse ataque aqui só pra ver se faz alguma coisa e vamos. Medo porque tá se bufando demais e... Que isso, mano. Esse Espeon aqui tá... É, tá difícil, galera. Tá difícil. Pra derrotar esse Espeon, vai ter que ser aqui um Machamp. Difícil, né? Boa. Ai, chega a ser sacanagem soltar o Machamp aqui, né? Beleza. Um Crobat. Acho que é a evolução do Golbat. Não sei nem o que eu tô falando, galera. Mas beleza. Vamos soltar meu Pokémon do tipo fantasma aqui. E usar o Inferno que eu acho que vai levar numa só. É, levou numa só? Não levou numa só. Mas ele tá Burned, pelo menos. Shadow Ball não vai levar. Mas ele foi pelo Burned. Vamos agora com o meu Grisnaut. Testar ele também. Um Rapidash. Rapidash. Playhug vai dar dano? É, e o Playhug deu menos dano do que eu imaginei. Talvez o Dark Dussa seria melhor. Cara, aqui não tem outra, né? Tinha uma Rorágua. Dança da Chuva. E vamos. Aquateio. Tomou uma só. Que? Errou o Aquateio? Ah, tá. Agora acertou o Aquateio. Vamos aí. Nossa, agora deu ruim, galera. A Maquina Trid. Tauros. Não tem como. É, galera. Meu time ainda não tem level pra estar enfrentando esse daqui. Mas eu acho que no quesito, o time mais diferente assim, o time menos previsível, o time que se treinava e se o melhor, eu acho que é o meu, cara. Eu tô confiante pra essa Poké Squad. E agora que eu tô me preparando, falta só o meu sexto Pokémon, a gente vai ter que voltar a fazer várias peripécias no servidor. Quando eu falo fazer peripécias, roubou uma pessoa que tem um canal apenas de Pixelmon. É, galera. O Mano Crazy enlouqueceu de verdade. E sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia na nossa série de Poké Squad. Sim, rapaziada. Estamos em mais um dia aqui na Poké Squad. E hoje eu tenho um objetivo meio que simples, né? Simplesmente conseguir o Pokémon mais raro de todo o universo de Pokémon, de Pixelmon, tudo. Sim, galera. Hoje eu vou fazer o Pokémon mais raro do mundo. Então pode-se dizer que a gente tem um longo trabalho pela frente. Até porque, pra eu conseguir fazer esse Pokémon mais raro do mundo, eu tenho que fazer algumas coisinhas antes. Que no caso, é dar uma passadinha no spawn, galera. Até porque se eu passar no spawn, vocês vão entender tudo. E eu acho que eu já encontrei, galera. Sim, é isso daqui que eu vou precisar, galera. Ou algo que eu vou ter que ir atrás. Até porque essa construção aqui bem peculiar é o novo evento do nosso servidor. E assim como todo laboratório, esse laboratório Pokémon é feito pra fazer pesquisas. É, isso é óbvio, né? É um laboratório que é feito pra fazer pesquisa. E aqui tem um cientista, né? Que no caso é o cientista Kleber Louco, veterano. Olá, eu sou o Kleber. Um cientista dedicado a explorar Pokémons e desbloquear suas formas secretas. Ele apresenta a MTSP, Máquina de Transformação Shiny Pokémon. Ela pode transformar Pokémons em formas Shinies, mas para isso você precisa de uma chave especial, com o meu assistente. Ele também pode te ajudar a conseguir liberar novas formas de evolução pro seu Pokémon. Ou seja, galera, sim, esse laboratório aqui é um laboratório Shiny. Que ou pode fazer o meu Pokémon ficar Shiny, pique esse Lucario. Ou pode fazer ele Mega Evoluir, também como Lucario, ou entrar na sua forma Gigantamax. Então esse evento aqui é bem útil pra nós. Mas vamos falar com o assistente, que deve ser essa coisa feia aqui. Cientista Louco Assistente. Olá, o que você precisa? Liberar Mega Evolução. Liberar Dynamax e Gigantamax. Transformar um Pokémon em Shiny. Bom, como eu quero fazer o Pokémon mais raro do mundo, é óbvio que eu vou ter que liberar o Shiny. Até porque um Pokémon Shiny já é um Pokémon muito raro. Agora imagina, o Pokémon mais raro de todo o Pixelmon sendo Shiny. Cara, isso seria absurdo. É por isso que eu vou vir aqui, ó, transformar em um Pokémon em Shiny. E agora eu tenho que vir aqui, ó, como pegar a chave especial. E uma nova missão foi feita. Ela é difícil de fabricar. Então me entregue uma Golden Apple e um Prismarine Cristal. Bom, aqui eu já tenho a Golden Apple, né? E só vai ficar faltando um Prismarine Cristal. Porém, eu sei como conseguir um Prismarine Cristal. Pra isso eu vou ter que pegar essa minha bússola aqui. Então eu preciso marcar isso daqui, ó, Isoltruna, e iniciar a pesquisa. E agora a minha bússola aponta aonde fica esse bioma. Como infelizmente eu não tenho um Pokémon pra voar, eu tenho que resolver esse problema. Eu vou ter que ir até esse bioma correndo em cima da minha Silvia, ó. Coitada, cara. Mas esse meu Pokémonzinho aqui já tá acostumado a correr com ele em cima dele, né? Até porque ele é um Pokémon muito lindo e útil. Ufa, finalmente consegui encontrar o bioma. Sim, rapaziada, esse é o bioma que eu estava procurando. Foi longe, mas eu consegui. E agora que eu já tô aqui nesse bioma de neve, eu só preciso encontrar um Pokémon de neve. Isso é claro, né? Porque derrotando esse Pokémon de neve, eu consigo aquele Prismarine Minério. Prismarine Cristal. Só que eu preciso encontrar esse Pokémon. Ele é um Pokémon até que tranquilo de encontrar. Creio eu que se eu ficar andando só um tempinho aqui, eu já vou conseguir encontrar esse Pokémon. E eu sei que ele fica mais assim nessas partes de gelo e etc. Então vai ser bem tranquilo que eu tá encontrando ele. Bom, galera, eu tava olhando o wiki do Pokémon, né? E eu acabei de descobrir que ele não nasce desse bioma. Sim, eu sou meio burro. Porém, é um bioma de gelo. Só que eu preciso ir pra uma praia congelada. E como aqui já tá bem congelado, eu acho que só seguindo por aqui que logo, logo eu vou conseguir achar uma praia congelada. Bom, rapaziada, finalmente consegui encontrar o bioma. Só que tem um mini probleminha. É porque está de noite. E esse Pokémon só nasce durante o dia. Então vocês já sabem o que eu vou fazer agora, né? Como eu tava de noite e eu tinha que esperar até ficar de manhã, e eu não tinha muito tempo pra perder, é óbvio que eu fiz a coisa mais lucrativa e interessante do Pixelmon. Que no caso é ficar pescando. Cara, quem não gosta de pescar não é uma boa pessoa. Todo mundo gosta de perder tempo pescando, né? Rapaziada, tá amanhecendo aqui no Minecraft e esse Pokémon já tá nascendo. Tanto que eu tô vendo um aqui embaixo. Tá, agora o maior problema é eu conseguir pegar ele. Mas eu tô vendo dois ainda. Por falta de um, eu tô vendo dois. Tá, eu vou tentar jogar minha Pokébola aqui em algum deles. Cara, o problema é que ele nada muito rápido, cara. Beleza, joguei. Sim, é esse Pokémon que eu preciso derrotar, galera. Se ele dropar, eu já fico feliz. Ah, não dropou de primeira, cara. Então beleza, eu tenho que ficar derrotando vários desse Pokémon. Porque esse Pokémon aqui, ele dropa aquele Prismarine Cristal. E eu também prefiro pegar esse Cristal derrotando o Pokémon. Até porque eu vou farmar do que ficar minerando, né? Ninguém suporta minerar. Então eu vou continuar aqui derrotando ele até conseguir esse minério, galera. Em algum momento da minha vida eu vou conseguir, cara. E ele é um Pokémon bem comum. Cara, o que me tá atiçando é eu capturar esse Pokémon aqui, velho. Porque pra nadar em cima, o Lapras é um dos melhores Pokémon, galera. É muito rápido, velho. Eu acho que eu vou pegar esse Pokémon só pra ficar nadando em cima dele. O problema é se ele vai vir ou não, né? Capturar. Eu quero. Agora eu não sei se ele quer ser meu. E pelo jeito ele também tá querendo ser meu. Porque eu acabei de capturar esse Lapras. Eu não precisei gastar mais de 20 Pokébolas não, né? É, ele tava querendo ser meu. Mas beleza, já vou aproveitar e vou trocar ele aqui rapidão com o Guiaradas. Porque nadar com esse Pokémon aqui, galera, é muito mais rápido, cara. O único problema é que eu tô bugado, mano. Tirando a bugada aqui eu consigo... Tá, eu capturei ele à toa, galera. Ou ele me bugou. Meu Deus do céu. Eu só perdi tempo, cara. Mas beleza, vamos voltar então com a nossa missão de derrotar esses Pokémon aqui. Que em algum momento vai vir. Vai ter que vir esse minério. Ufa, finalmente consegui, galera. Era um drop de 30%, mas já até me completei a missão de chave especial. E agora a única coisa que falta é voltar pra casa. Porém, ó o tanto que eu precisei andar no mapa pra conseguir achar esse bioma, cara. É muito longe, velho. Mas não tem problema não, né? Ufa, finalmente cheguei aqui no nosso laboratório, né? Agora é só vir falar com esse carinha que eu consigo pegar a chave. Agora que eu já tô com a chave e com esse Shiny Farm, é só eu transformar meu Pokémon em Shiny. Porém, tem um mini problema. Eu tenho a chave e também tenho a aura de Shiny. Porém, eu ainda não tenho esse Pokémon. É claro que eu deixaria pra capturar o Pokémon por último, né? Até porque é o Pokémon mais raro de todo o universo de Pokémon. E pra encontrar esse Pokémon, eu tenho que vir aqui nesse bioma. Sim, é nesse bioma que o Pokémon que eu quero nasce. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento a comentar o Pokémon que eu tô querendo pegar. E quem acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Eu duvido que vai ter alguém que vai acertar. Tipo, eu realmente duvido. Mas beleza, vamos andar aí 500 blocos de distância. Estou no bioma que esse Pokémon nasce, galera. Porém, tem um mini problema. É outro Pokémon que só nasce durante o dia. E esse Pokémon, além de nascer durante o dia, tem um horário específico pra tá nascendo. Então, bom, a única coisa que nos resta é ficar aqui esperando, cara. Até porque em algum momento vai ficar de dia. Ele só nasce em um bioma específico, em um horário específico e ainda só tem 12% de chance de spawnar. Ou seja, pode ser que eu fique horas e horas pra tá conseguindo pegar esse Pokémon. Galera, estou num horário... Na real, estou um pouquinho atrasado, né? Porque ele nasce no 00. Que é esse Pokémon aqui, ó. E vocês entram e se perguntam... Ah, mas esse Pokémon aqui é normal, é um Pokémon normal. Sim, galera. Esse é o Furfrou. E não sou eu que está falando que ele é o Pokémon mais raro de todos. Bom, de acordo com esse site que o Chris me mandou, os 10 Pokémons mais raros da franquia, o Pokémon que pega o top 1 é o Furfrou. E no caso, é esse Pokémon que acabou de spawnar perto dele. Então, agora que vocês já tiveram a explicação, eu tenho que tentar pegar esse Pokémon ali no nível 50. Então, eu acho, eu acho que ele deve aguentar algum ataque, cara. Ah, ele aguenta bastante. Ele é um Pokémon até que bastante tanque. Mas o meu medo é soltar um Moonblast nele, rapaziada. Acho que se eu soltar um Moonblast, eu derroto esse Pokémon aqui, cara. Vou ver se um ataque aqui do meu Guiarados dá um pouco mais de dano. Mas eu estou com medo de derrotar ele. Boa, achei um ataque que dá um dano razoável. Tá, agora que ele já está com a vida amarela, eu consigo começar a jogar Pokébola nele. Eu já vou começar, mano, com a Luxury Ball. Já que ele é um Pokémon tão raro assim, um Pokémon tão bonito, mano, tão cativante, tem que ser na Luxury Ball, cara. Já que é a Pokébola de luxo. É óbvio que ele vai ficar na Pokébola de luxo. É óbvio, é óbvio, cara. Um Pokémon bonito como ele. Deixa eu até pegar ele aqui. Não querer ficar na Pokébola de luxo, galera. Olha isso, mano. Não, você pode falar o que for, mas esse Pokémon é muito estiloso, galera. É muito estiloso. Ele fica um Pokémon de madame, assim. Você consegue mudar penteado e etc. Até porque no desenho mesmo, tem várias pessoas que ficam mudando penteado desse Pokémon. Mas agora que eu já peguei ele, volta só eu voltar pro Spawn, que não é muito longe daqui. É só 500 blocos. Eu vou até em cima dele, galera. Porque, mano, eu esperei muito tempo pra pegar esse Pokémon. Mas, tipo, não foi pouco tempo. Tanto que eu comecei a gravar esse vídeo 6 horas da tarde. Agora é 7 e 21, galera. Sim, já é 7 e 21. Pra vocês verem, eu tô mais de uma hora gravando aqui na Poké Squad, cara. Aí o Breno tá com medo de mim, porque eu tô com uma má fama aí de ser o maior ladrão dessa série, cara. Meu Deus do céu. Beleza, já estou vendo aqui o nosso laboratório científico. E agora eu preciso deixar esse meu Pokémon no primeiro slot. Eu tenho que equipar esse Shiny Charm. E agora que eu já coloquei, né, o meu equipamento Shiny... Salve, Grave! Nossa, cara, que susto, velho. Por que vocês vão me batendo? Ah, sei lá, mano. É que eu não tinha falado com você ainda. Aí eu cheguei complementando, assim, já. Ô, mano, deixa eu te falar. Qual que é a parada ali que vandalizaram o teu cartaz? Vandalizaram o meu cartaz? Vandalizaram o teu cartaz, mano. Cara, eu não vi isso daí, não. Você não viu? Não. Chega aqui, chega aqui. Eu vou te mostrar. Demorou. Porque a gente botou no cartaz aqui como se é mercenário, né? É isso que eu tava pensando. Inclusive, pode fazer um acordo aí, mano. Cara. Se a sua taxa não seja alta. Ah, mano. Olha, ó. Os caras colocaram um bigodinho de canalha, mano. Bigodinho de canalha é muito bom. Eu gostei, mano. Eu gostei. Ah, ficou melhor do que eu tava imaginando, cara. Então, você virou tipo o Abraham Lincoln aí, né? Você virou tipo o presidente aí. É verdade. Mas sim, Breno. Eu sou um mercenário, mano. O que você quer negociar comigo? Ok, primeiro eu quero entender o que tá acontecendo aí. Tipo, o quão caro você cobra pelas tarefas. É que, assim, depende muito, né? Se for um serviço difícil, cobra coisas, tipo, um pouco difíceis de conseguir. Mas, que nem, tem um serviço fácil que eu já cheguei a cobrar um Lucky Egg, um XP alto, tá ligado? Tá bom, seguinte, ó. Eu tô fazendo um time aqui dos pokémons mais raros. Mas eu tenho uns pokémons aqui raros que eu quero pegar. E um deles é um Stilex de cristal. E eu ia pedir pra você pra você achar um Onix de cristal pra mim. Que, tipo, não tem muito segredo. Você fica na Extreme Hills e espera um Onix azul. Cara, eu posso fazer isso. Porém, tem... Eu vou te perguntar. O que você tá disposto a pagar pra mim? Depende, mano. Se não envolver Master Ball, tamo junto. Não, não. Sem ser Master Ball. O que você está disposto sem ser Master Ball? Algo que... Mano, eu já explorei o mapa inteiro, mano. O que você quiser de item, eu tenho. O que eu quiser de item, cara. É interessante. Tipo, não todo item, mas, tipo, eu tenho vários itens aqui, cara. Beleza. Eu vou querer um movimento Z do tipo fada, pode ser? Movimento Z do tipo fada? Ou... Ferry Z, uma coisa assim? Sim, isso daí mesmo, cara. É uma coisa bem tranquila de se conseguir. Tá bom, deixa eu ver se eu tenho. Ó, eu não tenho, mas eu consigo arranjar, né? Tipo, que aí eu vejo aí pra tu. Pode ser, então. Eu vou atrás desse seu pokémon. E depois eu quero esse movimento Z, pode ser? Tá bom. Lembra que é o Onix de Cristal. Você não vai achar o Stilex. Aí você me entrega o Onix de Cristal que evolui ele pra Stilex de boa. Demorou. Perfeito, então. Beleza. Então, aí você vai depois, meu querido. Agora eu tenho que voltar lá e fazer meu pokémon virar Shiny. Você já fez isso, inclusive, irmão? Eu vou fazer isso agora, cara. Ah, eu vou fazer isso agora também. Então, vambora lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, deixa eu vir aqui, ó. Jogar ele ali. Negócio. E usa agora. Vai, 3, 2, 1 e... Bom. Eita. Nossa, ele fica azulzinho. Ele ficou azul, olha. Que bonito. Ficou bonito, hein? O bagulho ficou da hora, ó. Ver aquele de novo mais perto da gente, ó. Olha. Eu achei ele bem mais bonito assim do que da forma normal, pra ser bem sincero. Então, eu também achei tendência assim, véi. Mas tá aí, véi. O primeiro pokémon raro do meu time. Agora tem que ir atrás dos outros e depois vai atrás do Onix lá pra mim. Pode ser isso aí, Onix. Mas vou atrás do Onix. É isso. Valeu, mano. Eu vou... Agora o que que... Eu vou ficar um bom tempo nisso aí, mas tamo junto. Tamo junto, meu mano. Depois eu venho com o seu Onix. Bom, rapaziada. Agora que o Breninho foi embora, eu consegui pegar um serviço com ele. Fazia tempo que eu não pegava um serviço. E é um serviço de não roubar ninguém, então é um serviço bom. Eu vou fazer esse meu pokémon evoluir, cara. Ele é um pokémon bem meme, mas eu acho que ele vai ser legal, ó. Coloca ele aqui. Pega o botão. E vamos lá, galera. Toma. Nossa, ele ficou estileira, hein? Que isso, mano. Gostei do meu pokémon, cara. Falando nisso, até hoje eu nem vi os ataques dele. Até hoje, né? Como se tivesse muito tempo que eu peguei ele. Ó, mas ele tem uns ataques bem interessantes. Ele é um pokémon do tipo normal. E ele é melhor no ataque... É, ele é melhor no ataque físico, mas aqui tá que ele é special. Ele é um pokémon bem rápido, cara. Eu tava entre pegar esse pokémon ou o Porygon, né? Mas eu peguei esse pokémon pelo fato dele ser mais bonitão, assim, cara. Gostei dele. Ele é um pokémon bem bonitão. E, meu Deus do céu, o que que é isso aqui, cara? Eu quero tá vendo o que que é isso daqui. Cara, eu não faço ideia do que seja isso. Ah, ele vende coisas. Pô, da hora, mano. Gostei, velho. Bom, agora que eu já consegui fazer o meu pokémon Shine, né? Eu tenho o pokémon mais raro de toda a Poké Squad, cara. Sim, ele é o pokémon mais raro da Poké Squad. E se você tá falando que não é, cara, você tá errado. Eu não quero saber. Ele é o pokémon mais raro do pokémon, então ele vai ser o pokémon mais raro da Poké Squad. E agora, infelizmente, eu vou ter que ir pra Extreme Hills pra pegar o pokémon do Breno. Meu Deus do céu. Ufa, você finalmente decidiu aparecer, né, amigão? Pra quem está um pouco confuso, eu vou refrescar a memória de vocês. Pra quem não sabe, aqui no nosso servidor de Poké Squad, eu trabalho como mercenário. Ou seja, me pagando uma boa quantia de dinheiro ou me dando um item que seja lucrativo pra mim e eu faço qualquer tipo de serviço. Seja roubar uma pessoa, roubar pokémon, fazer espionagem, descobrir bases secretas ou até mesmo capturar pokémon. Que foi isso que aconteceu no caso do meu amigo Breno RJ. Ele pediu pra eu capturar aquele pokémon que tá atrás de mim. O único problema, galera, é que esse pokémon aqui, ele é muito raro, cara. Eu tô, tipo, mais de uma hora aqui no servidor pra tentar ver esse pokémon. Ele tem nível 41, ou seja, é o nível alto, porém todos os meus pokémon é nível 50. Eu não sei se eu consigo capturar ele batalhando, cara. Talvez se eu usar um ataque que não dê tanto dano, eu consiga. É um ataque do tipo normal, eu sei que não vai dar muito dano. Isso, um ataque do tipo normal quase não dá dano, cara. Então eu vou tentar só enfraquecer aqui esse pokémon pra depois começar a jogar Poké Bola. Até porque o Onix, ele é até que um pokémon tranquilo a descapturar, só que esse Onix aqui é um Onix de cristal, cara. É um Onix muito raro. Então eu acho que eu só consigo capturar ele se eu conseguir cansar ele. Aqui com 43% de vida, dá pra dar mais um tapinha. E pronto, 37% de vida. Agora, creio eu, que só jogando um Poké Bola eu consigo capturar ele. Eu tento jogar essas Grat Ball aqui e vamos ver se eu tenho a sorte. Ah, eu acho que eu não tô tendo sorte não, galera. Ele derrotou aqui meu pokémon, mas eu vou jogar o Guiaradas, que pelo menos é a fraqueza dele. Eu sei que eu não vou tomar muito dano. Mas eu vou até também começar a jogar Ultra Ball pra ver se eu consigo capturar na Ultra Ball. Porque na Grat Ball... Ufa! Na primeira Ultra Ball, cara. É que ele queria uma Ultra Ball, né? Ele não queria a Grat Ball, cara. Não tem um pokémon raro, é um pokémon enjoado. E agora, pelo menos, o nosso trabalho foi concluído. Mas não vem ao caso. Até porque no vídeo de hoje eu quero conseguir a Dynamex mais forte de todas. Sim, pra eu conseguir o pokémon mais forte de todos, é claro. Então hoje eu vou fazer duas Dynamex. Ao invés de fazer uma, eu vou fazer duas. E vai ser vocês que vão decidir qual Dynamex eu vou estar usando no meu time. Esse pokémonzinho folgado tá me empurrando, nem pede licença, cara. A coisa boa é que um dos pokémons que eu quero pra fazer essa Dynamex nasce aqui nesse bioma. E ele não é um pokémon raro, ele é um pokémon até que comum. E tá de dia, então ele nasce realmente de dia. Eu acho que vai ser até tranquilo de encontrar ele. Ele é um pokémon chato de se capturar, mas não é um pokémon chato de se encontrar. E galera, eu encontrei esse pokémon, cara. Encontrei ele, eu nem tinha visto ele no mapa. Mas encontrei ele, caraca, o Charmander é até que grande. Espera aí, isso daqui é a casa de alguma pessoa? Casa do Rafael, meu Deus do céu. Tá, vamos capturar esse Charmander. E depois a gente vê o que pode estar fazendo aqui na casa do Rafael. Mas beleza, ele é um pokémon level 15, então ele tá até aqui no nível legal pra Charmander. Ih, calma aí. E eu vou pegar aqui um Abra que tenha na tree que eu quero pro Charmander. E no caso é esse Abra aqui, que ele é adamante, com habilidade de sincronize. Então se eu capturar um pokémon com um Abra no primeiro slot, esse pokémon vai ter a mesma na tree do que o meu Abra. Cara, e eu vou tentar capturar esse Charmander com esse meu Abra adamante. E aí pelo menos ele vai pegar a mesma na tree do meu Abra. Vou até jogar com o Freak Ball, que é a pokébola que dá mais chances de capturar de primeira. E espero que eu consiga pegar, cara. O Charmander, é, o Charmander é um pokémon meio chatinho de se capturar. Até porque todo pokémon inicial é um pouco difícil. Mas eu acho que se jogar umas Ultra Ball, dá pra pegar um Charmander, cara. Mano bem a real. O problema é que minhas Ultra Ball tá acabando e eu tenho que capturar mais um pokémon, cara. Mas eu tenho fé que o Charmander vai ficar. Ufa, finalmente consegui capturar o Charmander, cara. Já vou até colocar ele aqui na minha equipe, né. E ele está adamante, como vocês podem ver. Tá, esse pokémon aqui vai ser bem útil. Tanto que eu já vou vir aqui na minha bolsa e vou pegar esses Currys que eu tenho, cara. O problema é que eu tenho só 24 Currys. Depois é só ir lá na base e fazer mais. Mas eu já vou até tentar evoluir esse Charmander aqui pra Charizard. E consegui transformar o meu Charmeleon em Charizard. Meu Deus do céu, cara. Eu quase não tinha frutas pra fazer isso. E se liga nesse Charizard, galera. Meu Deus do céu, Charizard bonitão, hein, cara. Com Charizard como responsa. Eu já vou aproveitar também que eu estou aqui na casa do Rafael. Eu vou pegar essas frutinhas aqui. Porque talvez eu faça o Curry até na casa dele. Eu acho que ele não vai ficar bravo se eu fizer o Curry na casa dele, né. Até porque eu só vou fazer um Curry mesmo. Prontinho, rapaziada. Eu acho que dois packs tá bom. E espero eu que ele tenha alguma coisa pra estar fazendo esses Currys na casa dele, né. Até porque ele não ia ter uma plantação à toa. Eu não queria saber porque tem um bolo na frente da casa dele. Mas beleza. Aqui tem um baú. Não tem nada de tão interessante aqui. Mano, a casa dele não deve ser só isso, galera. Não, com certeza deve ter alguma coisa. Seja debaixo do bolo. Não, não é possível a casa dele ser isso daqui, não, cara. Com todo respeito. Não é possível, cara. Ele não tem tudo isso daqui de plantação à toa, não, mano. Não tô ficando maluco. É, galera. Esse cara é realmente maluco, mano. Ele tem um monte de Curry e não tem nenhum lugar pra fazer Curry, cara. Então, de qualquer jeito, eu vou ter que voltar pra minha base. Vamos vir aqui na nossa fábrica de Curry. E eu vou fazer esses Currys aqui na casa do Bruninho. Até porque na casa do Bruninho tem bastante máquina. Ai, meu Deus do céu. Tiraram as máquinas daqui, cara. O que que tá acontecendo? Ah, não. Tirou, não. Pô, foi mal. É só eu sair colocando por aqui, ó. Eu coloco essas frutinhas aqui. E agora é só colocar fogo na panela, galera. E desse jeito, os Currys vão começar a ser feitos. E dando esses Currys pro meu Pokémon, ele vai conseguir evoluir. Ou seja, ele vai ganhar mais níveis e vai ficando cada vez mais forte. Apenas de comer Curry. Aí depois só tem aquele processo chato de ficar o pano em vez e em vez. Mas isso é bem tranquilo. Coisa de uma hora fazendo, você já consegue deixar seu Pokémon bala. Mas agora vai ser só esperar os Currys ficarem prontos. Até porque eu preciso capturar outro Pokémon também. Bom, rapaziada. Consegui fazer aqui o total de 36 Currys com esse Curry especial. Vou até dar esse Curry especial aqui pro meu Charizard. Que é Mystery Class. Eu não sei nem qual classe é essa. Mas vamos ver se... É, não mudou nada no meu Charizard. Mas não tem problema, não. Bom, agora falta pegar mais um Pokémon. E esse Pokémon fica no bioma chamado Wooded Mountains. E esse bioma está a 500 blocos de nós. Porém, a coisa boa, galera, é que agora eu consigo voar, né? Eu tenho o Charizard aqui agora. Eu posso apenas ir voando pros biomas. Ô, coisa boa, cara. Eu tava com saudade de ter um Pokémon do tipo voador. Isso aqui é muito útil, rapaziada. É, tipo, é demais, cara. Já estamos chegando aqui no nosso bioma. Só tem que lembrar como eu faço pra descer com o Charizard. Meu Deus do céu, eu tô subindo cada vez mais, galera. Como desce? Nossa, eu não aprendi a descer, galera. É, às vezes isso daqui pode acontecer mesmo. Bom, mas pelo que tudo indica, é esse bioma aqui, ó. Esse bioma mesmo que nasce o Pokémon que eu quero. Bem pertinho onde eu peguei o Charmander, né? Porém, no Wiki do Pixelmon, galera, tá falando que esse Pokémon é ultra raro. Ou seja, vai ser um Pokémon muito difícil de pegar. E ele só nasce de noite. E está de dia. Ou seja, eu não consigo capturar ele agora. Mesmo sendo ultra raro, ele é um Pokémon que até que me agrada, né? Porque ele tem 25% de chance de spawn. Isso é uma probabilidade bem baixa. 25% é baixa. Mas eu acho que dá pra capturar ele sim, galera. Eu acho que em uma hora eu consigo capturar ele. Ó, vamos ver. Agora é 8 e 19. Eu quero ver que horas eu vou estar conseguindo capturar esse Pokémon. Tá, galera. Isso daqui da frente impressionou vocês. E impressionou mais ainda eu. Até porque eu só tô 13 minutos no servidor, cara. Eu acho que nunca um Pokémon apareceu pra mim tão rápido assim. Já que ele já tá ali na frente, eu vou aproveitar. E meu Deus, eu não lembro onde eu deixei meu PC, galera. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa, ele vai sumir. Eu preciso urgente, galera. Urgente do meu PC, cara. Eu acho que eu consegui pegar outro PC. Ah, eu tenho como eu pegar outro PC. É só deixar de ser burro. Prontinho, é só pegar o PC. E também eu vou pegar mais Pokébola, né? Até porque aqui sempre tem Pokébola novas. Aqui tem um PC. Não sei de quem é esse PC. Mas agora eu vou estar usando ele. Depois eu guardo ali. Tá, cadê o Snorlax? Tá, tá aqui. Beleza, pega o meu Abra, Adamant. Coloca no primeiro slot. E agora é só eu entrar em batalha com ele, galera. Eu vou até jogar um tipo normal, que eu sei que o Snorlax tem vantagem. Que aí eu vou ter garantia que eu não vou derrotar ele. Boa. Mais um ataque, 24% de vida. E agora é só tentar capturar ele. Mano, eu tenho poucas Pokébolas... Não, mentira. Eu tenho muita Pokébola. Dá pra capturar sim. Vamos jogar então aqui a Gratiball. Não é da melhor Pokébola, mas é a que eu tenho, cara. Espero que esse Snorlax queira ser meu. Uh, achei que ele ia ficar de primeira, tá? Eu sei que vocês também acharam. Fiquei aqui tenso. Mas beleza. Vamos ficar jogando Pokébola até o Snorlax querer ser meu. Mas ele tá querendo. Até porque tá girando até que bastante a Pokébola, galera. Então eu sei que ele tá querendo. É, só foi eu falar isso, galera. Que agora a Pokébola não tá mais nem girando direito, cara. Eu sou totalmente zica. Eu sou a pessoa que zica tudo, mano. Aí só porque eu falei isso... Ah, aí acessou. O quê? Ele regenera a vida? Caraca, então ele tá com os ataques bonitinho, rapaziada. Pelo menos ele tá dormindo. Se eu não me engano, ele dormindo é mais fácil ainda de capturar ele. Só vou soltar uns ataques aqui nele. Espero que ele não acorde. Beleza, 9% de vida e dormindo. Vai ser a hora de eu capturar esse Pokémon, cara. 9% de vida. É, ele não quer ficar, galera. Galera, esse Snorlax realmente é bom porque ele tem ataque até que paralisa, cara. Tá muito difícil de pegar esse Snorlax, cara. Vai valer muito a pena também depois que eu capturar ele. Porque ele aparenta ser muito bom pelos ataques que tá soltando nos meus Pokémon. Só que vai ser realmente difícil capturar esse Pokémon na Gratiball, cara. É ter muita sorte. Bom, eu vi que ele aguenta Moonblast, então eu já posso soltar dois Moonblast e um Covete. Pronto, 7% de vida. Ah, e ele regenera. Meu Deus do céu, cara. Não, esse Pokémon que tá de brincadeira com a minha cara. 6% de vida, galera. Meu Deus do céu. Eu tô numa batalha aqui gigante, imensa. Literalmente imensa contra esse Snorlax, que não quer ficar de jeito algum na Pokébola, cara. Eu acho que ele nem deve caber na Pokébola, cara. Eu entendo vocês, Snorlax. Eu realmente te entendi. Ah, mentira. Nossa, finalmente peguei ele, cara. Deixa eu colocar aqui o PC no chão e meu Snorlax já tá até aqui. Ele tá adamante e foi o que eu... É, ele tem os movimentos, sei lá, um pouco esquisitos. Dá pra mudar depois. Já vamos colocar ele aqui na minha equipe. Vamos guardar esse abra aqui, que é bem importante aqui. E como prometido, eu vou devolver o PC pro dono. Aqui na frente, se eu não me engano, tem a casa do Montalvão. Eu já vou até aproveitar e curar meu Pokémon aqui, cara. Aproveitando aqui a casa do Montalvão e vou curar meu Pokémon. Como eu não sou bobo, é óbvio que eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que o Montalvão não tem nada de tão importante não, cara. Nem aqueles dois baús. É, ou ele tinha 12 e outra bom, galera. Isso aqui já é útil. Vou pegar aqui. Só pra não perder um costume, né? Uma vez ladrão, sempre ladrão, galera. Bom, mas agora que eu já tenho o Snorlax e também o meu Charizard, eu já tenho dois Pokémon que é muito meta de ser Gigantamax. O único problema que o meu Snorlax é na Nico, né? Cara, esse Snorlax é o que? É o que? Deixa eu ver. Olha, tem uma habilidade, immunity, não sei pra que serve. Mas eu queria ver o que que ele é. Ah, ele é gigante! Ele é gigante! E é um mini Snorlax. Meu Deus do céu, tá? O que que é isso? Bom, os Pokémon eu já tenho. Agora, a única coisa que falta é transformar eles em Gigantamax. Pra transformar esses meus Pokémon em Gigantamax, eu vou precisar de uma mini ajudinha. Que, no caso, é ajuda com esse cientista aqui. Tanto que ele já tem o Snorlax na Gigantamax. Vocês podem ver ele ficar deitadão aqui. Criar uma ilha em cima dele, cara. Nunca entendi dessa da ilha. Mas falando com ele, ele pode estar liberando a Gigantamax pra mim. Olá, eu sou o Kleber. É um cientista dedicado a explorar os Pokémons e desbloquear suas formas secretas. Eu lhe apresento a MTSP, Máquina de Transformação Shiny Pokémon. Ela pode transformar seus Pokémons em forma Shiny, mas para isso é precisada uma chave especial. Bom, não é isso que eu quero, né? No caso, eu quero a Mega Evolução. Então é só falar com o assistente aqui, que ele vai perguntar o que eu preciso. E eu quero uma Dynamax. Você vai precisar coletar uma Armorite Ori em Rides e depois me entregue para liberar seu Bracelete Gigantamax. Ou seja, eu preciso fazer uma Ride pra conseguir transformar meus Pokémons em Gigantamax. Bom, fazer uma Ride não é tão difícil, né? Então é muito fácil fazer a Rage aqui. O único problema é eu encontrar a Rage, cara. Eu acho que a parte mais difícil mesmo é encontrar a Rage, mano. É só porque eu falei que eu encontrei uma. Meu Deus do céu, não vou reclamar mais não, galera. Vamos então. Acho que fazendo qualquer Rage eu consigo. Isso daqui é uma Rage nível 2. Eu vou até fazer ela aqui com o meu Charizard, que eu já aproveito e testo ele. E vamos lá. É uma Rage de Ratatá, cara. Eu acho que eu vou conseguir fazer numa boa. Já vou usar aqui o Fire Fang. E nossa, eu já dei muito dano nele, galera. Eu já dei muito dano. Uh! O Ratatá quase... Ah, tá. O Ratatá foi derrotado numa... Meu Deus do céu, cara. Foi derrotado numa só o Ratatá. Mas eu acho que eu não consegui as coisas não, mano. O que eu preciso é a Amorite Ori. E bom, como eu não consegui nessa Rage aqui... Creio eu que eu vou ter que ficar fazendo Rage até conseguir, cara. Uh! Galera, consegui! 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 Nossa, finalmente eu consegui, cara. Caraca, vocês não sabem o quanto foi difícil. Vocês não sabem o quanto foi difícil, cara. Agora vai ser só levar esse minério lá pro laboratório que já era. Deixa eu só conferir, tá aqui comigo. Meu Deus do céu, cara. Que difícil. Ah, eu vou até cair aqui, mano. Não sei nem mais o que eu tô fazendo. Eu vou ir voando, eu vou ir voando, cara. Meu Deus do céu, tô até emocionado, galera. Tô até emocionado. Foi muito difícil ter conseguido esse item, cara. Meu Deus do céu, mano. Vamos voltar, que agora eu tenho que transformar esses Pokémon em Gigantamax. Beleza, agora é só eu vir aqui no laboratório desse cientista e vamos pegar aqui com ele tudo certinho, cara. E agora é só eu vir aqui no cantinho que eu tenho a nossa pulseira de Dynamax, cara. Deixa eu ver se tá equipada e olha isso, mano. Tô muito estiloso com essa pulseirinha, cara. Pô, mas é nem de estilo que eu quero falar. Mano, é inicial, cara. Mas é menos... Menos um? Deve tá tendo evento, cara. Porque olha o tanto de Bombasauro que tá tendo aqui. Meu Deus do céu, mano. A Poker Squad não para de ter evento, cara. Agora tá tendo evento de Bombasauro. Mas agora, se eu não me engano, eu tenho que dar essa sopinha aqui, ó. Boa. Pra eles pegarem a leva de Dynamax, ó. Acho que um assim inteiro já vai. Talvez vai. Vamos ver se o Snorlax já consegue ficar aqui na forma Dynamax, cara. Acho que eu vou tentar até ver em batalha. Vamos ver aqui. E... Mano. Mano. Ah, não. Vamos ver o Snor... Deu nem pra ver o Snorlax. Cara, já até sei onde eu posso estar testando isso, velho. Deixa eu só estar deixando aqui o Snorlax no nível 50. Que eu sei o lugar perfeito pra estar testando isso. Pô, e o Snorlax é um Pokémon muito difícil de evoluir, cara. Porque olha o tanto de Curry que eu tenho que dar pra ele evoluir em um nível, cara. Com o Charizard eu acho que vai ser tipo dois ou três Curry pra ele evoluir. Mas agora com o Snorlax, mano, tá sendo tipo uns quatro, cinco. Mas beleza. Vamos subir aqui esse mesmo o Charizard agora. Porque eu sei o lugar perfeito pra gente estar testando a nossa Dynamax, cara. Dynamax. Meu Deus do céu, cara. E eu vou falar pra vocês. É a primeira vez no Pixelmon que eu vou estar jogando com essa forma e não com a Mega Evolução, mano. Então pra mim vai ser algo totalmente novo. Ó, aqui tá o carinha level 50. Eu vou começar primeiro com o Snorlax nele. Vou transformar aqui. E olha isso. Nossa, é Max tudo, cara. É Max tudo. Max Striker. Nossa. Ah, mas assim ele tá na Giganta Max. Ele não tá na Dynamax, né? Eu tenho que aprender então a deixar ele na Dynamax. Porque assim ele tá na Giganta. Mas olha isso. Vai ser todo mundo em pouco... Vai ser todo mundo em um tapa só, cara. Vai ser literalmente todo mundo em um tapa só. E é capaz de levar... É, eu quase levei o time dele só com a Giganta Max. Acho que eu vou derrotar pela primeira vez esse bicho, mano. Soltar aqui o Silveon. Acho que o Silveon vai ser o suficiente pra eu acabar... Não vai ser não. Tá, eu achei que só o Silveon seria o suficiente pra acabar com esse bicho. Mas ele tem uns pokémon muito... Muito orever aqui. Bem, bem 10 os pokémon. Vamos ver se o Fissuri derrota. É, derrotei no Fissuri. Se eu derrotar mais um no Fissuri vai ser ótimo. E mais um derrotaram no Fissuri. E vamos ver se esse vai ser... E não, não vai dar. Tá, mas eu acho que esse daqui é o último pokémon. E o meu Grismal vai levar ele. Ou não, né? Ah, levou, levou sim. É, consegui derrotar o pokémon no nível 50, cara. Eu só não sei como eu faço pra virar Gigantamax, cara. Ó, Maximum Shurow. Será que é isso? Maximum Shurow. Ó, não equipa. Não sei o que fazer com esse Maximum Shurow, não. Mas, ó, ele também nem tá querendo comer direito aqui. Acho que eu tenho que ficar evoluindo o nível deles de Gigantamax. E deve ter algo envolvido com esse Maximum Shurow. Oh, Dynamax level, ó. Ele subiu um. Tá, acho que ele tá no máximo. Vamos ver aqui. Dynamax. Vamos ver. Oh, não é aquele Charizard ainda diferentão. Mas é o Charizard e Dynamax, cara. Eu quero fazer ele ficar o... Não, esse daqui é o Gigantamax, né? Eu quero fazer ele ficar o Dynamax, que é o que muda. Eu só não sei como faz pra mudar, mano. Mas, olha isso. Consegui levar dois pokémon. É, o Snorlax, ele tá... Ele e o Gigantamax ficou melhor, cara. Do que o meu Charizard. Porém, eu quero ver eles Dynamax. Estamos em mais um dia do servidor da Poké Squad. Porém, algo muito ruim aconteceu. E hoje é o dia de maldade. Bom, vocês não devem estar entendendo nada que eu tô falando, mas eu fui roubado. Sim, teve uma pessoa que teve a ousadia de roubar o Crazy 1007, o maior ladrão da Poké Squad. Vocês vão entender logo, logo. Opa, Crazy, tudo bem? Tá. E aí, amigo, como você... Que isso? Da hora esse seu negócio, hein? Ai, cara. Crazy, eu não sou seu amigo, não, tá? Eu sou seu inimigo agora. Cara, eu acho que todo mundo aqui do servidor é meu inimigo, cara. Mas eu sou inimigo por alguns motivos, já que você é do time do Rigobus Alexei, não é? Cara, não que eu sou do time deles, né? Eu sou um mercenário, me pagando ou eu faço qualquer coisa? Não, cara. Você tá no plano do Rigobus pra me roubar com quatro pessoas. Você não lembra disso, não? E aí? Você não viu esse plano, hein, não? Ah, eu tô me pagando. Eu faço aqui me pagar. Ok, cara. Tudo bem. Já que você aceita tudo pro dinheiro, talvez isso aqui você tenha que pagar pro dinheiro pra eu te desculpar, tá? Cara, eu não vou pagar, mano. Põe mal. Você não vai pagar, né? Não vou, mano. Pois é, Crazy. Então eu acho que um Pokémon você vai ter que vir pro meu time. O que você acha? Você tá querendo me roubar? Querendo ou não? Eu vou te roubar. Cara, você não vai conseguir. Se você conseguir, saiba que você não vai ter mais vida, mano. Crazy, batalha valendo do Pokémon, tá bom? Demorou então, fechou. Tá, pessoal. Vamos testar então esse meu Pokémon novo aqui. E, Crazy, eu espero que você saiba que eu vou conseguir ganhar de você com toda a certeza do mundo, tá bom? Cara, o único problema é que meus Pokémon não são nível 100 ainda, mas... E não tá nível 100? Que isso? Pior que não, cara. Nossa, já perdemos então o Pokémon já, Crazy. Tá. Mano, que isso, velho? E esse Tiranita aí? Ai, ai, Crazy. Sabe o que eu fiz esse Tiranita aqui? Porque o seu amigo Alexei roubeu meu Dragonite, então eu tive que fazer ele. Ah, ele fez a boa, né? Ah, não, não fez a boa, não. Cara, você tem um Gigantamax. Eu tenho, você curtiu? Nossa, mas não dá nada de dano, velho. Pois é, mas já meu Tiranita aí, ó. Olha pra você ver, já tirou metade da sua vida. Nossa, esse bicho toma dano do que? Isso, velho. Vai lá, Tiranita, mano. Eu confio em você. Derrota ele por completo. Agora deu ruim. É, acabou esse Gigantamax seu? Acabou. Agora deu ruim. É, já tomou já, Charizard. Nossa, cara. Mano, não tem muito o que eu fazer. Do meu time, né? Você realmente vai querer buscar ele depois? Mano, se você me roubar agora, cara. Eu tô falando... Mano, você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Cara, eu acho que eu vou ter que ver mesmo, viu? Não, demorou ficar vendo só. Porque, ó, esse aí é Silvio, cara. Ó, dessa eu consegui ver. Deu try, boa. Mas tudo bem, cara. Eu vou fazer aqui o meu Dracovic. Caraca, mano, o Dracovic. Se a Silvio tivesse mais vida, eu levaria. Levaria, cara. Levaria, assim, no seu sujeito. Nossa, cara. Mano, eu tô triste. Como eu falei, agora se você perder, eu ia ter que vender um Pokémon seu. Ah, não tem problema. Você sabe que eu vou atrás e eu já curti aqui alguns Pokémon seu. Que você sabe também que não vai ficar muito tempo contigo, né? É, não sei como é que você curtiu. Você vai conseguir só ver dois, né? Já que o seu time tá fraco, ele não conseguiu matar quase nenhum. Cara, você vai ver. Eu vou treinar, vai ter todos os levels 100. E eu vou dar o meu troco. Não vai ficar assim. Tá bom, Cris. Chegamos então aqui na máquina de troco. Você tá na hora de escolher qual Pokémon eu vou pegar, né? É, então. Você ainda não falou qual Pokémon você quer. Deixa eu ver aqui esses Pokémon que você tem no seu time. E, mano, tem um aqui que me interessa bastante. Que é esse aqui, ó. Nossa, cara. É esse daqui? Exatamente, Cris. Esse daí. Pode entrar aqui, ó. Que não, eu vou fazer. Eu vou ser justo com você, tá, Cris? Você vai ser justo mesmo. Quero ver. Vou. Ó, tamo aí um Ratataleu. Nossa, um Ratatá, cara. Um Ratatá. E agora, Cris, ó. Esse Pokémon aqui é meu. Despede dele que você vai ficar um bom tempo sem ver ele, tá? Então, hoje é o dia da vingança. Hoje é o dia da gente colocar o nosso plano em ação e recuperar o nosso Pokémon. Pra quem não sabe, aqui na nossa base secreta... Que não é nada secreta, né? Tem uma salinha de reuniões. Sim, aqui perto da casa do Rigops tem essa entrada aqui, aonde ocorrem as reuniões. E com essa lousa eu vou passar o plano pra gente roubar o Zaniral de hoje. Sim, temos um plano para conseguir recuperar o meu Pokémon. Então vamos lá. Essa daqui é a primeira parte do nosso plano. Como vocês podem ver, tem aqui o Crazy, um celular e o Alexei. E vocês devem estar se perguntando, como assim? Tem o Crazy, tem o celular e tem o Alexei? Vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou explicar pra vocês. O maior problema do time do Zanir é o Tyranitar, que é o Pokémon mais forte de todos. E a fraqueza do Tyranitar é simplesmente lutador em metal. E o Alexei tem um Pokémon que é do tipo lutador em metal. Porém, rapaziada, é o Pokémon inicial dele. Então eu preciso pedir permissão pro Alexei pra ele deixar eu estar usando o Pokémon dele. E é por esse motivo que eu mandei esse áudio aí. Salve, meu parceiro Alexei. E aí, como você tá? Eu sei que você tá viajando, desculpa atrapalhar a sua viagem. Mas então, um maninho aí chamado Zaniral acabou roubando meu Pokémon. E eu queria pedir sua ajuda. Que é só emprestar o seu Lucario, pois a fraqueza do Tyranitar é o Lucario. E eu tenho certeza que com esse Pokémon eu vou conseguir recuperar o meu. E a resposta do Alexei foi uma resposta muito favorável. Até porque ele é da minha equipe, né? Meu mano Crazy, mete e marcha. Pode pegar o Lucario e destroça o Zaniral, fi. Rouba o Pokémon dele logo. Então a primeira parte do plano já tá completa, pois eu consegui a permissão do Alexei pra tá usando o Pokémon dele. Então agora vamos pra fase 2 do nosso plano. Que creio eu que vai ser a tarefa mais difícil de todas. Que vai ser capturar um Riolo, evoluir ele pra Lucario e depois pegar o Mega Lucario. Então eu já vou até pegar aqui o meu PC e já vou voar pro bioma Extreme Hills. Que no caso é o bioma que o Riolo nasce. O único problema é que tá de noite. O Riolo só nasce de dia. Mas isso não vai ser um problema porque o dia vai chegar logo logo. Bom, já estamos aqui no bioma de Extreme Hills, que é o bioma onde o Riolo nasce. Normalmente ele nasce aqui perto dessas pedras e etc. Porém tem um mini problema. Pra quem não sabe, o Riolo é um Pokémon muito raro. Sim, é um Pokémon raro. Então pode ser que demore um pouquinho pra eu tá conseguindo pegar esse Riolo. Porém basta esperar ficar de dia e ver se eu tenho a sorte de capturar ele ou não. Galera, uma coisa boa acabou de acontecer. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ali no mapinha diz que aqui na frente tem um Riolo. Demorou um pouquinho, mas nasceu, cara. Tá, agora eu tenho que ter a sorte de pegar esse Riolo antes dele desespawnar. Tá, espero que eu consiga encontrar o Riolo. Pelo que tudo indica, ele tá realmente aqui na frente, cara. Só falta encontrar ele. Ufa! Encontrei aqui o Riolo. Um Riolozinho... Nossa, nível 8, tá? Vai dar um pouco de trabalho de evoluir ele. Mas não tem problema não. Já vou pegar aqui o meu PC. Com esse PC eu vou tentar achar aqui o meu Abra Jolie. Aqui é o meu Abra Jolie. Coloco ele aqui na primeira. E vocês vão entender o porquê eu peguei esse Abra, galera. Na real, vocês já estão cansados de ver eu fazendo isso com o Abra. Então eu jogo aqui o Abra. Vamos jogar a Quick Ball, que é a Pokébola veloz. Ela tem a chance maior de capturar o Pokémon na primeira jogada. Ih... Ih... Então o Riolo tá desses, cara. Vamos na Ultra Ball, né? Se ele não quis ficar na Quick Ball na Ultra, ele também não quer ficar. Agora tá me complicando, cara. Toma aí, Riolo. Fortalece nós, cara. Preciso de você. Você vai ser um astro. Não derrote meu Abra, Riolo. Riolo, você vai ser um astro, Riolo. Na minha equipe, cara, você vai ser muito feliz. É, rapaziada. Eu tinha esquecido que capturar um Riolo é muito difícil, né? Até porque ele é um Pokémon raro. Tá, mas eu tenho fé que eu vou conseguir jogar. Até porque o meu Silvio é muito lindo. E é óbvio que ele vai curtir ficar do time do Silvio, né? Porque o Silvio é um Pokémon maravilhoso. Cara, eu vou até tentar pegar na Pokébola normal. Porque vai saber que ele é mais caseiro, né? É... 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 A Nature Jolie. Isso, que aumenta o Speed e diminui o SP ataque. Mesmo sabendo que o ataque principal do Riolo, que é o Aura Esférica, é Special, eu acho que ataque físico vai ser melhor, pois eu posso focar na velocidade e bater. Então eu vou ter tanto ataque metal quanto ataques do tipo lutador. E agora que eu já consegui capturar o Riolo, falta fazer uma coisa. Que no caso é evoluir o Riolo. Mas essa não é uma missão tão difícil, é uma missão até que fácil. Porque o Riolo não evolui por level, ele evolui por felicidade. Ó, se eu vim aqui em status, ele tá com 70 de happiness, 70 de felicidade. Quando essa felicidade chegar no 255, o meu Riolo vai simplesmente tá evoluindo. Porém, eu já vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só que antes de tudo, eu tenho que voltar pra minha base. Aqui na minha base tem simplesmente uma fábrica de curry. Então eu vou deixar o Riolo fora da Pokébola pra ele ficar ganhando felicidade. E vou ficar pegando o máximo de berry possível. Pois com essas berries, o meu Riolo vai tá ganhando mais levels. Agora que eu já peguei bastante berry, o que eu faço? Eu pego as berries e coloco aqui nessa panela, do jeito que tá ficando aqui mesmo. Agora é só eu pegar, ó, e sair colocando fogo nas panelas. Que a minha sopa vai começar a ser feita. Enquanto a sopa vai sendo feita, o Riolo continua ganhando felicidade. No começo ele tava com 70 de felicidade. Agora ele já tá com 78. Ou seja, em menos de 10 minutos ele já ganhou um pouquinho de felicidade. Ó, e as sopas já tão começando a ficar prontas. E esses meus curries aqui é só dar pro Riolo. Que desse jeito ele vai aumentando o level. Já tá ganhando até ataque, ó. Se liga, level 15 com apenas uma sopa, cara. E eu vou ficar fazendo isso até o máximo que eu conseguir, né? Até porque o Riolo precisa de bastante level pra conseguir derrotar um Taranitar. Espero que dá nessas curries aqui também. O rapidiz dele aumenta, deixa eu ver. Status... Que isso? Que isso? Com uma sopa 255? Taranitar só precisa de level agora, então. Eu acho que logo, logo ele evolui, cara. Rapaziada, tá evoluindo. Finalmente o meu Riolo tá virando Lucario, cara. E ainda ganhei um Extreme Speed. Aí, a Aura Esférica também. E agora o meu Lucario tá no nível 56, galera. Ou seja, já tá até que bem interessante, né? Se eu for pegar pra ver os status dele, tá com Speed bem alto. E como eu falei, o SP ataque dele é um maior do que o ataque normal. Mas não tem problema, não. E agora pra segunda parte do plano tá completa. Só falta pegar a Mega Evolução do Lucario. Porém, isso vai ser algo um pouco mais fácil de se resolver. Que isso? Tem uma árvore de Natal aqui bem bonitona, cara. Nem tinha visto. Eu falei que seria tranquilo porque aqui, próximo do Spawn, tem esse laboratório Pokémon. E falando com esse cientista aqui, ele me dá a Mega Evolução. Porém, eu tenho que fazer uma missão, né? Liberar a Mega Evolução e ele te dar essa resposta. Você precisa coletar um de Night Ori em raids. Depois me entregue para liberar o Bracelete de Mega Evoluções. Se ele conseguir, você receberá uma surpresa. Ou seja, a chance dele me dar a Mega Pedra do Lucario é muito alta. Ainda mais se eu colocar ele aqui no meu primeiro slot. Porém, pra conseguir fazer isso, vocês viram que eu preciso encontrar uma raid. E o nosso alvo tá ali na frente, hein? Encontrei uma raid aqui, galera. Só não sei se essa raid é level alto. Eu vou até fazer aqui com o meu Silvion, né? Porque é um Pokémon muito bom. E é uma raid de duas estrelas, cara. Então eu não sei se a chance de vir em alto é baixa. Mas, nossa, vamos ver a minha Silvion na Gigantamax, cara. Será que os ataques dela é forte? Nossa, derrotou numa só. Que isso? Derrotou numa só, mano. E eu não consegui pegar esse de Night Ori. Então eu preciso fazer mais raids por aí. Consegui, galera. Nossa, peguei. Caraca, boa. Deixa eu só pegar aqui o minério que tá aqui. E, boa, deu até ali, Crash Complete. Cara, demorou, mas foi, hein? Eu acho que eu fiz umas três ou quatro raids. Vou até aproveitar e vou dar esse XP Candy aqui pra minha Silvion. Merece, mano. Eu vou até pro Spawn em cima do Silvion, cara. Porque hoje ele deu aula, mano. Meu Deus, esse meu Pokémon tá muito forte. Beleza, finalmente chegamos ao laboratório. Vamos entregar aqui. Eu ganhei uma soda. Eu ganhei, eu acho que o bracelete da Mega Evolução. Vou até completar de novo, galera. Porque eu acho que o meu bracelete bugou. Liberar Mega Evolução. E já completo. Peguei. E vamos ver se agora vai. Aqui, ó. Mega Ring. Boa, eu posso escolher entre um óculos. Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar o óculos, mano. Eu vou pegar o óculos. Acho que... Meu Deus, o óculos tá muito feio, cara. Peguei o bracelete mesmo, que é o básico. E aqui, ó. Eu também liberei, mano, o Lucario Orit. Eu falei que se deixasse aqui em primeiro, ia vir. Porém, tem um mini problema agora, galera. O meu Lucario tá só no nível 56. E pra eu conseguir derrotar o Zanirau, ele tem que estar no mínimo nível 100, cara. Então já vou aproveitar aqui, ó. Aí, liberei o Close Combat, que vai ser um ataque muito poderoso. E vamos dar mais uma soda. E ele tá no 64. Bom, ainda falta um pouquinho pra ele chegar no nível 100. Então vou voltar aqui pra nossa base. E vou ficar fazendo curry, pois essa é a única alternativa que eu tenho. Ufa, o Lucario finalmente chegou no nível 100, galera. Ou seja, a segunda parte do plano já está pronta. Porém, agora falta a parte final. A parte 3. E no caso, é eu, mais um amigo meu, ser K. O Zanirau, pra ele não conseguir fugir e desafiar ele pra uma batalha. E bom, como vocês sabem, estamos na fase final do nosso plano. E pra ele funcionar, eu preciso do meu amigo que mora ali, né? Eu fiquei esperando até agora ele entrar no servidor e ele finalmente entrou, né? Até porque o Zanirau também roubou um Pokémon dele. Opa, Rigg, e aí? E aí, Crazy, beleza? Cara, hoje é o dia. Como assim, cara? Que isso? Você não tá entendendo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que isso? Do nada, velho. Cara, eu lembro que alguém fez maldade contigo, certo? É, o Zanirau roubou meu Pokémon, o Yuri roubou também meu Pokémon. Muita gente fez, muita coisa. Então, duas pessoas da nossa equipe tá viajando. Mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar. Vem aqui. Tá, tô aqui. Ó, o Zanirau também roubou meu Pokémon, Rigg. E é por isso que eu fiz esse plano aqui, ó. Se liga. Ó, ótimo desenho, sabe? O que que é isso aqui? Você vai atacar o Alexei? Não, eu mandei uma mensagem pro Alexei pra ele me emprestar o Pokémon, entendeu? Ah, entendi. Olha aqui. Você pegou o Lucário dele. Não, eu fiz um Lucário, o meu Lucário, só que ele deixou eu usar. Ah, ele... Ah, tá. Ô, muito da hora, velho. Aí, ó. Se liga na parte 2. Tá, você pegou o Lucário, evoluiu ele, fechou, entendi. Certo. E agora, Rigg, chegou a sua parte, a nossa parte, mano. Se liga. Esse é o Zanirau e esse é nós dois. Cara, se eu te contar que eu fiz um plano igual a esse, você não vai acreditar, velho. Cara, eu quero ver. Você tem aí... Se liga. Aham, eu fiz esse plano aqui, ó. É um pouco diferente, mas... É eu com cara de mal? Aham. O que você fez? Basicamente, o Yu atacou nós dois. E aí, eu meio que iria, sei lá, conversar com o Zanirau de alguma forma. Só que nós dois iria se juntar nele e atacar, entendeu? Cara, você me deu uma ótima ideia. É, pode falar. É que, assim, eu vi o Zanirau hoje e o time dele tá, tipo, um absurdo. É, ele tá bem forte, né? Falaram que ele tá bem forte. Então, eu tive a ideia. Que tal a gente pedir pra um amigo meu que tá me devendo um favor, falar pro Zanirau, tipo, passar um desafio, captura cinco pokémons, que é isso, que é aquilo, aleatório. E a gente chega quando ele tiver com esses pokémons aleatórios. Cara, é bom, porque os pokémons não vão estar nível 100. Isso mesmo. Genial, velho, genial. Você tem uma bike? Mas quem que é, o amigo? Então. Bike, eu não tenho, mas dá pra pegar alguma. Cara, você pode ir em cima de algum pokémon seu. Algum pokémon seu, dá pra andar em cima? Ah, eu acho que o meu Greninja, ele é bem rápido. Ah, então vamos aí, ó. Bora, bora. Se liga que a gente vai lá na casa desse amigo meu. Então, Higgy, aquele é o meu amigo maluco. Meu Deus, quem que é? Eu nunca vi essa base na minha vida, velho. Então vem aqui, ó. Seja bem-vindo. É, eu ia falar seja bem-vindo, mas pode falar então, já que você é o dono. Então, é... Pra entender aqui uma coisa, vocês vieram em paz ou em guerra? Com certeza em paz, meu amigo Breno. Ah, tá. Porque você veio com o trajado da equipe Rocket e já tava puxando a espada, já. Não, não. Nossa, Higgy, tá vendo esse cara? É verdade, Crank. Você não pode vir com essa roupa, não, Crank. É verdade, deixa eu tirar ela. Pronto. E agora que eu tô sem roupa, Breno, você curtiu? Não, eu prefiro com roupa mesmo, assim. Você fica meio esquisito. Ah, pode crer. Não quero ver você sem roupa, não, amigo. Pra botar de volta aí. Ô, Breno, você pode fazer um favor pra mim e pro Higgy? Depende. Então, Breno, você pode passar um desafio pro nosso amigo Zaniral? É, eu posso, mas pra quê? É porque, assim, a gente tá brincando aqui, eu e o Higgy. Brincando ou não, né? Passando desafios pras pessoas. Fala aí, Higgy. É. E, assim, eu vou falar pra você passar um desafio pro Zaniral e eu fico te devendo uma. Assim, eu te conheço. Eu sei que você vai querer cobrar algo também. É, eu tô precisando, tipo, pagar uma dívida aí. Eu tô meio que ajotando o servidor inteiro aqui. Então, você vai colocar seu nome na lista também de quem tá me devendo? Eu coloco, pô. Você sabe que eu sou mercenário. Eu posso fazer algum serviço pra você depois. Tá bom, então. Ou, se você quiser, a gente pode te dar curry, porque não sei se vocês sabem disso. Ele tem uma fábrica de curry. Ele é um cientista, né? Também tem uma fábrica de beterraba. Ok, então o Crazy vai ficar te devendo. Roubar algum pokémon pra você? Não, eu tô na paz. Eu só quero estudar minhas coisas aqui no mundo mesmo e ficar na paz mesmo. Beleza, então. Ô, Breno, então, assim, o desafio que você vai passar pro Zaniral é o seguinte. Fazer ele capturar seis pokémons aleatórios, que você acha que vai ser divertido. Tá, calma aí. O intuito de vocês, pelo visto, então, já que vocês querem mandar esse desafio pra ele, é simplesmente fazer ele pegar algum pokémon ruim pra derrotar ele, né? Não, 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 Rigg, não. Nada disso. É só um desafio mesmo. Qualquer pokémon, mas tem que ser fraco. Mano, fraco pra médio. Não pode ser pokémon bom, senão perde a graça, né, do desafio. Tá bom, digamos que eu entendi qual o plano de vocês. Eu vou mandar ele pegar seis pokémons do tipo normal. Vocês sabem o que fazer a partir daí, tá? Beleza, então. Ok, ok. Então, beleza. Eu vou mandar ele aqui, mas então, ô Crazy, você vai ficar devendo um favor pro futuro. Tá, e quando ele tiver com esses pokémons, assim, algo assim, você consegue me avisar? Ah, consigo. Beleza, então. Perfeito. Porque, tipo assim, você fala que quando ele pegar os pokémons, pra ele vir pra sua casa, aí eu e o Rigg, já sabe o que fazer, né, Rigg? É, aí a gente... É, bom, enfim. O resto é... Cara, em vez de vir pra minha casa pra me incriminar nisso aí, por que a gente não vai pro, tipo, ao mesmo que ali vocês podem só aparecer? Pode ser, pode ser. Perfeito. Tá, melhor assim, então. Então, eu vou lá falar com ele. Fechou, ó, tapinha aí pra, sei lá, amizade. Que isso? Que isso? Eu sou cientista, amigo, já falei pra tomar cuidado com isso. Cara, mano, o tamanho desse cara aí, Rigg. Isso, galera, nosso plano está dando certo. Cara, é muito bom ter aliados, né? Mesmo sendo o cara, tipo, o mais otário aqui do servidor, o mais ladrão, eu ter aliados, né, galera? E um desses aliados vai fazer a boa pra mim. Agora só eu tenho que ficar esperando lá no spawn? O único problema é que eu tô muito lagado, galera. Mas não tem problema, não. Salve, Crazy. Então, mano. Pá, e aí, avisou com ele? Como combinado, eu falei pra ele o seguinte. Que eu desafiei ele a fazer um time de Pokémon do tipo normal. E eu só tinha curiosidade de saber que Pokémon ele escolheria pra esse time. Falei pra ele que não precisava treinar nem nada. Só montar o time e que ele teria uma hora. E depois dessa uma hora eu estaria aqui no spawn esperando ele. Ou seja, daqui a uma hora ele vai aparecer aqui com os Pokémon tipo normal bem fraquinhos mesmo. Porque eu falei pra ele que ele não precisava treinar eles. Então, você fica aqui esperando ele que quando ele aparecesse eu rouba ele. Opa, perfeito, Brenin. E daquele jeitão, né? Sabe que eu tô te devendo uma. Então, qualquer serviço aí, sujo, limpo, o pai faz, né? É, eu vou vendo aqui o que eu vou pedir pra todo mundo aqui. Porque agora o seu nome tá na lista aqui com o Zani, inclusive. Cláudia, Sings, o Frizz, o Wolf, duas vezes o Morcego, Yuri e agora você. Meu Deus do céu. Mas demorou. É o maior agiota da série. Quando você quiser qualquer coisa, é só chamar. Porque o pai é um mercenário, né? É, então beleza. Então, vai lá. Boa sorte aí com o teu... Seu plano aí. Valeu, vou me esconder por aqui. Tá, pessoal. O Breno pediu pra me encontrar ele aqui. Porém, irmão, eu não tô vendo nem sinal de Breno aqui não, tá? Será que é... Parada aí, meu amigo. O que é isso? Agora, batalha valendo Pokémon e você sabe que não pode recusar. E não adianta fugir. Não, mas eu acho que Pokémon, cara. Pode, beleza. Pode ser o Pokémon que vocês quiserem aí. Vai, vamos batalhar então. Vamos, vamos. Eu quero pegar de volta o meu Pokémon que você roubou. Ah, isso aqui é uma batalha de volta. Ah, então, Cris, já que é assim, deixa eu trocar o meu time aqui. Trocar o time, nada não. É assim. Cara, não, não, não. Você vai fazer uma dessas mesmo, Cris? Com certeza, cara. Eu falei que ia ter volta. Mas você vai jogar sujo desse jeito? Sujo? Aqui é a equipe Rocket, amigo. Mano, como é que você tem o Lucario Mega? Então, aqui é a equipe Rocket, amigo. Caraca, velho, não acredito. Então, Zani, eu falei que ia ter volta, cara. Boa, Cris. Você copia? Beleza, já consegui levar dois Pokémon dele aqui, Hig. Nossa, esse Pokémon dele é nível baixo. O terceiro. Você vai conseguir levar um Pokémon dele, Hig. Nice. Levei aqui mais um. Já era, é o último. Ô, Cris, mano. Ô, velho, quando eu batalhei com você, eu peguei com você e com o seu time normal. Mas você pegou desprevenido, é. Caraca, pessoal. Então, você quer seu Pokémon de volta, é isso? Eu quero meu Pokémon de volta, cara. Tudo bem, cara. Tudo bem. Tá, Cris, eu vou te devolver esse Pokémon seu. Ufa, né? Finalmente. Eu já falei que ia pegar de volta. É, cara, mas eu vou falar pra você. Você jogou sujo. E, Cris, eu vou te falar. Outra coisa. Isso não vai ficar barato, não, tá? O jeito que você roubou esse Pokémon seu de volta foi muito feio, tá? Cara, mas eu vou falar. Isso não vai ficar barato. Os dois vão ver, tá? Sabe o que a gente vai ver, Zaniral? Ah, o que que vai ver? Você perdendo mais um Pokémon valendo os Pokémons do seu time inicial. Ah, não, não, não. Sai dessa aí. Não, vocês estão aproveitando. Não pode correr. que agora você vai peitar o meu Ash Greeninja. Cara, sério, é um que vocês vão ficar... Mano, sério... Não, não, peraí. O plano vai dar certo. Ninguém mandou você atacar a gente. É, cara. Jogando sujo. Ninguém mexe com a equipe Rocket. Já te falei isso que ia vir duas vezes pior. Você não acreditou? A gente avisou. Vocês não quiseram aceitar. Caraca, pessoal. Mano, não acredito que vocês não estão fazendo isso comigo, velho. Mano, eles vão voltar... Eles não vão nem voltar em dor pra vocês, não. Eles vão voltar dez vezes mais forte, tá? Pronto. Você tá ameaçando aqui a equipe Rocket, cara? Cara, não tô ameaçando, não. Estou confirmando que vai dar ruim pra vocês. Ah, é. Você sabe, a gente vem em dois, mas da próxima vez a gente vem em quatro. Ah, é, mano. Pode vir, mano. Na próxima vez eu vou voltar muito mais forte. Parando, eu vou cair mais em papim de amigo seu Niu, não. E agora, mano, fala aí, mano. Qual Pokémon você vai querer? Eu vou querer o seu Dracovic. Caraca, pessoal. Tá, Rigofs, então, mano, entra aqui no PC, mano. Eu tô falando, pessoal. Vocês têm... Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês têm a gente devolver os pokémons aqui. O seu pokémons pode me devolver ele agora. Futuramente você vai pegar de outra forma, cara. E depois eu te dou ele, né? Não, nunca vou dar isso pra você devolver, tá? E outra coisa, mano. Você pode me devolver esse pokémon aqui agora e a gente fica bem, Rigofs. Você é cara de pau, né, mano? É, não. Não sou cara de pau, não, cara. Tô falando que vocês jogaram sujo e isso vai voltar em triplo dez vezes mais forte do que zero comigo, tá? Essa daqui é a Equipe Rocket, meu parceiro. Ai, ai, cara. Não, mano, nem botar fogo nem vocês conseguem, cara. É melhor você correr, cara. Senão eu vou colocar fogo. Geral, prêmio de consolação pra você, ó. Cara, não, fechou, mano. Fechou. Eu vou guardar isso aqui porque quando eu derrotar vocês eu vou colocar isso aqui no chão, tá bom? Agora eu falo pra vocês deitar seus bichos. Ah, vai lá então. Perdeu o pokémon, otário. Boa, Crazy. Seu plano deu super certo. A gente conseguiu. Ah, eu falei. É o pokémon que você pegou, mano. É um dos mais fortes da equipe dele, cara. Uh, eu peguei o Dracovic, cara. Sério, essa estratégia deu muito certo. Então, agora a gente tem que voltar pra nossa base da Equipe Rocket e avisar os nossos amigos, cara. É, fica bem atento, viu? Cuidado. Cara, a gente vai fazer algo bem maior porque tem mais pessoas pra roubar também. Então fica ligeiro aí, Higgy. Tamo junto. Hoje estamos em um dia diferente aqui no nosso servidor da Poké Squad. É um dia diferente pois eu vou ensinar pra vocês a como conseguir Master Ball aqui no Pixelmon. Sim, literalmente hoje vai ser o dia que eu quero estar conseguindo o máximo de Master Ball possível. Até porque eu não aguento mais ser pobre. Todo mundo fala que eu sou pobre, que eu não tenho muita Poké Bola e etc. Então hoje vai ser o dia que eu vou ficar muito rico e vou fazer uma farm de Master Ball e também vou ensinar pra vocês a como pegar Master Ball. Quero falar pra vocês que essa missão vai ser um pouco mais fácil, né? Até porque o nosso servidor da Poké Squad tá vazio. Pois hoje é Natal, galera. Sim, estou gravando esse dia no dia 25 de dezembro. E como só tem eu e o Garcia aqui no servidor, a probabilidade das coisas spawnar só pra mim e pra ele é muito maior. Eu vou explicar pra vocês. Pra quem não sabe como funciona o servidor de Minecraft, eu vou estar explicando. Conforme mais pessoas tiver dentro do servidor, mais o spawn de itens e de Pokémon vai estar espalhado. Se tiver muitas pessoas, vai nascer um pouquinho de Pokémon na onde eu tô, um pouquinho na onde o Alexei tá, um pouquinho onde o Klaus tá e assim vai. Porém, quando tem só uma pessoa ou duas, tudo spawna no local que essas duas pessoas estão. Eu vou aproveitar desse motivo pra fazer a minha farm de Master Ball. E uma coisa que vocês devem estar se perguntando. Tá, Crazy. Como eu consigo Master Ball? E eu quero falar pra vocês que tem três alternativas pra conseguir Master Ball. A primeira e a mais fácil é encontrando em Grotos. Em qualquer mapa de Pixelmon, alguns biomas tem alguns Grotos. E é nesses Grotos que você consegue encontrar a Master Ball. Então, bom, já vamos mostrar pra vocês como se consegue Groto. A primeira coisa que eu vou ter que estar usando é essa Nature Compass, que serve pra mostrar onde tem todos os biomas de Minecraft. Vai ser com essa bússola que eu vou conseguir encontrar os biomas que tem Groto. E no caso, o primeiro é Deserte. O lugar mais fácil de se encontrar um Groto é o Deserto. Tanto que minha bússola já tá até apontando pra cá que é Deserto. E o porquê é um lugar fácil. Porque aqui no Deserto já tem, tipo, essas pirâmides onde você pode estar encontrando a Master Ball. Cara, mas eu acho que alguém já explorou por aqui. Deixa eu só cair aqui na água. Boa! Tem aqui as pirâmides do Deserto. Também é um lugar onde você pode estar encontrando a Master Ball. Mas eu tenho quase certeza que alguma pessoa já entrou aqui nessa pirâmide. Ó, tem a pirâmide. E como eu falei, com certeza já exploraram. Então não vai ter nada aqui. Tá, mas normalmente aqui você pode encontrar alguns itens bons. O problema é que eu não tô conseguindo subir com Charizard. Então eu vou ter que subir com blocos mesmo. Mas eu vou continuar explorando o Deserto porque é quase certeza que você vai encontrar um Groto no Deserto, cara. Tipo esse Groto que eu encontrei aqui na minha frente. Sim, galera. Isso daqui que é um Groto. Bom, e descendo no Groto, o Groto sempre tem uma entradinha e descida. E normalmente nesses Grotos tem uma Pokeluke de Master Ball. Aqui, ó. Falei, ó. Uma Pokeluke de Master Ball. E são nessas Pokeluke que você consegue encontrar uma Master Ball. Beleza, rapaziada. Vamos ver se eu tenho a sorte. Olha só o que que veio. Consegui pegar na minha primeira Pokeluke uma Master Ball, cara. Eu falei que dava certo. Bom, vocês viram que o meu plano funciona e eu vou sair procurando mais. Até porque eu só mostrei um bioma que tem esses Grotos. Chegou a hora de mostrar outro. E bem aqui pertinho do Deserto que eu tava, o segundo bioma está aqui na frente. Aqui, no caso, é o bioma de mesa. Cara, no bioma de mesa... Uuuuh, que isso? Encontrei algo aqui. Que sensacional, cara. Deixa eu girar. Será que tem como girar? Uuuuh, ganhei uma Premier Ball. Que da hora. Tá, isso aqui tinha sido novo. Eu achava que não tinha aqui na Poké Squad. Mas, voltando aqui ao assunto, nesse bioma aqui, galera, é um pouco mais difícil de encontrar. É bem mais fácil você conseguir encontrar um Groto de dia do que de noite. porque os Grotos pelo menos são iluminados. Mas no bioma de mesa, quase sempre tem um Groto, rapaziada. Falando a real da real, eu acho que sempre tem um Groto. Só que você tem que tomar muita atenção. Tomar muita atenção, não. Prestar muita atenção. Porque é difícil, cara. Vou falar a real que é muito difícil encontrar um Groto. Mas, ó, sempre tem range, sempre tem muita coisa aqui nesse bioma, cara. Agora, o que eu estou procurando vai ser o Groto. Talvez, olhando pelo minimap eu encontre algum. Mas é difícil encontrar um Groto mesmo. Ah, acho que achei. Achei aqui, achei, 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 achei. Ufa, consegui achar um sem querer, cara. Esse daqui é o Groto do bioma de mesa. É um Groto bem difícil de se encontrar e, se eu não me engano, o mais simples. Porém, eu consegui encontrar um na pura sorte. Agora, eu quero ver se na pura sorte eu vou estar conseguindo pegar uma Master Ball aqui, cara. Vamos ver. E pei. Peguei... Ah, um TM, galera. Peguei um TM. Não é sempre que você vai conseguir pegar uma Master Ball, mas ela vai pegar, como vocês viram. Tá, então vamos procurar mais um Groto aqui pra vocês. E outro bioma que você consegue encontrar muitos Grotos é a Jungle. Porém, a Jungle tem um mini problema, galera. Como vocês podem estar vendo, a Jungle é gigantesca e os Groto ficam no chão. Então, pelo fato da Jungle ser tão grande, acaba sendo o bioma mais difícil de você encontrar um Groto. Cara, de verdade, é quase impossível você encontrar um Groto. Você tem que ter muita sorte procurar por muito tempo. Mas, como o meu objetivo é fazer uma farm de Master Ball, tem muitas Master Ball, eu vou continuar procurando aqui os Grotos pra ver se eu tenho sorte, cara. Até porque eu sou brasileiro e eu nunca desisto. Sim, galera, vocês não sabem o trabalho que eu tive, mas achar um Groto na Jungle é muito difícil. Eu passei muito tempo procurando até que finalmente encontrei. Nossa, galera, encontrei o Groto, cara. Vocês viram a dificuldade que eu passei pra encontrar o Groto da Jungle. Esse é o Groto mais difícil de todos, mas sim, o Groto da Jungle é exatamente desse jeito. Eu diria que é o Groto mais difícil de se encontrar, mas vamos entrar nele aqui. Cara, ele tem que ter pelo menos... Opa, tá aqui. Nossa parceira Pokeluke tá aqui, né? Ainda bem que ninguém pegou também. Quem seria o doido que iria procurar um Groto da Jungle, né? Só eu, mas beleza. Vamos ver então se eu consigo pegar mais uma Master Ball e que isso? Master Ball! Master Ball! Minha segunda! Minha segunda Master Ball, cara. Meu Deus do céu, falei que a tática do homem é infalível, mas agora eu vou mostrar pra vocês o último bioma que eu posso estar encontrando um Groto. Galera, a nossa Jungle, ela é bem ali na frente e por ironia, saindo da Jungle, encontrei mais um Groto. Um Groto do bioma de mesa barra deserto, né? Aqui tá contando como mesa. Mas beleza, vamos entrar aqui nele. Espero que ninguém tenha explorado. Ah, e tá aqui. Tá aqui a nossa Pokeluke e se eu encontrar mais uma Master Ball, vou falar com essa pessoa mais sortuda do mundo e, uou, um Liftovers. Esse item aqui é muito útil no Pixelmon, galera, porque no Pokémon que eu colocar essa maçãzinha, ele vai ficar regenerando a vida. Então é muito boa, ainda mais colocar no Snorlax. Bom, não consegui pegar uma Master Ball, mas eu peguei um item muito bom. Mas vamos voltar a procurar o último bioma do nosso Groto. E o bom é que logo aqui, bem pertinho, já tem o bioma mais fácil de estar encontrando esses Groto. Que no caso, é esse bioma aqui, ó, o de Floresta. Esse é o bioma mais fácil pra você estar encontrando os Groto. E o que mais vem Master Ball, meu Deus do céu, eu quase morri e cai... Ah, mano, é sacanagem. Sacanagem que eu encontrei um Groto pisando no bioma. Sim, galera, esse daqui é o Groto do bioma de Dark Floresta. Esse é simplesmente o bioma que mais tem Groto, porém, ele não é tão fácil de encontrar, porque ele fica no meio dessas árvores. Mas vamos perder tempo não e vamos estar abrindo aqui essa Master Ball. Eu caí do servidor e por algum motivo a minha Master Ball tá aqui bugada, né? Sem textura. Mas vamos ver se eu tenho a sorte de estar pegando outra Master Ball. Ufa, galera! Mais uma Master Ball na mão do pai. Como vocês viram, essa técnica do Broto é infalível. E eu já consegui três Master Ball usando ela. E vocês viram que a primeira alternativa de se conseguir Master Ball dá super certo, até porque eu consegui três. Mas agora eu vou falar pra vocês a segunda forma de conseguir a Master Ball. É um pouco difícil, mas também vem. Que no caso é derrotando o Boss Ultimate, cara. Então vamos ir atrás de alguns Boss Ultimate pra ver se eu tenho a sorte de conseguir alguma Master Ball. Bom, galera, eu estou vindo aqui pra esse bioma, pois esse é o bioma que mais nasce Boss aqui no Minecraft. Então é só ver se eu tenho a sorte de estar encontrando algum Boss por aqui e tem que ser Boss Ultimate. Mas eu sou brasileiro e nunca desisto e vou ficar aqui no servidor até nascer esse Boss. E se liga, rapaziada, no monstrão que apareceu aqui na minha frente. Um Tyranitar Boss. Espero que ele seja Ultimate. Vamos ver aqui. Ele é Ultimate. Boa! Deixa eu pegar aqui meu PC, já que é um Tyranitar, né? Eu preciso estar usando o Lucario. Acho que eu vou trocar pelo meu Guiarados e espero que eu consiga derrotar ele, cara. Eu vou até usar aqui a Mega do Lucario. E bom, esse aqui é um Boss Ultimate. Esse é o Boss mais difícil do jogo. Calma aí que eu estou com a Dynamax. Vou ter que vir aqui e trocar pela Mega Evolução. Boa! Vamos lá, então. Mega Evolução e Close Combat se eu conseguir. Consegui derrotar esse Boss e não veio, galera. Não veio. É, eu vou ter que ficar derrotando esses Bosses aqui pra ver se eu consigo, né? Ufa! Depois de muito tempo encontrei mais um Boss. Dessa vez é um Ampharos. E cara, como é um Ampharos? Eu vou até mudar aqui. Vou usar a Dynamax e vou tentar jogar o Snorlax nele. O Snorlax Gigantamax. E espero que eu tenha sorte, cara. Ele é um Pokémon tipo elétrico. Eu não sei se eu vou ter sorte pra isso, não. Max Strike, derrotei e só peguei a Mega dele também. É, eu estou com um pouco de falta de sorte hoje. Nossa, galera. Tem um Boss aqui do Charizard correndo friamente frio e eu vou tentar muito entrar em batalha com ele, cara. Calma aí. Vamos tentar jogar aqui o meu Snorlax. Que boas. Snorlax Gigantamax. Espero que eu consiga derrotar ele. Derrotei também. E até o Calm Mind e também não veio o Master Ball. Dois mil anos depois. Ufa, galera. Consegui! Consegui uma Master Ball. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui foi literalmente o quinto Boss que eu derrotei, cara. Sim, demorou cinco Boss pra eu conseguir uma Master Ball. Mas o importante é que vocês viram que isso daqui realmente funciona. E agora eu vou falar pra vocês a última maneira de conseguir Master Ball aqui no Pixelmon. Que no caso é fazendo Rage de nível 4. Desse jeito você consegue Master Ball. Mas eu vou falar pra vocês, né? A maneira mais difícil de todas. Bom, mas eu sou brasileiro e eu nunca desisto. E agora eu vou atrás de sair procurando algumas Rages pra mim, cara. E eu espero que eu encontre Rages de nível 4. Que é essas Rages que eu consigo estar encontrando Master Ball. Encontrei aqui a nossa primeira Rage de nível 4. E ela... Esse daqui é um Pokémon do tipo metal, se eu não me engano. Então eu acho que eu vou usar a Gigantamax do Charizard. Eu acho que é o suficiente pra eu estar conseguindo derrotar essa Rage. Espero eu também ter a sorte de vir uma Master Ball, cara. Ele já veio aqui grandão. Eu tô sem... Eu coloquei na Mega, galera. Vacilei. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar. É, vai dar pra derrotar sim. Vai dar pra derrotar sim. Mesmo sendo uma Rage de nível 4, vai dar pra derrotar sim. Só tem que quebrar os escudos antes aqui. Mas pelo que eu tô vendo, vai dar pra derrotar numa boa aí. Quebramos os escudos e no meu próximo ataque eu derroto esse Pokémon. É, ó. Ametiste, Dynamax, Safira e peguei algumas coisas. É, não veio Master Ball. Mas não tem problema não. Vamos continuar procurando aqui mais Rages. Mais uma Rage de nível 4. Dessa daqui é um Pidioto. Cara, como é um Pidioto do tipo normal, eu vou jogar minha Silvian pra fazer essa Rage, cara. Eu quero fazer com a Silvian essa Rage. Até porque é meu Pokémon favorito e meu principal Pokémon. Vocês sabem disso. Então vamos lá. Rage de Pidioto e já vamos chegar soltando o Moonblast. Não sei se vai dar muito... Muito dano, né? É um Pidioti, na real, no caso. É, o Moonblast dá muito dano. Não preciso nem perguntar. E eu acho que eu vou até tentar capturar esse Pokémon aqui, galera. Eu acho que eu vou até tentar capturar ele. Tá, espero que aqui o meu Moonblast já quebre essas duas placas. Quebrou. Perfeito e foi... Não, meu Moonblast derrotou que é isso. Meus em bastante coisa. O problema é... Ah, agora eu consigo ver as Pokébolas. Eu vou tentar capturar, galera. Eu vou tentar capturar, ó. Vamos ver se com a Ultra Ball eu consigo capturar, cara. Mas eu acho que vai ser bem difícil eu conseguir capturar. É, eu não ia conseguir capturar, galera. Bom, galera. Eu não consegui pegar a Master Ball, né? Fazendo o Raid. Mas eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Até porque eu falei eu tô gravando esse vídeo no Natal. É dia 25. Eu comecei a gravar esse vídeo e era 6 horas da tarde. E agora já é simplesmente 8 horas. Ou seja, eu tô gravando esse vídeo faz 2 horas, cara. Só que como é Natal eu tenho que comemorar e agora eu vou ter que me arrumar pra passar tempo com a minha família. Então, espero que tenha ajudado. E agora eu me tornei a pessoa mais rica da Poké Squad. Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda que assiste a Poké Squad. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor. Bom, como estamos chegando próximo do final do ano, né? Eu acho que o servidor tá meio parado. Mas hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Caraca, o que é isso aqui? Tem uma placa na minha casa. Preciso falar com o seu jeito. Cara, disso daqui eu tenho medo. Até porque eu não sei se vocês sabem disso mas eu já roubei o Pokémon mas o que mais tá me intrigando é isso aqui, ó Para o Crazy Urgente. Bom, vamos ver o que tem aqui. Tem só um livro? Cara, eu acho que é alguém querendo contratar meu serviço. Só pode ser pra isso. Até porque eu não sei se vocês se lembram disso mas eu sou um mercenário eu faço qualquer tipo de serviço. Tá, mas vamos tá lendo aqui esse livro porque eu tô bem curioso. Olá, Crazy 27 Precisamos dos seus serviços e eu garanto que iremos te pagar muito bem. Caso esteja interessado nisso venha para as coordenadas que eu irei escrever na próxima página. Hum, galera interessante então surgiu pessoas que querem me contratar novamente Bom, falou que o pagamento vai ser muito bom e que precisa de mim então é óbvio que eu vou. Então o Alexei tava meio subido me chamou pra testar alguns Pokémons que ele fez e eu vou te falar a equipe Rocket tá um absurdo de forte pois o time que o Alexei montou não é um time pra pessoas fracas. É, galera então tá chegando a hora do Crazy começar a montar os times de Pokémon 100% também, né? Acho que já passou da hora. Mas sem enrolação eu já vou até pegar aqui a Silvia pra voar em cima dela, né? Em cima dele, no caso e vamos de encontro com a pessoa que me contratou que eu não faço ideia de quem seja mas vamos lá. Tá, e pelo que tudo indica fica aqui na frente, cara. A coordenada que foi me passado cara, isso é uma armadilha. certeza que isso é uma armadilha, cara não é possível mas como eu sou otário eu vou querer cair nessa armadilha aqui, mano porque vai saber realmente Oxi o que é isso aqui? Cientista maluco é um laboratório, cara Ô, amigo por que você tá de costa? Estou virando, parceiro Ah, então quer dizer que foi você que me contratou Exatamente eu preciso dos seus serviços Ah, então me fala aí qual vai ser a boa, parceiro Bom, como você viu eu sou cientista e tô com um projeto pra criar um pokémon robótico lendário é por isso que eu preciso da sua ajuda Então quer dizer que você está criando um pokémon lendário Mas qual seria o meu pagamento? Não dá pra virar pra trás não folgado Bom, o seu pagamento será o melhor de todos mas eu só vou pagar quando você concluir o serviço, né? Ah, beleza então o que eu tenho que fazer pra completar esse serviço? Pra isso eu preciso de uma chave e de uma engrenagem pra poder criar esse pokémon e pra ele ter vida Ah, entendi então você quer colocar vida num pokémon Tá bom o que eu tenho que fazer? Você vai ter que capturar dois pokémons o primeiro é o Klink que ele fica nas montanhas de Jilo ele não é um pokémon muito raro mas também não é fácil então boa sorte e o segundo pokémon é o Klek ele já é um pouco mais difícil ele aparece durante a noite no Bioma Taiga pegue esses pokémons e volte para o laboratório pra assim iniciar nossa experiência vou até te dar umas pokébolas de presentinho Que isso, meu parceiro? ia me dar pokébolas e me deu três packs de Ultra Ball bom, se é só capturar esses dois pokémon eu tenho certeza que eu consigo fazer isso bem rápido até porque eu tenho essa bússola aqui que se chama Nature Compest eu posso simplesmente procurar o Bioma que no caso eu quero a Montanha de Neve eu encontrei aqui e vamos ver se tá muito longe tá a 3 mil blocos de distância meu Deus é uma caminhada mas vamos lá bom, rapaziada finalmente cheguei aqui no primeiro Bioma mas tem um mini problema o pokémon que eu quero só nasce durante o amanhecer agora é o amanhecer mas eu acabei de chegar nesse bioma então não tá nascendo nenhum pokémon então eu vou ter que ficar esperando galera até esse pokémon nascer e se eu não tiver a sorte dele nascer agora durante esse amanhecer nasceu 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 eu tenho sorte eu sou sortudo meu Deus do céu muito obrigado papai do céu caraca velho tá por aqui nossa esse negócio do mapa é muito bom porque eu já tô começando a enxergar ele tá aqui ele tá aqui em algum será que ele tá em alguma caverna embaixo de alguma coisa porque eu tô vendo ele no mapa galera eu tô vendo esse pokémon no mapa mas eu não tô enxergando ele mas ele tá aqui ó no mapa ele tá aqui não cara ele não pode achei aqui o pokémon engrenagem o clink não é o clef então acho que eu vou ter que evoluir ele cara tá mas vamos então tentar capturar esse clink e depois só evoluir ele pra clef tá já temos então o primeiro passo só preciso conseguir capturar esse pokémon aqui então vamos aí pokémon fica na pokebola cara você vai ser de grande server tia para crazymim7 cara ele não quer ficar opa capturei esse pokémon agora é só eu pegar ele aqui no pc e eu já vou até aqui ó pegar essa minha bolsa porque nessa minha bolsa tem alguns carries carries não né carry é tristeza né alguns carries desculpa já vamos ver se eu consigo evoluir esse clink aqui pra clef porque ele pediu clef que não clink né então eu vou ficar dando esses carries aqui que eu tenho certeza que eu vou conseguir evoluir ele até porque eu tenho 3 packs de curry cara eu acho que esse pokémon não vai fazer eu gastar mais de 3 packs de curry não galera na real eu tô mostrando mano que eu confundi é o clink mesmo que ele pediu clef que é o outro pokémon cara mas mesmo assim eu acho que ele não evolui não mas eu vou tentar evoluir ele de qualquer forma vou gastar aqui todos os meus carries só pra ver se eu consigo aproveitar também que tá de dia né e o outro pokémon que eu preciso pegar só aparece de noite então eu vou ficar gastando os carries aqui mesmo e ele está evoluindo pra sua última forma cara eu nem sei se era esse pokémon que ele queria mas eu tô entregando a engrenagem bem maior agora eu tenho o clink lag é e ele tem 3 engrenagem espero que o cientista fique feliz com isso bom agora o outro pokémon se localiza no bioma de taiga e eu vou tentar ir na gigante taiga tree porque creio eu que é o bioma que mais vai nascer esse pokémon e tá só a 400 de distância então eu não me encontro muito longe desse bioma rapaziada o único problema é que tá de dia e o pokémon que eu quero só nasce durante a noite eu já cheguei aqui no bioma de taiga cara você viu o que aconteceu é que eu não sei pousar ainda velho para de rir da minha cara mano tem que configurar os controles tem um botão pra cair ah cara porque ninguém me falou isso ah galera como vocês viram mano o crazy 27 foi de balo mano foi de base porque eu não sei pousar muito tempo esperando galera mas o pokémon que eu quero nasceu eu tô vendo ele aqui pelo mapa ele tá na minha frente cara como assim ah mas é nível 52 eu acho que eu não consigo pegar ele sem batalha não e meu deus mano quanto pokémon tá nascendo aqui cara porque eu fiquei muito tempo parado então nasce muito pokémon eu acho que sem batalha eu não vou conseguir pegar ele não galera pra ser bem sincero ainda mais ele é um pokémon do tipo metal vai ser um pouco difícil eu tô sem o meu confuso e o rain mano se tivesse com o meu com ai eu tô com o confuso aqui então é só deixar ele confuso e agora eu jogo as pokebolas cara mas esse pokémon mano eu tenho certeza que ele é um pokémon difícil se despegar ele não é um pokémon ultra raro mas ele é um pokémon raro ele tem de 35% a 50% de chance de nascer e só porque eu falei que ia ser difícil só porque eu falei que iria ser difícil eu peguei de primeira bom cientista você contratou a melhor pessoa do mundo beleza agora é só chegar no laboratório só que esse laboratório fica um pouco escondido e eu não tô achando ah achei a entrada boa ô meu parceiro cientista trabalho dado é trabalho feito isso aí ó porque o Clef que tá aqui e ao invés de eu pegar o clink eu peguei o clinklang que é a última evolução dele eu não sei se é algo bom ou ruim mas eu já fiz essa boa opa crazy maravilha eu não vou nem precisar usar minhas raro e candy perfeito então cara o que eu tenho que fazer agora? coloque os seus pokémons na frente de cada máquina dentro da pokebola que tudo vai começar beleza já que é só colocar o pokémon aqui coloquei em um e agora vamos colocar o segundo prontinho meu cientista maluco o que vai acontecer agora? você tá vendo o pokémon ali do lado? ah esse pokémon aqui? então um vai ser a chave para abrir ele e o outro vai ser a engrenagem para acessar o coração ligue a máquina e tudo estará pronto ah beleza então vamos lá meu deus do céu cientista o que que tá acontecendo aqui cara? calma menino calma vai dar tudo certo deu certo garoto deu certo como assim deu certo? o que é isso? tá aqui o pokémon criou vida ele tava parado ele tava parado eu vi ele tava parado não faz tempo capture beleza então já que é o pokémon lendário vamos lá ai cara espero que esse pokémon seja bom boa acabei de capturar e agora o cientista maluco eu já fiz o pokémon que você queria tanto que tá até aqui comigo meu deus que pokémon incrível cara e qual vai ser meu pagamento? tô esperando até agora garoto meu sonho é me tornar o maior cientista do tipo fada e eu percebi que você foi muito rápido nesse objetivo por isso fique com a maguerna como pagamento pois eu quero que a gente continue trabalhando sempre juntos então fique com ela de presente é sério cara que eu ganhei um pokémon lendário o que que é isso? bom a partir de hoje você aceita trabalhar comigo para estudar os pokémons do tipo fada? bom se for parar pra pensar o Eevee que era meu pokémon inicial virou Sylveon que é um pokémon do tipo fada o pokémon que eu ganhei do Breno de Natal é o HD Voir que também é do tipo fada e se eu for pegar aqui no meu PC eu também tenho esse Grisnow que também é um pokémon do tipo fada ou seja eu já tenho 4 pokémons do tipo fada e 5 agora com a maguerna então eu acho que eu aceito sim cara se meu pagamento for ganhar pokémon lendário ganhar pokémon forte pokébolas etc é claro que eu aceito e por que você tá de costa? tô escondendo os choros porque eu tô me emocionando muito cara ai cara também tô muito feliz mas agora eu quero tá testando essa minha maguerna cara então tamo junto cara muito obrigado cientista meu Deus do céu rapaziada eu peguei um pokémon lendário eu arrisco a dizer que eu sou a primeira pessoa da Poké Squad a ter um lendário e é uma maguerna cara a maguerna se não me engano é do tipo fada e metal ela é do tipo fada e metal e tá no tímido galera é uma maguerna tímide cara eu acho que é uma das melhores natures pra ela tanto que ela tem 150 de SP ataque sem aumentar e ela vai aumentar bastante o speed mas se não for a melhor nature é só vocês falarem pra mim que eu vou atrás do mint pra quem não sabe o mint é o que muda a nature do pokémon o Wolf quer falar comigo no spawn então beleza vamos voltar pro spawn então bom dia opa salve aliado tudo certo mano tudo certo e você eu tô bem eu preciso contratar o seu serviço ufa pode falar meu rei bom eu vi ali a plaquinha do Crazy com bigode né gostou é o Crazy canalha bom eu preciso que você meio que vigie pra mim duas pessoas no servidor pode ser só falar mano eu quero que você meio que tente vigiar o Saniral porque eu fiquei sabendo que ele tem uma base secreta tá ligado perfeito e eu mandei o Rafael ir fazer isso também só que eu tô com um pouco de medo de ele me trair porque eu roubei seis pokémons dele nossa cara beleza então e qual que é o preço desse mês cara eu vou ver a dificuldade das informações mas por enquanto só o mintzinho pode ser e depois eu te falo tipo qual natury do mint ah beleza então mano fechou mas quer que eu plote agora ou depois eu te dou não depois pode ser depois você tem a capacidade muito boa de conseguir item cara fechou então mano eu quero muito descobrir aonde tá a base do Saniral sabe por quê por quê cara se liga nessa foto que eu recebi nossa calma aí nossa ele tava te roubando caraca bom agora que eu vou te ajudar porque ele me roubou e eu roubei ele de volta mano é que tipo assim o Saniral pegou eu desprevenido e me roubou só que eu fiz uma mega armadilha e roubei ele também com certeza eu quero levar todos os pokémon daquele cara inclusive eu tô com um aqui esse daí tá na hora beleza então enquanto se eu descobrir já alguma coisa eu não vou nem falar nada primeiro eu falo contigo e depois eu já roubo ele cara então vai ser dois coelhos numa cajarada só pode ser então eu já vou ir atrás de informações tamo junto é nóis mais um contrato caraca ficou tratado duas vezes em um dia só as coisas estão mudando né é muito bom ser rico e um lugar perfeito pra eu estar testando a minha maguerna antes de tudo é aqui que no caso tem um treinador nível 30, 40 e um 50 e também tem um move realiner que eu já posso aproveitar e mudar os ataques da maguerna só que eu não sei se ela vai ter tanto ataque ela já tem aqui um psi beam já vai ser um ótimo ataque melhor do que esse e eu tenho que liberar mais tanto que ela não tem nenhum ataque do tipo fada por enquanto bom como ela não está tão treinada ainda eu vou testar primeiro com esse treinador do nível 30 né que ele joga uns pokémons bem cabuloso e vamos ver a aurora beam se vai dar dano é com certeza vai dar dano que o SP ataque desse pokémon é incrível o miau também vai tomar só uma na cara pra ficar ali é ó e olha isso toda vez que eu derroto um pokémon automaticamente os status do meu sobe os status da maguerna sobe olha lá então que que é isso eu tô criando um monstro olha aí só subindo os status a cada pokémon que eu derroto eu não sabia que essa minha maguerna tinha essa habilidade especial e eu vou derrotar todos os pokémons apenas usando a maguerna mano você viu aqui o treinador né vocês viram aqui o treinador né beleza então ó vou ó dito e feito vou vir aqui então ó gear up e vou colocar no lugar do defense calma aí tá esse daqui aumenta o defense status então vou colocar no lugar desse deixa eu só procurar meus pokémon aqui no centro pokémon pra voltar pra batalha beleza então agora vamos testar aqui a maguerna no nível 40 mas eu vou colocar antes aqui ó boa o lucky egg na maguerna pra lupar até mais rápido e eu quero fazer esse teste ó gear up vamos ver o que vai acontecer hum meu gear up falhou mas vamos usar mais uma vez tá agora foi ativado o gear up avisou aqui no chat e vamos usar aqui um aurora bean acho que nem vai dar tanto dano vai ter que ser um psi bean é o psi bean já deu muito dano mas eu tenho que tomar cuidado aqui galera que o pokémon esse treinador do nível 40 já é um treinador mais casca grossa e eu tô errando muito ataque não sei o porquê que isso tem recover para de usar recover cara ele vai ficar usando ele vai ficar usando recover mano ah ele tá ficando usando ah ele tá de sacanagem com a minha cara galera ele não tá sendo justo não mano olha o que esse cara tá tá cansei cansei vamos lá maguerna pode fazer essa dancinha boa derrotei o page nível vamos derrotar esse airbox também boa airbox derrotado os pokémon do nível 40 eu não sei se eu vou levar o time todo não galera era para ser bem sincero mas beleza conseguiu para mais um nível e levei mais um pokémon cara não não consegui levar o time todo pô que azar mano mas a maguerna tá tá em dia mano a maguerna tá em dia e o bom que com esses treinadores aqui eu consigo para a velocidade do meu Silvion então é muito bom vir aqui treinar ó o speed do Silvion vai só aumentando mas a gente conseguiu fazer o teste galera pô eu consegui aqui o meu primeiro pokémon lendário e da forma mais inusitada de todas e também caiu um pokémon muito bom a maguerna eu nunca joguei de maguerna rapaziada mas pela primeira vez eu vou precisar muito da dica de vocês tá ligado e dos comentários e é isso agora eu tenho um lendário